Beleza, gravando episódio número 5, Jornada Fozme. Recapitulando, vocês foram salvos por uma necromante muito diferente de cabelo rosa, que tinha tirado vocês de uma enrascada que seria a morte certa de vocês. Para a surpresa de alguns, um artefato maligno estava na mão daquele que seria o bruxo. E ele subitamente não conversou com vocês. E vocês só acordaram e vamos conversar agora. Então, tudo aquilo que vocês conversaram antes foi no off game. Então vocês podem interpretar agora, se vocês quiserem. Estão livres. Vocês estão todos cagados, precisam descansar. E... Boa sorte. Beleza, ele me levanta ali com a mão na cabeça. Eu começo a olhar para um lado, para o outro. Vejo que todo mundo está vivo. Eu dou um suspiro de alívio. Poderia ter sido pior. Vou fazer minha sabedoria aqui, peraí. Vou fazer minha sabedoria aqui, ó. Poderia ter sido pior? Eu olho para eles. Claro que poderia ter sido. Veja. Nós estamos todos na merda. Aquela merda desmoronou. O ritual não foi parado. Você acha que poderia ter sido pior? Se nós estivéssemos votos, teria sido. Alan, eu pego uma pedrinha no chão, taco no alma e com a mão direita, com a mão do bicho, eu mostro o potezinho que está na minha mão. E a mão também vindo. Eu paro. Eles já viram isso já. Eu olho para ele. E agora, uma coisa que vocês repararam, foi exatamente agora o frasco. Frasco da vida. Calma, calma-me. Precisa brigar. Eu entendo o que o homem está dizendo. Eu dou uma... Eu dou uma... Eu dou uma presença espirada ali. Eu olho para o Hashiru, que está com aquela mão de lítia ali. E o coração. Eu falo. Aí, nesse momento, quem estava no presente na hora que foi aberto, quem foi e fez o rei, a alma e o rei. Já acontece para vocês aí. Tem um que está com a alma lavada ali. Beleza. Nenhum de vocês está com o sentimento de culpa não. Esqueci de fechar a porra da arca. Não, é o que ele está vendo assim. Eu olho para vocês e a boca mexe, mas não faz som na minha boca. E eu fico contado com isso. Eu olho para o Hashiru, que é o que ele está vendo. Eu pensei em pegar essa mão. Eu não tive só coragem de dizer isso. Eu não sei exatamente se isso é uma maldição ou não, mas... Eu não fiz nada a pensar que as mesmas coisas podem ser usadas para... Não sei o que ele está vendo. Não sei o que ele está vendo. Eu não sei exatamente se você pretende fazer com isso, mas... Eu acredito que você será capaz de controlar isso. O que é que tem passivo aqui? De que? Percepção? É. Eu tenho 17. Vocês notam que ao longe tem uma cidade. Enorme. Muralhas enormes. Olha ali, uma cidade. Dá algumas horinhas de viagem, mas... Dá para ver. Essa mão poderia ter caído em mãos erradas. Não sei. Vocês só lembram do príncipe agora. Eu chego no alma e estico a mão para ele com o prasco. Uma carinha de pega. Eu? Eu pego o prasco ali. Tem certeza? Como que tu conseguiu esse prasco, na real? Eu fico quieto. É, Hashiro? Não me deixa no espaço, não. Eu tenho que imitar o que a menina fez lá. Eu tenho que imitar o um braile ali, olha. Eu tenho que imitar o que a menina estava fazendo para mim. Eu joguei uma instrução aqui, olha. Para ver se ele não consegue mais falar, viu? Joga com desvantagem, porque ele não consegue falar. Eu vou jogar aqui com desvantagem. Não, 10 minutos já se passaram, seu D4. Rapaz! Não, mas meu D4 é de intuição mesmo, não é do Xerri, não. Ah, de bom. Na minha classe, eu tenho um D4 de percepção e intuição. Eu percebo que ele não consegue mais falar. Percebe, isso aí. Todo mundo está percebendo já. Tu não consegue mais falar, Hashiro? É por causa do... É metajogo falar que é por causa da mão? Que agora a presença não consegue mais falar? Por isso que eu vim 24, é? É, metajogo. Você perguntei o que você falou, você não consegue mais falar? Você não consegue mais falar, cara? O que aconteceu com você? É por causa do que, cara? Eu olho para a minha mãozinha. É por causa dela? Ela tem que ter feito isso de novo. Não, você não precisa, não. Essas coisas, assim, que todo mundo já está entendendo, já vai entendendo. Tá bom, então, cara. Tem um papel aqui? Deixa eu ver. Eu vou ver se eu procuro se tem papel ali dentro. Eu não tenho, velho. Eu também não tenho. Eu olho para quem me chamou. Eu me procuro ficar do seu lado para que as consequências da malícia do Lich não se manifestem. Escreve com esse graveto aqui, no chão, na areia. Eu pego gravetinho. Galera, eu quero ver uma coisa aqui, rapidinho. Vocês viram o frasco da vida, né? Vocês sabem, todos vocês, da história. Todo mundo aí, em relação ao frasco da vida, joga aí um controle. Autocontrole, tá ligado? É sabedoria. Quem tirar um, vai se fuder. Qual é a história do... É só sabedoria. Joga aí. Eu quero ver quem não vai se controlar. Qual é a história do frasco da vida para vocês? Rapaz, hoje eu estou com um dado bom. O frasco da vida, aquele que foi forjado através de um coração de anjo que concede a imortalidade, que foi contada já pela armadura. Quer dizer, o príncipe, não foi nem a armadura. Eu acho que ele não falou da imortalidade, não. É, ele falou. Ele falou. Me lembro, está em vídeo. Ele falou que quando... Eles estão tentando forjar, tá ligado? Um item que concede a imortalidade. Ele tem que dar para ressuscitar, né? Ele tem que dar para trazer alguém de volta à vida. Também serve para ressuscitar. Vocês podem ter entendido também isso, mas você sabe que se consegue ressuscitar da imortalidade. Calma, tu vê que eu estou olhando lá para a montanha aqui, enquanto você escreveu no frasco. Cara, eu olho para a montanha. É uma cara triste, gente. Eu olho para o frasco. Eu pego gravetinhas e escrevo. Posso fazer uma anotação aqui? O frasco escreveu? Tem que fazer alguma coisa para você ver? Tem. E fazer o que? Felicitação. Rapaz, eu escrevi certo. Vem lá, amigo. Eu ia escrever. Foi a... A mulher de cabelo rosa. Beleza. Você escreve e demora isso aqui. Vocês vão ficar olhando para ele, né? Ele está escrevendo e demora isso aqui. Depois de 5 minutos, ele termina de escrever. Beleza, eu escrevi depois. Foi a Necromante que deu o frasco. Está para ser um D4 menos um, né? Vamos procurar um lugar para descansar. A gente está bem acabado agora. O frasco está com você. É porque o minuto é muito rápido e dois minutos é um aceitável. Isso aqui é um D4 menos um. Eu vou pegar aqui. Eu vou anotar aí o frasco. Mas tu tem certeza que tu quer deixar comigo isso aqui? Logo eu. Eu sou burro, cara. Eu olho para você e do de ombro, tipo... E a freia está calada, tá ligado? E freia calada é perigo. É que nem cachorro calado. Quer dizer que está fazendo merda. Eu boto o frasco como aqui. Qual o nome que eu boto dentro? A freia pegou a ração dela ali e está comendo, né? É que nem um animal. Como é que é aí? Como é que é a pergunta, Celoy? Eu boto aqui como o nome do frasco. Frasco do coração da vida? Frasco da vida. Frasco da vida, tá. Frasco da... Isso é o nome que vocês deram aí. Só porque eu falei, entendeu? Vocês bramam o nome que vocês quiserem. Tem como mandar a imagenzinha, Alan, por favor? Tem não. Ah, então depois eu recorto aqui na imagem dela. Eu fiquei com uma dúvida. Se o objetivo desse ritual era esse frasco. E ela concluiu esse ritual. Por que ela nos entregou? Não entendo. Sim, isso que eu queria saber. Mas a gente não sabe. Tá, vamos parar de ficar aqui. Vamos procurar um lugar. Joga a intuição aí, Hashiro. Já que você não é muito esperto. Esperto. Tira 20. Não? Sabe? Não. Tudo bem. Eu falo pro Alma. Alguém pode me ajudar aqui? Procura um lugar pra descansar? Ajuda, eu ajudo. Eu olho pro Alma. Eu olho pro Alma. Aponto pra... Aponto pra... Montanha e passei o coração junto. Aí aponto pro Prasco. Eu acho que eu tô... Deixa o jogo interessante pra entender o que eu tô querendo falar. Porque eu mesmo não entendi, Vini. Ai, ai, ai. Acho que eu não entendi. É, não entendi não, cara. Eu aponto pra tu. Aponto pra montanha. Aí aponto pro Prasco. Cara, vou ficar cansado pra gente pensar o que a gente vai fazer. Vamos, bora, bora. Para de rolar. Eu vou andando ali. Me ajuda aqui, ô... Zorrei. Você vai me ajudar? Posso jogar com vontade aqui? Pode. Procurando um lugar ali pra gente poder descansar, segurar, ó. Por favor. De boa. Ah, lá. Eu pego a larguinha que tá na minha bolsa. Tu é patinheiro, tu é... Qual é o teu terreno favorito? Eu... Não tenho terreno favorito. Só pra saber, né? Eu sou do doco patinheiro. Valeu. Peraí, você tá andando. E vocês vão seguir na ilha, né? Eu vou... Eu vou catar a larguinha que tá na minha bolsa. Legente. Peraí, gente, quem salvou... A gente não viu a mulher. Ela sumiu. Não, mas a gente não viu ela, né? Só pra gostar. Só o Vini, né? Ou o Rastido. É, só. É. Não, tá bom. Mas, gente, como a gente saiu do caverno? Eu vou guardando aquele frasco ali desse da mochila, pronto. Pra não ficar carregando na mão, viu? Eu vou olhar pra ficar... Eu fiz credito, credito. E... Com a melança da... Beleza. Mais ou menos, depois de... 38 minutos, vocês encontram um lugar muito bonzinho pra descansar. Beleza. É o que ela? Vocês acham, no meio da floresta, uma espécie de casa abandonada, toda revirada, com uma mesa caída e uma cadeira caída. E... Sem portas e com o muro quebrado. Mas é um lugar bom pra descansar. Parece que não tem traços de nenhum animal que visitou recentemente. Nenhum animal pesado, né? Menores, vocês veem... Vocês sentem, passam ao redor. E descansam lá, né? Nenhum. Como é que é? Antes de fazer o descanso, eu vou usar a minha mana pra me curar, velho. Mas é o descanso, corta o curto ou longo, rapaziada? Vai ser longo, obviamente. Ah, então eu quero. Beleza, vamos descansar, né? É. Quem que vai ficar do vigia aí? Isso que eu ia falar. Não sou bem pra ficar de vigia, não. Eu olho pra você, Alma. Ah, eu fico. Eu te dou a... Alan, pode curar o Celoy? Pode, ou aí, ele tá... Você ousa a mana. Eu, na verdade, eu vou usar a minha cura no Celoy. No... No Celoy, não. No Alma. Eu fiquei esquecendo o nome dele. É... Magia nível 1, curar ferimentos. Eu não sei como que... Se eu sou gasto na tela. Beleza. Como é que vai ficar? Alguém vai ficar acordado? Todo mundo vai ficar acordado? Eu... Eu sou elf, né? Eu primeiro. Vamos ficar... Revisando aí. É, dá mais revisando. Ah, revisar. Não vai dar descanso... Eu acho que os elfos dormem primeiro. Ah, não pode falar nada. Não sei o que é. Os elfos não dormem. Os elfos meditam 4 horas, tá tudo certo. É. Então, lógico, pra mim, é mais de boa pra ajudar vocês. Ah, não sei se depois disso eu fico em... Eu faço um trabalho leve. Tá, vamos lá, galera. Eu fico aqui primeiro junto com os orneiros. Nossa, eu já cuidou isso aí de vida. Alma. Tá. O bicho é bravo, o vinho. Ah, maluco, tem mais que tem um serodeiro, mano. Você fica, filho. Alma, tu vai ficar cuidando da entrada? É, é. Tá bom. Me joga só um teste de construção pra mim, por favor. De boa. E... Vocês todos vão descansar. Ah, ficou full? Tá bom. Tá bom. E vocês todos vão descansar, né? É, depois que passar duas horinhas eu falei que eu acordo alguém pra trocar de lugar comigo. De boa. Só que... Infelizmente você dormiu. O quê? Dezessete? Uhum. Mas eu tô semi-consciente, tá, né? Então, qualquer coisa, você considera que eu tô... Mas em transe é a mesma coisa de inconsciente. É o que eu tô falando. Não, não. É semi-consciente. Fala na regra. Então. Eu percebo as coisas do certo modo. É. Você percebe de certo modo, tipo... É, eu sei. Mas em todo caso, é tipo... Se você percebe, eu me lembro que é minimamente. Deixa eu só dar uma lida aqui, rapinho. O elfo, ele... Só tem um jeito diferente de descansar. Não é tão especial, não. Em dezessete eu dormi. É claro. Passa por tudo aquilo e tu quer... Com dezessete que o quinze e uma dificuldade moderada nem é difícil. Você já tem percebido que passaram o inferno. Transe. Eles não precisam dormir. Ao invés disso, eles meditam o profissional e permaneceram semi-consciente durante quatro horas por dia. Mas tu tá ligado que essa é a regra pra você dormir, tá ligado? Isso aí não é a regra pra você. Nenhuma habilidade de descanso longo, não. Vai, já precisa de oito horas. Enquanto medita o elfo é capaz de sonhar de certo modo. Esse sonho de verdade, esses experimentais que tornam reflexos, dá através de anos de práctica. E por descansar dessa forma, você ganha o mesmo benefício que o humano depois de oito horas de descanso. É, que é o benefício de descanso, tá ligado? Pra que você não tome penalidade. Dois, por... Meu nome. Desalvoção. Beleza. E o tempo passa e o tempo voa. E você vê, quando você abre os seus olhos, senhores ou rei, que você é o primeiro que acorda, você vê que o Alma, quando se vai lá na frente, tá dormindo. Eu deixo ele dormir ali, sento. Você senta do lado dele ou sento do outro lado ali, pra policiar, né? É, eu vou falar do policial. Beleza. E nesse momento, eu vou deixar vocês verem no mapa, pra vocês entenderam onde é que vocês estão. E vocês serem felizes. Mas então mexam a posição que eu coloquei em vocês. Pode só girar pra ver ao redor de vocês mesmo. Não ligo muito, não. E vocês estão aí. E a noite cai. Desculpa. Saúde. Alô? Oi. Por que eu tô lá fora? Ah, bugou. Bugou pra mim também, tá carregando. Calma, cara. Vocês estão lá dentro, pô. Agora eu não sei o que estava personagens aí, velho. Ah, é esse daqui. Oh, meu Deus. Achei, achei, achei. É que tinha duas imagens unhas. Pronto. Vocês estão aí descansando. Zorrei. É a noite. É. Eu não coloquei efeitozinho no mapa, infelizmente. Mas você começa... O RRPG bugou pra mim, ela. Você tem que entrar? De boa. Você começa a perceber que... Tem uma névoa se aproximando. Eu vou fechar até isso aí pra vocês não ficarem pensando que... Cai. Bugou tudo, não consigo fechar. Tá. E o anévoa se aproxima. Eu vou... Nisso, eu vou me acertar porque... Seus instintos de Blood Hunter... Sabe que isso é um presságio do mal. Beleza. Eu... Pensando nisso então, eu vou... Pedi o alma, né? Tá ali fora também. Eu vou pedir pra entrar. Se você acordar ele, eu mato ele. Eu vim conversar com você. Você escuta isso? Sim. E das trevas ali, da noite... Vindo, andando... Você vê um homem. Eu vou com a direção da pessoa, velho. É. Pode interpretar. Quem é? Quem é você? Quer apostar aqui se ela já tem essa imagem? É, é capaz de ter. Mas não tem mais de tudo. E você vê esse homem aproximando. Quase no robôs. Ainda tá carregando aqui pra mim. Então você é o novo brinquedinho. É, tá carregando aqui pra mim. Mas não tem mais de tudo. É, do rinquedo. E eu... Olhando. Estou. Quem é você? Não sei se esqueceu. De quem tá te manipulando? Eu... Paro. Esqueceu da Karina? É isso. Da Karina. Não, não sei se... Acha mesmo que você está liberto dela? Não. Não acho. Eu sou do clã. Do mesmo clã que você deve servir agora. Você... Tem um outro, não é? Tem um outro, não é? Um menor. Você está tentando dominar sua licantropia. Mas você nem imagina que suas técnicas imbecis que te ensinaram não vai adiantar. No mínimo, você vai utilizar só uma habilidade tão rasa que será uma piada. E quem está dando retorno eu acho que é você, né? É, dá um retorno cara aí. Tá um retorno cara aí. Tá um retorno cara aí. Não, o que aconteceu aí? Só pra eu saber. Não, não, palhaço. Não, caralho. Babaca da porra. Tá vendo a imagem agora? É, eu tô. Porra, Seloy, a interpretação não é pra você não, Seloy. Mas já que você quer saber, deixa eu saber lá uma coisa. Essa imagem tu já tem como NPC? Qual imagem? Sim, seloy. Não. Ah, milagre. Beleza. Abra o mapa até a minuto já. Não, o mapa eu já fechei. Eu fechei o mapa. Eu fechei pra ficar na interpretação, já que eu não fiz efeito de névoa, nem de noite. Então pra não ficar feio, eu só fechei. Mas vocês viram aonde vocês estão, né? Então, Zorreigo. Ele falou isso pra você. Ele disse que suas técnicas vai tirar apenas o mínimo dos seus poderes. E que existe um clã, que é o clã da Karina. Que ele faz parte e talvez ele queira alguma coisa com você. Então, vai falar alguma coisa? Ele tá lá, olhando pra você. Bom, isso não me importa. Não me importa nem um pouco. Então quer dizer que você vai ser meu inimigo? É isso que você está declarando? É isso que você está declarando. Eu não declarei nada. Quem declarou foi aquela mulher me disse quando eu me matasse. Eu sou Arthur. Eu sou responsável por caçar e matar todos aqueles que Karina amaldiçoa sem querer. Ou ao ódio soa inconsequentemente. Me dê um bom motivo pra eu não lhe matar. E do nada a mão dele. E dá uma crescida ali. Ele controlau só uma mão dele. E do nada tá como se fosse uma mão. Um pelo negro. E brilhando a energia verde. Eu vou olhar pra ele. E você vê que todos os pássaros. As corujas que estavam ao redor começam a fugir com medo. Se quiser me matar, me mate. Acha mesmo que eu não tenho coragem? Acha mesmo que eu não tenho coragem? Não, é uma questão de esperar aí. Vamos? Eu estou esperando. E ele te pega pelo pescoço. Vai deixar? Eu vou me passar. Ah, então ele joga o ataque. Deixa eu ver. Tu tem quanto de CA? Um. Ele errou. A mão dele passa e quebra a parede. E todo mundo acorda. Pessoal, nessa hora eu acordo. O que tá acontecendo? Eu me levanto ali. Vocês caíram. Só vem um cara tentando pegar o Zorrey. Quem é você? Eu pego de uma lança ali. E nesse momento, ele olha pra vocês e um brilho muito forte surge. E... E vocês veem que o brilho surge e começa a fazer com que o corpo dele brilhe. E de repente, vocês percebem que um conde de energia dispara dele. Em quem? Em cada um de vocês. Toma. Tô falando aqui e tava mutado. Tô falando aqui e tá com que o corpo dele brilhe. Não. Boa pergunta. Já passou as oito horas, né? Hum... Não. Não. Tá. Fizeram um descanso curto. Jogue dados pra... Não pudemos. A gente já fez antes. E não tem dados pra jogar. Descanso curto pode. Ah, porque você não tinha um dado pra jogar, né? Ah, tá jogado. Não, mas ele esrupou, né? É verdade. É, tem um dadozinho. Tem um dadozinho. E como eu tava full, eu já recupero a minha vida toda. Ai, eu li porque eu só gastei um. E dois. Eu nem gastei, pô. Eu gastei um molhão que ele pôde. Beleza. Alma. Você vai reagir. Vai puxar sua arma. Lutar contra ele. Eu não entendi nada. Repete. Eu iria ajudar o Coisa. Ele tá agressivo. Vai entrar na iniciativa. Você vai puxar sua arma e tentar agir. Beleza. Ele tá contra o seu rei. Se ele estiver lutando contra o seu rei, eu vou ajudar ele. Beleza, você toma isso aqui de dano elétrico. Absorver elemente. Mas antes, deixa eu jogar minha destreza. Eu posso jogar destreza ou não? Isso é rodada de surpresa. Você não pode, não. Absor... Eu não posso nem usar... Não, reação não. Tá, mas eu posso jogar destreza, né? Pra desligar a ponta metade. Pode, pode, pode. CD... É de destreza? É. CD... É 19. Passou? Tá, falhei e caí. Apaguei. Beleza. E... Alma. Você tomou isso. Freia. Você tomou isso aqui. Faz um teste de... Construição. 19. Beleza. Você volta por uma cor anil. E você fica impedido de se movimentar. E você... Cada turno, você vai ter uma chance de se sair, tá ligado? Se falhar três vezes, você se torna pedra. Bicho. Agora... Hashiro. 4. Você toma... Veneno. Nossa, ainda bem que foi tudo que tomou. E é um aí que se tomasse... Tem um aí que se tomasse ela... Está aqui, ó. Nossa senhora. É um aí que eu vou jogar pra ver se eu não movimentar mesmo. É o quê? Construição. CD. É. CD 19, velho. O quê? Construição? É... Não, não. Peraí. É veneno, né? É Construição, com certeza. É. É Construição. Eu só vou falhar, velho. É com 18 pra cima, rapaziada. Mentira. É com... Ah, não. Não, não, não. É... É... Esse aqui é especial. É um raio. Então, é destreza. Beleza. É de 19 de qualquer jeito, né? É de 17 pra cima. Ai... Ixi... Piorou a chance. Alguém salva. Não, é a mesma coisa. Parei. Morri isso aqui, ó. Beleza. É, não deu o que fazer, porra. Ah, eu literalmente morri. Eu não caí. Eu morri. E nesse momento, quando seus amigos estão caindo um a um ali, plantadas rajadas, eu sou o rei, você vê o pior da sua vida de não ter negociado com esse cara. E... Xerri. Xerri tomou 6. Beleza. Xerri, testa a Construição de novo aí. Que a Construição também, que é a mesma cor que a outra tomou. Joga aí. 19. Se você passar, você não é envolvido. É. Você tá envolvido por uma energia a mil e você tá impedido de se movimentar. Você tá... Você tá ali, se levantou, tá ligado? Pra ver o que que era, mas você foi alvejado por um raio. Que veio deste homem. Posso morrer? Não, já disse a CD. Eu devia ter... Eu devia ter falado. Não, liga a CD não. Vou jogar aqui. Daí é foda nela. Mas me deixou dizer, é fudeu. Tá bom. Beleza. E neste momento, o Zorrei, ele deixa a cereja do Ibolo pra você. E você toma este raio aqui, ó. 7. Beleza. Faz um teste de sabedoria. CD19. Você ficou cego. E uma luz violenta pegou em você, te enchei e te cegou. E ele te olha e começa a rir. Seus amigos são lixo igual a você. E... Seu turno, Zorrei. Quer dizer, vamos jogar nessa ativa, né, todo mundo? Pra todo mundo brilhar. Tirando... Tirando o Hashiro aqui. Tirando o Hashiro que talvez volte como morto vivo. Não, eu só queria falar uma coisa. Aquele arqueílima, aquele cara que era pra proteger a gente. Cadê ele, porra? É... Talvez o Carinha esteja aí. Ele esteja vendo o que você mesmo tá plantando. Afinal, foi o Zorrei que... Não entendeu o que deveria fazer. Fala, eu sempre me f***, velho. Eita, o Carinha tirou o 20, velho. Eita, eu não clama não. Eu também me f***. Carinha, olha pra vocês, Zorrei. Eu não tô falando pra você. Carinha, olha pra vocês, Zorrei. Tudo já na merda. Ele... Chega em você e te toca. Faz um teste de rogar maldição. Ele tá jogando. Quem tem... Quem tá acordado? É o Rêmio e a Freya, né? A Alma foi pra casa do caralho. Não, eu tô... Voltando o B. Voltando o B. Joga, por favor. Vocês têm arcanismo, primeiramente? Ou religião? Tenho, tenho. Então, quem tiver arcanismo, joga arcanismo. Quem tiver religião, joga religião. CD15. É pra que esse teste? É pra... Não, o Zorrei, você não... Você joga também, Zorrei. Vai, vai. Vai, vai. É porque dependendo do que for, se acontece inteligência pra... Ele tá fazendo uma... Informação sobre morto-vivo, demônio ou fada, eu posso jogar. Ele tá fazendo uma magia. Eu queria te explicar que é uma magia. Ah, tá. Com a magia, então... Então, joga lá. Se você não tiver arcanismo ou religião, você não faz. Em off, ele tá rogando a maldição. Em uma língua que vocês não estão escutando. Mas vocês entendem aí, abissal? Eu entendo. Então, beleza. Você escuta, Remiel. Eu vou só mandar pra você, viu? Aí você interpreta o seu turno. Mas... Porra, eu não sei escrever a maldição. É a maldição. Tá certo. É porque eu... Ah, eu botei a maldição. Aqui, a maldição. E nesse momento, você só escuta isso, Remiel. E joga... Tu jogou a tua construição? Ah, não. É teu turno ainda. Não é teu turno que joga. Não. Eu tô falando do Zorrei. Beleza. E nesse momento, Freya. Vai fazer alguma coisa. Tu tá mais ou menos 5 metros dele. E tu tá impedida. É, no caso, se eu tô impedido, eu não consigo fazer nada, certo? Então... Não, impedida não quer dizer que você não possa fazer nada. Você pode... Ah, eu só que não tenho deslocamento. Pegar um arco. É, é. Eu não sou babaca, não. Eu vou tentar dar chicote de espinha nele, no caso. 5 metros. Pega, né? Então, vai lá. Dá-lhe. 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 A CD dele... Ih, isso aí não acerta nem o Goblin, velho. Errou. Você dá o chicotão e... No vácuo. Mais alguma coisa? Caralho. Não tenho mais nada a fazer. Se... Não tenho mais nada a fazer, simplesmente. Alma, tu tá vivo, né? Joga o teste de morte aí. Vamos ver aqui descobrir como... Tiro o vídeo. Pile. Ai. Ai. Duas falhas. É, não tô... Ah, o príncipe não tá aqui mais, não, velho. Caralho. Remio, a sua vez. Vou fazer uma medicina no Alma. Beleza. Tu não chega nele, não. Tu tá impedido. Eita. Impedido. A gente conseguiu fazer o descansos ou não? Só um curto. Joga um dado de vida, que é exatamente o que você tem pra gastar. Aí você já aumenta em 100 lives. Aí, 8 de vida. E tá sem mana. Que vocês vão pegar pela noite. Amanhecer o dia? Não. Madrugada. Não tenho nada, porra. Que dia. É, infelizmente, o Zorreio não mediu as consequências como se quis achatear o cara que veio cobrar dele. Uma explicação. O que foi que eu entendi quando eu acordei? Você, Tony, você entendeu que quando você subiu, você acordou, o cara estava de uma pancada muito violenta na parede, terminando de quebrar uma parede que já estava danificada ali. E usou o Zorreio trocando tapa com esse cara. Aí, do nada, quando vocês começaram a se levantar pra vir ajudar, ele subitamente jogou uma energia que brilhou e pegou em cada um de vocês. Eu vou gastar minha ação pra conversar com um cara aqui. Pra tentar entender o que está acontecendo. Diga aí. E aí, eu vou perguntar, o que está acontecendo? Quem é você? Por que está nos atacando? Estou dando uma lição a esse cachorrinho perdido. Pra que ele aprenda que sem a gente ele não é nada. E o que ele é. Então peço por favor, os nossos companheiros, eles estão, o nosso companheiro, ele está à beira da morte, deixe-me ajudá-lo Somente se este homem não resistir a minha maldição Sou rei Eu sei que eu não tenho direito de pedir isso, mas nosso amigo vai morrer Não assiste a maldição, eu não vou resistir Ele já lançou, sou um rei, só ele que entendeu E aí, vai explicar para o Zorrei que ele já lançou o rei meu É, Zorrei, ele já lançou a maldição Ele tem a maldição a ficar cego eternamente, se não conseguir resistir a magia E ele dá um sorrisinho de canto, sorriso sem ver nada Eu irei enxergar a impressão Sim, Zorrei, tenha fé, tudo vai dar certo em determinado momento Beleza, ele estala o dedo e você vê que se solta, Remy Só você, só você No próximo turno, próximo turno Então, Sorrei Vai ficar quietinho ou vai fazer alguma coisa? Vai ficar quietinho Vai ficar quietinho? Beleza, tomou uma falha Você não resistiu Vai tomar uma falha E o carinha, preparação Ele faz alguma coisa ali, que você não entenda o que ele está fazendo Freia E aí, você vai dar uma cortada nele? Caralho Caralho Não, não, não vou não Eu vou falar, caralho, mano, o que está acontecendo, velho? Beleza, faz um teste de construção aí Eu esqueci de pedir para você, faça logo dois testes Pode jogar junto? Pode Beleza, duas falhas você tomou Calma Calma, só tenha um sucessinho, Alma, por favor Eita, bicho bravo Desgraçado Alma, tu não entende nada, mas tu levantou e está pronto para batalha E aí, vai fazer o que? Nossa Quer dizer que ele estava fingindo o tempo todo? Nossa, eu não percebi É de oito, eu entendo, né, cara? Que que é a doença, Alma? Tirei um, pô, tirei um antes, agora tirei um vídeo Agora, eu olho para o cara, como que está a cena da batalha aí, Alan? Meu irmão, você vê que o Heimer estava do seu lado, abaixando para você Você vê o Zorrei parado, tá ligado? Na frente do cara, o cara encarando A mão dele só está brilhando em um verde esmeralda E você vê que a Freia também está parada E aí, tua chance, tu acabou de levantar Palavras, Alan? Pode, a reação livre, mas isso é muito rápido É tipo uma frasinha Beleza, não, não ataca Beleza, nessa hora que ele falou, não ataca Mas nessa hora, eu olho para o Zorrei Eu olho para o cara O Hashiro... O Hashiro não está bem não, galera Vocês perceberam? O Hashiro, ele caiu e ele caiu com os olhos abertos Isso é bom sinal, não O Hashiro acordou e dormiu de volta O Hashiro não está funcionando, não está funcionando Beleza, nessa hora eu pego, eu olho para aquele cara E eu vejo que o Hashiro está morto, Alan, eu sinto isso ou não? Sinto Quem está vendo, menos o Rei, está vendo Morreu o Hashiro Eu sinto o mais sábio, porque eu tenho sentido eu sábio Eu sinto o cheiro dele se mijado, né? Por ter morrido Caralho, Hashiro, morreu o que eu fiz Não, mas está certo A morte não é bonita não, pô Quando você morre Sua bexiga afrouxa Você se caga É muito feio, pô E logo você que morreu envenenado Teus bof está para fora Tua língua está para fora Meu amigo Tadinho, morte trágica Mas, Alva, nesse momento você viu que ele morreu de veneno Se fosse em tu, era de estaquil Ah, mas você que era o cara que eu fiz estaquil também, cara Mas, dessa hora E você com a lança da mão que você pegou do chão, né? Você sente que ela está apavorada Rêmio, me joga aí Um persuasão, um carisma, seja o que for Um desvantagem, cara E boa sorte, cara Matou o amigo dele, velho Vai perder a cabeça fácil Vou te falar um bagulho aqui, Alva Fala tu, fala tu Infelizmente, você não passou porque tem mais três aqui de resistência Sabedoria Então, nessa hora Eu olho para aquele cara Você O matou Por quê? Ele dá um sorrisinho Você e seu amigo deste inútil Mereceram Escolhe o melhor seus amigos Fala jogo, você dizer que ele matou o cara, viu? Não, o Alva Não, peraí Ele entendeu que foi raio para tudo que é lado Ele viu os raio vindo Paca porra Eu vi também Viu? É porque você caiu Você caiu, tá ligado? Beleza Mas você viu raio para tudo que é lado Cada um de vocês levou um raiozinho no peito Nessa hora Alan Se eu não tirar a CD20 aqui De paciência Eu vou atacar o filho da puta Beleza Você fica em paz Mas você faz com desvantagem Você faz com desvantagem É verdade Você não faz o aval não É E nessa hora Eu muito puto Não me controlo Seu amigo morto daquela forma ali Trágica E ele logo E ele que sobreviveu E nessa hora Eu sabendo Não sabendo Que é a coisa mais inútil do mundo Eu pego E ataco o cara Beleza Você percebe que sua lança não levanta E você está travado E ela não vai com você Por que? Eu acho que é ela que está parando Só se sente pavor nela Aí joga de novo o teste Agora com vontade Do que? De se acalmar? É Ih, você não acalma não Vai sem ela? Não acalma não E nessa hora Eu sinto que E ela não quer que eu vá Ela cravou no chão Tá ligado? Na sua frente E está imóvel Eu olho para ela Espera aí rapidinho Não Eu levei a gata Vou ver Beleza E nessa hora Que ela me para O meu ódio é tanto Eu vou dar ataque de oportunidade Jogo o carisma dela Quem tem percepção a 15? Remil, tu percebe que esse cara Ele teve um turnozinho Antes de o alma levantar E a mão dele está O dedo dele está brilhando Com a energia bem maligna Beleza O alma não está vendo Beleza Na hora que o alma passa O carisma Primeiro da lança Ela faz com vontade Todos os carismos Que eu já ia decretar Isso pra mim? Não, não, não Já fez todos os testes Que deveria Na hora que você corre Para lá Para só cair Do jeito que dá Você viu o Remil Vai Remil Acerta Sai com vontade Porque ele não está vendo Não Decreta pelo menos Para incapacitar Senão ele morre É, para incapacitar Não, dá para matar Eu quero ir para o lado Comigo Vem, sua mãe Beleza Acertou E nesse momento Você só cai no chão E cai desmaiado Alma E você vê, tá ligado Ele dá um sorrisinho Você foi esperto, garoto Seu amigo ia desintegrar Caralho, eu ia dar desintegrar É? É Não, não brincando Ia ser Deu da morte E ele olha Para o Zorrei Beleza Alma Pacote Dormiu Ele é crescido Que iluminamos Não vai fazer nada Não, né? Amigos Eu vou fazer a medicina No Alma Para estabilizar Ele está estabilizado Está estabilizado Você decretou Para incapacitar Batendo na cabeça dele Você bateu na cabeça dele Ele caiu inconsciente Então eu vou chegar no Hashir Para ver se ele está bem Está bem morto Velho, eu estou bem Velho Tu vê Bem pra caralho Você vê que Não podia ser uma morte Mais agonizante Beleza Já sei que Não vai fazer nada Fique só parado Zorrei E aí Zorrei Vai resistir? Beleza Nesse momento Eu senti o cheiro Do Hashiru morto Eu já comecei Eu já comecei Ficar puto Com o cara E vira o player Galera Para com isso Tá tudo o Hashiru O alma Pira de vômito Aí eu pego a espada Espada amaldiçada Eu falo Para a espada Eu não sei o que você vai querer de mim Se você me der poder Para matar esse filho da puta Você perdeu a minha alma Você Eu tenho que acompanhar com ela Beleza Nesse momento Que você faz isso Ele percebe que você está reagindo Velho E na hora que você fala Com essas palavrinhas aí Ele Então é assim Beleza E ele como ele estava engatilhado Dentro da morte Ele faz o Nidunite Salame Minguim ali Quem está em pé Freya E o Rêmio Né O Nidunite Salame Minguim Ele vê que a Freya É muito inútil Então a porcentagem da Freya É muito maior Alan pode repetir aí Eu perdi esses momentinhos Carro Você vai saber Daqui a pouco eu repito Para você Porque aí já Ai 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 Eu não acredito nisso Eu não falei Que eu vou ter isso Tipo Há 10 minutos atrás Que acontece Infelizmente Você escutou o Rêmio Que O seu amigo Ele puxou uma arma E tentou É uma arma Que ele andava com ela Essa arma Tem uma lâmina vermelha Escarlada E ele nunca usou Essa arma Para ele Ele Estava usando ela Mas Tu nunca usou Verdade Tu nunca usou Não Sempre guardou ela E do nada Ele falou algo E tentou dizer Não sei o que eu vou Que você vai me dar Que você vai querer Mas me dê poder Para matar esse cara E você viu Que o cara Achou ruim Então vai ser assim E do jeito Que ele estava Preparado O dedo da morte Ele só olhou Para você E para o Rêmio Para a Freya E nesse momento Infelizmente Como você parece Ser um clérigo É um alvo Maior Eu vou jogar no dado A Freya Está aqui Ela vai ter Uma porcentagem menor Mas se você tem Uma maior Vou jogar no D100 Quem que ele vai ter O dedo da morte Boa sorte Ele mira em você mesmo Porque você é o alvo Mais prioritário E quando ele dispara Tem teste E essa é a É construção Joga aí Não fala o CD não Não fala o CD não Não vale É Se tem luck Não mas ele Ele já sabe o CD Então Mas joga Eu ia deixar jogar o luck Não Para de jogar Não vou usar o luck Beleza E você acabou De levar o dano Total 100 pela metade E reza para isso Não ultrapassar Se o máximo E o dano É isso aqui Olha o dobro do máximo Relaxa Relaxa Dá uma respirada aí O dano É pouco Eu também caio Eu vejo Eu vejo Morreu Mas reza para não ultrapassar O máximo Só o grito Nesse momento Você só sente o Hemi O dano grito E caindo no chão Zorrei É sua vez Você vai fazer o que? Você vai se tornar Com a arma? Eu acho que a vida do Hemiu está errada E quando você faz isso Zorrei Quando você tenta Desesperadamente pedir A arma que te ajude Você se lembra da regra que eu tenho criado para ela? Eu nunca te disse O que eu te expliquei sobre a arma? Você falou que ela tinha uma maldição E que se você não está sintoniza Com ela eu descobri Só isso que você falou E você teria que descobrir Tu descobriu, Hashiro? Hashiro Não A gente está nível 3 Eu pensei que estava todo mundo nível 2 Não, pô 3 Você percebeu nível 3 aí, pô E nesse momento Zorrei Você escuta mentalmente uma voz Agora que você está desesperado Você quer ajuda? Eu digo Tudo que eu quero é ajuda Você já leva minha alma Faça o que tiver Eu não me dirijo Eu só quero matar esse engraçado Você vai tentar matar uma criatura igual a você Tem uma cidade próxima aqui Você vai destruir tudo que tiver ao redor na batalha Tem certeza que você quer isso? Eu vou ser sensato já que você não tem isso Posso fazer algo melhor para você Você quer que eu tire ele perto de você? Eu consigo E a arma começa a brilhar Eu falo Tudo bem E nesse momento O cara Percebe que a arma energiza E ele fala Tente acertar o ataque Só isso E nesse momento Se dá-se o melhor golpe Aí Você percebe que ele esquiva Este é o melhor ataque que você tem Ele dá um sorrisinho Quer dizer Tu não está vendo o cara Tu faz com desvantagem Joga com desvantagem Não Mas eu tenho Quando é teste Para percepção Tem vantagem Beleza Então no final do seu turno Já que você fez o seu ataque Faça mais um Construição CD19 Porque a habilidade ainda está funcionando Se você falhar três vezes seguidas Você fica cego para sempre Quer dizer Para sempre não Por 24 horas Mas como ele amaldiçoou você Você está fulido É Mais uma falha E carinho Então quer dizer Que você está com a lama escarlate Eu vou usar nessa mão Eu vou tentar dar para ele A maldição de sangue Vou dar normal Porque Ele faz teste por CD19 Tem certeza Tem Pode ter teste por CD13 Ah Tu vai dar a maldição de sangue nele? É Beleza Eu vou dar normal Vamos publicar Quanto é que é o ajuste? É Ele faz CD13 Passou CD13 Ele passa Facinho Atributo maior dele é a Construição É força Ah é força? Mas passa de um jeito Infelizmente Daria 14 Passou Beleza E aí Ele olha para você Se a faixa de você Sai de 3 metros de você Pode dar o ataque de oportunidade Tá Mas antes jogo intuição Posso dizer que sou maligno Já errou Mas jogo intuição Você mudou Joga intuição É Então esse foi o seu ataque mesmo Beleza Na hora que você Vai tentar pegar ele Você vê que é estranho Alguma coisa Mas você errou Mas você errou E Nesse momento Você vê que ele está olhando para você De algum lugar E você não sabe Porque você está cego E você só tem percepção de 3 metros E ele vai fazer uma furtividade Vou jogar só um D20 aqui E não vou dizer quanto que é o ajuste dele Beleza Ele te passou muito E Freia Você não está vendo ele Freia Mas você viu Porque você não estava cega Que Ele simplesmente Deixou um Como se fosse Turvo Turvo Invisível Ali E se saiu É porque O Zorrei Não conseguiria ver Ele invisível Mas ele ficou invisível Na frente dele Só sumiu Assim Na verdade Dá Só que não está acertando Porque Ela não é espada Mais 40 Tá ligado Porque o primeiro Se eu tivesse colocado O ajuste dela Não acertaria Porque 20 Não é a CA dele Ele eu fiz baseado Em um Overlord Que tem aí E essa dele é 22 E ele tem escudo arcana Na limite 7 Só para recapitular O O Senado O Rashido caiu no chão Foi aberto A espuminha do lado da boca Agora O Rêmio O Rêmio também caiu agora E o Alma tinha caído Mas se levantou E o Rêmio para salvar o Alma E salvar a situação Derrubou Só que o Zohrace Foi tomado pelo ódio Talvez Você não é muito intuitivo Foi tomado pelo ódio Você não sabe muito o motivo Ai eu vi o cara Ela é intuitiva Ah Tu tem quanta intuição? Ela não é inteligência Ela não tem inteligência Eu sou sábio Não Mas É Mas ter sabedoria E não ter intuição Mesma coisa que Cagar e limpar o cu Com bosta Não tem nem a deixar Imagina essa merda Tá E aí E aí Sua ação Você tá presinha Lá no lugarzinho Jogar o teste Não Só no final do seu turno Primeira vez você faz uma ação Aí no final do seu turno Você faz o teste Se você falhar três vezes Você vai para simplificar Aí você tá fulido Ixi Aí eu tinha uma merda Ô porra Cara E a precificação dele dura pra sempre Eu vou passar Acho que eu vou usar o Truque Resistência em mim Calma aí Só deixa eu dar uma lida daqui de novo Pra poder Resistência contra armas De contusão É E você vê que o pau tá comendo O Zorrei começou a atacar ele Não O Zorrei começou a atacar ele Cara Cara Eu vou usar Por causa que eu vou Eu prefiro dar um D4 Pra tentar Não me fuder do que Então vou tentar usar o Truque Resistência em mim Pro cá Tipo Eu não Eu posso mover os braços Certo Então vou usar o Truque Resistência em mim Pra ganhar um D4 É Fazer isso Infelizmente eu não vou poder fazer nada Pra tentar me soltar Beleza E no final do seu turno Você já joga seu teste Aí sua Não dê 20 E mais o Mascador de Constituição Mas um D4 Vai Boa sorte Menina 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 Tão nova Nem casou E do nar se quebra Mas você não pode se movimentar Que acabou seu turno E nesse momento Alma Desacordado Remil Remil Joga o D100 Descem pra mim Descem pra mim Por favor Remil Descem pra mim Por favor Remil Só pra ver uma coisa Se acontece Nada Por enquanto Fica morto Aí Zorrei Zorrei Eu vou Andar na direção dele E atacar ele Beleza Você não sabe Daqui ele está Ele fez furtividade Fez A direção Que foi Fez furtividade E você não sabe Que direção Ele foi E você Fica cego A partir de 3 metros Ele já falha Com vontade Mas E você Gacha seu turno Você não acha Ele E você Fica aí Porque você Não pode Preparar a ação Porque já Gacha o turno Não acha ele E nesse momento No seu último turno Boa sorte Fazer o seu último teste Para não ficar cego Eternamente Espero Que você Tenha uma vida Muito divertida Zorrei E no dia Que você Recuperar Sua visão Eu juro Que eu venho Arrancar o coração Do seu Coração Enquanto isso Sofra Sofra Para você Aprender A nunca Trair o clã E nesse momento Você não sente Mais ele Beleza Eu vou Correndo Direção Rastro Na hora Beleza Joga aí Percepção Com desvantagem Por favor A minha Passiva Ficaria Presa Porque Como você Tá afastado Dele E tá Mais de 3 metros Você não sabe Então Ela ainda ia matar ele Não é ele Só que tá fedendo Não Tem um outro Que tá torradinho Ali Eu só errei Um pouquinho E você Bate ali Procurando Você vê Que chega No Rameel Você toca E você vê O Rameel Lá Beleza Eu vou procurar E você procura E do outro Cheiro Que você Já que encontrou O Rameel Você vai pro Racheu Depois em seguida Freia Você tá lá Você tá vendo Essa cena Eu Eu Não me importo De morrer Mas E aí Eu começo A palpar O corpo Procurando E aí Joga Inteligência CD10 Beleza Você lembra Que foi dado Para o Alma Beleza Então Eu vou procurar O Alma Beleza Você procura Tateia ali E acha Você vê lá A bolsa dele Vai vasculhar O Alma Tá desacordado Beleza Me joga um teste De construção Alma CD10 Porque Você vai sentir Alguém vasculhando Na sua bolsa E você vai ficar Balançando Aí talvez Você acorde Acordou Você tá acordando Você tá vendo O Zorrei Parecendo um autista Olhando pro vento Mas Mexe na sua bolsa Pra pegar O Zorrei O que Onde está Aquele desgraçado Eu já peguei Quando você Gira a sua cabeça Só vê O pobre coitado Do reino Dessa vez Morto Tá no dia Aberto Caralho Ele já saiu E você vê O brilho Dos olhos Do Zorrei Não existem Ele tá seguindo Eu tô procurando Ele e tal Eu acho O coração Você vai ver Alma Ele puxando O coração Da sua bolsa O frasco Da vida Eu olho Ele pegando O coração Mas aí Eu me lembro De tudo que aconteceu Né Espere Eu pego O coração Da mão dele Eu não vou deixar Não Deixa Então Tu faz Normal Né Porque você Tem percepções Cegas Não É vantagem Dependido O fato Que é normal Como é que é? É vantagem Percepção Quando Eu tenho Percepção Não tem Percepção Não Mas Mas Depois que depende De audição Ou É vantagem É normal É Mas No caso É percepção Procurar Não é pra Coisa Ah Então Se ferrou Você não tem Percepção As cegas Falei Que eu Que eu Meu teste Percepção Pouco Que depende De audição Ou de Ofá Que é Só o que Eu consigo Então Faz com Desvantagem O teste De destreza Aí Por favor Deu dez Desvantagem Beleza Você Toma Você Toma Na mão Dele Ali Eu Vejo Ele Pegando Espere Você Já Não Fez Besteira O Suficiente Beleza Nesse Momento Eu Quero Que você Eu Quero Entender A mente Do Zohei Zohei O Rêmio Tá Caído No Chão E O Hashiro Também Os Ambos Estão Mortos Você Na sua Mente Vai Ignorar O Rêmio Pra Reviver O Hashiro É Isso Na Minha Mente O que Eu quero É Dar Minha Vida Pra Fazer O Hashiro Na Sua Mente Tá Bom Tá Bom E aí Você Tá Indo Pra Lá E Joga Iniciativa Vocês Dois Joga Iniciativa Vocês Dois Engraçado Que A Aí Beleza Você Tem Uma Chance De Par Ele O Que Quer Fazer Eu Chego Até Ela Eu Vou Dar Um Tapa Na Cara Dela Mas Não Pra Derrubar Só Moral Mesmo E Pá Vesse Se Toca Garota Olha O Que Aconteceu E A Primeira Que Você Vê O Puto Volta Desse Nível Você Vê O Que Tá Aconte Cê Acalma Já Deu Mer Vai Jogar O Intimidação Então Se Tu Fizer A Coisa Errada Vai Ser Tudo I Vão Joga Beleza Tirar Quanto Onze Só É Infelizmente É Tá Resistência Sabedoria O Puto É Passou Você Não Tá Intimidado Não Aí Fica Com Você Aí Se Você Ignorar É Igno Noz E Aí Eu Vou Lir No 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 Achil Toco Ele Que É O Lado De Beleza Quando Você Toca Infelizmente Você Vai Fazer Com Desvantagem Mas Faz Bota Na Boquinha Dele Aí Desvantagem CD 10 Boa Sorte Destreza Deu E Você Dá Na Boquinha Dele Ali E Quando Você Dá Na Boquinha Dele Ali Você Joga Um Descem Hashiro Boa Sorte Tem Inspiração Quer Jogar É Alguém Tem Mais Eu Dou Todo Mundo Inspiração Vai Vini Mas Não Não Usa Linha Também Usa Do Zor Rei Vai Subir Se Tirar 100 Fica Louco Vira Algiva Nuclear Não Mas Você Fica Com Menor Valor É Eu Tô Falando Pô Tirar 100 E Vira Fica 3 Ah É Se não tiver aí pode jogar a minha Remio Quer guardar a sua pra você não? Ele que tá vendo que em office você pode fazer esse meta que você sabe que tá cagando pra você Eu tentei Eu tentei acalmar a fazer essa porra mas os cara não aceitam? E aí? Eu prefiro ficar longe do que o maluco é na real joga aí Beleza Beleza Quando você dá na boquinha dele do nada os olhos do Hashimoto começam a ficar vermelhos O corpo dele começa a brilhar com o corpo dele começa a brilhar com uma cor intensa escarlate E ele começa a levitar, tá ligado? Você vê que todo o corpo dele começa a fechar as feridas E ele fica nu por conta de toda a energia estragando todos os itens dele, ele dialeta todos os itens dele Espera, até a mão? Não sei Não sei Não sei E nesse momento você volta Aí nesse momento Hashimoto Infelizmente ninguém entendeu o que é a mão de Vecna E agora vamos ver quem vai ficar com o corpo Vou jogar um D100 Quem tirar o maior valor ganha Ah, maior? É Beleza, vai Vamos lá? 3, 2, 1, vai! 73 Sai da minha mãe, é minha É meu, sai, sai, sai E nesse momento Hashimoto Todas as roupas estão apagadas dos seus itens Pode deletar É como se a energia começasse a destruir tudo E você, Zorrei É empurrado pra trás Levando uma queda do carai Você leva esse aqui de dano Reza pra não tirar É, poderia morrer E você bate na paredezinha ali De leve Você consegue se apoiar com a mão E por isso que absorve o dano Freya, tu tá perto deles né? Freya! Eu falo pra Depois que o Alm pra Freya Cai aí Freya Gente E você despenca Ela cai Calvim Calvim E você escuta isso Hashimoto Você acaba de acordar Fusaço Você não entende nada Eu acabei de acordar Aí você já troca os valores Aí você já troca os valores E pode apagar Com o item Mão de Vecna E bota os itens Como se fosse de racial De presente Beleza Eu já falo E fica com o Atemoto Natural 20 Fora isso Nada 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 Eu tô Eu tô Eu consigo falar Você vê o frasco de Da vida No chão Eu olho pra aquele frasco E tento falar Ele vazio ali Com a rolinha aberta Você escuta isso Zorrey Questionando você Eu consigo falar Consegue Eu olho que tá vazio né Tudo acabou Ele voltou a vida Mas aí eu vou ainda ter o Rem E eu olho o puto Pra Pro Zorrey Eu olho pra Freya Que eu vi que ela tá tentando respirar ainda Eu entro E curar Beleza Você não fez descanso logo não Você vai curar com o que? Diz das cortes pô Eu já ganhei um pouco diz das cortes relaxado Você vai curar com o que? Eu tenho magia de magia pô Ah Curar ferimento sim Ah pegou foi Não Você me deu Hum Eu dei curar ferimento Ah Pro Zorrey Ah ganhei de graça Daí tu nunca usou né Ah tá explicando Eu usei Ah beleza Vai curar Freya? Vou só deixa eu ver como que fica aqui Fica 2d8 mais mecanismo 2d8 mais mecanismo Beleza Freya cura 8 de vida aí Eu perco vidal Não Beleza E eu vou direto pro Remil Beleza Quando chega no Remil Beleza Você viu o Alma lá Joga o D10 pra mim Só de zoar aí Achei D10? Qual foi? Eu lembro que era o D10 Não 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 lembro não Eu nem percebi Eu nem percebi que eu tô pelado E vocês vêem o Remil Não sei Interpretem Ele tá morto Eu olho pra ela Eu entendo que em parte foi culpa dela né Que o cara falou né É Duas vezes ele desafiou o cara Né Eu olho pra ela Tá satisfeita? Pra ele Ela porque é ela espiritualmente né Né Eu olho pro Alma Eu olho ali pro Remil morto O que é que aconteceu assim? Eu pisquei o Andrew E acordei E aí eu Bado em casa E me viram E vou começar a andar e fala Não me procurem mais Não me procurem mais É melhor pra vocês Não me procurem não Segura a mão não E eu nem falo nada Eu fico olhando pro Remil Cês vêem isso Rasteiro segurando sua mão Eu faço os... Os olhinhos do Remil Vai resistir o Remil Não é que o Rasteiro segura ali Tá todo mundo ali Se você andando Não vai Não vai Se eu ficar perto de você E você vai ficar entreguido de novo Eu acho que é mais só de contrário Aí eu boto a mão no pescoço Eu não vejo o colar mais do... Do Flávio É que ela tá aí Tem Remil Mas eu espero que ela fique aí Eu não me importo Ele morrer mais Eu não quero que eu fosse esse macho Mas eu me importo Se vocês morrerem Eu coloco o... Em cima da cama ali Com o olho fechado Deixa ele ali Não tem cama não Tem cama? Tem... Talvez a... A mesa? Não, a mesa fica quebrada, pô Tem os... Os colchonetes de vocês aí É... Deixa ele no colchonete dele próprio Não... Tadinho Não tem mais não Se ele soubesse que ele... Iria morrer Ele teria ficado lá Joga aí um depressão em vocês dois aí E a fé também Joga aí Joga aí Joga também Se tirar um... O bagulho fica louco Com vocês aí Eu jogo também a uma Joga... Joga... É... Você que é o mais emo de todos Joga com desvantagem Meu amigo Você tá muito depressivo Eu tô muito triste velho Você tá depressivo Calma aí Calma aí Eu jogo normal porque eu tento ficar falando pra mim mesmo Podia ser pior Eu tento Mas tá difícil Tá foda velho cara Tá difícil Vai lá pra mim que podia ser pior agora Freya Pela primeira vez eu começo a me questionar aqui Velho vocês vem... Todos vocês veem essa cara aqui no... 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 De novo Freya Que que você tá sentindo nessa hora Freya Você jogou seu... Sabedoria Joga seu sabedoria Vamos ver mentalmente como você tá Tirar um comigo Raybal Bora Dá a mão comigo Vai sozinho Tá E aí Vou fazer o que? Eu... Eu vou tirando tá ligado Eu vou tirando o... O colar do Remio Porque Mesmo ele está do morto tudo Eu tenho que acertar isso Se seguir em frente Eu tenho um legado a assumir Eu ainda tenho a oportunidade de trazer o Remio de volta Eu penso ainda positivamente no fim de tudo E eu pego e entrego pra Hashiro Hashiro Coloque isso Agora Ele morreu Mas temos que... Fazer honrar Fazer valer a morte dele Eu olho pro colar Você tá vendo aquela cara ali depressiva Eu não entendi ainda Nem a conta do seu Não entendi ainda Como ele morreu Ela desafiou um canalha que veio atrás da gente Eu aponto Desafiou ela? Ela? Ele? Ele? Não entendi Eu jamais vou deixar esse canalha no irmão do cu Eu não deixo nem mesmo que minha família... Deixa a culpa De seu egoísmo Veja Eles morreram Não, a culpa... A culpa da morte do Remio é daquele canalha Foi ele que matou Ele é o babaca nessa história Se ele tá atrás de mim Tudo bem Ele vai ter o... Vocês não são obrigados a ficar perto de mim Ele vai ter o dele Mas por sua culpa Sua decisão Seu egoísmo isso aconteceu Eu pego e deixo pra ele Fazer isso agora não vai ajudar nada Você tem que vocês todos Tem que descansar Eu pego a lança ali Principalmente vocês dois Eu vou indo ali pra fora Eu vou descansar do lado de fora Vocês tão na escuridão viu Tem uma pequena luzinha de uma lanterna Que vocês deixaram lá dentro E a... A... Casa... Feita de pedra Toda desmoronada Metade dela Ela... Tá numa floresta bem escura E cheia de névo ao redor Vocês sabem que é bem capaz Se vocês darem... Dar espaço pra fora Vocês morrerem Tá escuro e também tem bichos Calma caralho Se tivesse bichos esses tirinhos Eu tô exagerando pra eles ficarem ó Não Ah... Jogou intimidação então? Não eu não tô intimidando Eu tô entrando persuadilas Beleza aí Fica pra contar propriamente Mas eu pego a lança ali Eu vou sair Eu vou ficar perto Só vou ficar em cima da casa E vou saindo ali Não é eu em cima não Tá o pirra é Quem vai enterrar ele aí? Eu olho pra freia velho Eu vou indo ali pro lado de fora Depois que tudo isso aí aconteceu Eu ainda tô agitado pra um caralho tá ligado? O Zorrei fez o que mesmo? Eu tento ver se o... Eu não só queria ver se o... O Rashido ainda tá sem falar Tipo ele não consegue falar ainda Não, ele tá falando Ele tá falando pra caralho Então é isso Eu tô mentindo Eu tô achando isso mesmo Porque tipo mano o Rashido até agora Eu... Alan não O Zorrei tu vai fazer o que? Tu vai embora? Tu vai ficar? Eu vou embora Eu tô do lado de fora da casa com a lança Eu vou ficar lá na noite olhando pro céu É nesse momento do Zorrei Você escuta Uma vozinha É estranho Espera aí Alan, antes dele ir embora Eu vou dar um abraço nele e falar Obrigado por ter me ajudando Aparentemente também Incrível Eu não sabia que tinha Um licântropo Escarlate aqui Então quer dizer que a treta era essa E do nada a armadura aparecendo Ah, eu olho pra ele e olho pro corpo vei Ih, o pirra morreu Eu não, mas... Ela sim E aponta pro Zorrei O sangue dela é vida E maldição também Se você belar o sangue dele com seu sangue Ele volta como você Um lobisomem escalado Ele vai voltar como um lobisomem agora Vai Vai O descontrole Afeta mites caóticas Mas o pirra era tão de boa Ele não era um cleg da paz Então tem uma chance muito grande De algo ruim não acontecer Eu olho pro Zorrei Você quer tentar O sangue é seu Ao fazer isso Eu estarei condenando ele É Mas não foi tu que matou ele? Se você também não fazer isso Tá acontecendo Olha lá Eu tomei dano de que ela? Quem é o pior deles? Necrótico Tomei no curinho Se fosse necrótico que em mim saia viva Que graça Eu tenho resistência Cada um de vocês tomou um dano que... Não, 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 não Se precisar de energia É Se eu tomasse veneno ali Doir até o cu da alma Do alma? É, exato Eu queria fazer uma pergunta Você pegou o cajado, não foi? Essa é a piada O cajado Pegaram o broche lá, foi? É, eu deixei o broche Deixou o cajado Não peguei nada não Tá com vocês daí Se vocês não pegaram Tá lá no chão então Tá lá em você A única coisa que eu peguei de você É poder porrar o cheiro Porque eu tava morto Não ia precisar Tá, galera Não quebra o clima não Eu vou continuar aqui Eu falo Se você não fazer isso Você tá condenando ele a Que talvez tenha os piores Você sabe que não é Simplesmente ele vai pro inferno Ele por si só Ele não era só um mortaço Provavelmente ele tem muito Nem mesmo Bafão Ele devia ter que dizer Que infernidade Daí demora Se você não quiser fazer Mas se você não quiser fazer Eu não posso fazer muita coisa Eu não vou te apegar nada Se quiser eu posso ressuscitar ele Como demônio Eu conheço alguns rituais aqui Não se preocupe Eu vou trazer tudo de bom Mas Vamos levá-lo primeiro para um lugar Onde ele não conseguiu acordar Com o do que Matar pessoas É, eu acho difícil Boa sorte Trafegando nessa floresta Vocês não sabem onde é cristão, né? Não Eu também não sei nem o que eu virei Eu olho para a armadeira Você sabe Sei O que? Não vou contar Não é de graça Me dá minha liberdade Tá pedindo a mãe de apertar um pulo Não? E ele vira de costa Então se fodam Vocês aprenderem E ele começa a cavar o chãozinho e ir embora Aí, cara Aí... Mano, esse cara tá gritando Que barulho Aí... Ele tá gritando as flores a farm E aí, 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 e aí Estou olhando para o rebro Vocês não fizeram descanso logo Quem tem mana aí? O Blood Hunter não restabelece com o descanso longo a mana. Ah, tu não tem mana não, tu tem os pontos de sangue, né? Como é que é o nome? Pessoal, o que a gente vai fazer? Ah, tu não tem nada não, tu gasta teu próprio sangue. O Alan, eu vou olhar pro seu rei, eu vou curar ele pra que ele consiga curar o rei meu. Beleza? Beleza. Vou gastar dois pontinhos de dado aqui, pra ficar o suficiente. Mas que tu fizesse... Ah, tu tá gastando aqueles pontos de curinha. Não, você falou que eu fiquei full do full do full. Sim, sim, sim. Você tá gastando aqueles dados de cura que tu tem, né? É, é. Não se faz, acho que é melhor eu gastar a mana. Vou gastar a mana, ó, que eu tenho boação do Pacto. Procure isso daqui, ó. Eu gastei um curar ferimentos. É mesmo? Mano, corre o estímulo da minha mana, eu vou me curar falando isso. Esse life todo aí, vai. Esse life todo aí, muito pra caralho. É minha life. E aí, vamos fazer o quê? E aí, vamos fazer o quê? Eu vou tentar fazer aquilo que deu a armadura. Ai, caralho. Isso é cura? Isso. Vou jogar aqui, ó. Eu olho pra fora e falo, Alma. Talvez, seja importante pra gente encher. Eu olho o que vocês vão fazer. É isso, isso que eu ia perguntar o que nós vamos fazer, porque eu tô... Vem cá, a gente precisa conversar aí, definir se agora é ou não. Fala. Ela tem como trazer eles de volta. Como? Do mesmo jeito, ela vive, ele vai viver. Como um monstro? Ih, doeu, vou zoei. Assim, ó, pá, está aqui. Um monstro. De certa forma, todas aqui são monstros. A gente já fez com muita pessoas também. A diferença é que a maioria está tendo que pagar. Enquanto o outro está tentando matar os que estão do seu próprio lado. Eu indo pro lado de fora. Faço o que quiserem. Mas, se fosse eu, eu não iria querer isso. Gente, o Remi, coitado. Você acha que é melhor deixar ele morto? Com tantos inimigos que ele provavelmente vai ter, né? Se fosse eu pra virar um monstro desse, eu não iria querer. Mas, pois bem, não sou eu que decido, não é? Eu vou saindo. Se fosse eu não quiser fazer, não tem que falar. Aí, então, eu já entendi. Caraca, cara. Não, não, viu, irmão? Estou só interpretando. Ah, mas tu tem intuição, alma? Tenho. Joga a intuição aí. CD 25. Vocês veem que a freia não está muito bem, não. Isso vai dar uma bosta. Hum, não. Que bom. Eu fico com a minha lança lá do lado de fora, tá ligado? Tem alguma coisa te incomodando, você não sabe o que é. Eu fico com a minha lança, eu sinto algum sentimento dela. Tristeza. Beleza. Eu paro, vejo que tem alguma coisa me incomodando, não sei o que que é. Olha o metajogo que ele está tentando fazer. Olha o metajogo. Tá ligado aquele meme do... Tem um meme do... Do cara que vai fazer o... Ele vai me racionalizar, tá ligado? Ele fica supletivo, 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 supletivo. Ah, eu já vi. Aí, esse aí é o metajogo, metajogo, metajogo. Oh, Ala, o CD das magias, elas viram o meu CD? Uhum. Beleza. Enfraquece de acordo com o usuário bosta. Caralho, babaca! É, mas infelizmente, Ala, eu estou com alguma coisa me incomodando, mas eu não sei o que é, cara. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, alguém tem intuição que está vivo? Tirando o rei mil. Intuição, não tenho porra nenhuma. É a dúvida mais inútil do Brasil. Beleza, tem intuição, joga, brilha. CD 25. Cara. Joga um D-100 aí. Joga um só, um D-100. Quem quer jogar? Eu jogo, eu jogo. Deixa eu ver se eu sou. Eu jogo já era. Hum, seu número favorito. Beleza, joga um carisma aí. Quem jogou? Eu sei lá, hein? Joga um carisma, sei lá. Isso. Quase veio um ainda. Beleza, vocês estão para a conta própria. E aí? Ala, eu penso. Eu não sei se você vai estar ocupado ou não. Não sei se vai poder me responder ou não. Mas... Eu queria só saber se tem alguma outra forma de trazer. Eu penso assim para o Anse, porque ele é meu patrono. Então, deve ter alguma ligação direta com ele. Ele não me responde, ele está entrancando. É o que? Faz o que? Eu penso para o Anse e falo. Eu não sei se você vai querer me responder. Joga o D100. 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 Eu gosto de jogar o D100. Beleza. Você percebe que você fala e... Uma moto responde. Nada acontece nela. É. Ele está cagando. Ele cagou e foi embora de moto. Bom, eu não sei. Para isso, eu vou... Vocês são um modo de porro. Se vocês tivessem me dado a liberdade, vocês se tornariam um deus de verdade nessa hora. E a voz abafada debaixo da terra. Eu odeio vocês. Tomara que sofram. Tomara que encontre um vampiro. Ele tem a boa ideia de chupar o sangue de vocês. Eu vou procurar um vampiro anão. É mesmo. E vou chupar o sangue de vocês. Ela jogou na cara, mas eu não sei se pode. Mas eu só queria descansar, hein? Nem sei que dia do mês é hoje. Não sei de nada. Eu só tô querendo descansar. Aí tu lembra, Freya. A tua casinha na cabana, na floresta. O teu lobinho. Já bate saudade que tu matou eles. Com um troll. Ah lá. Eu posso tentar fazer um bagulho, né? Não sei se vai funcionar. Não sei se vai funcionar. Eu chego perto do Remil. Pega minha daguinha. Dá uma furadinha no meu dedo. Você vê que o seu sangue é... Vermelho escarlato. Tipo, brilhando. Eu deixo uma gotinha cair dentro da boca do Remil. Pra ver se conta a segunda vez. Na hora que você bota seu dedinho lá, você vê que a pele dele começa a ficar mais rosada, mais nada. Eu acho que com mais sangue, né? E você leva um dano aqui. Eu percebo se com mais sangue ele voltaria. Fez algum efeito? Você vê que talvez se você joga uma intuição e for um cara intuitivo, você nota alguma coisa. Eu tenho que tirar 20. Eu não quero tirar 1. Joga aí. Ai, ai, ai. Se eu tirar 1, eu não sou sorry. Rapaz, gente. Você sente que se você der seu sangue pra ele, ele vai reviver. Todo meu sangue? Você não sabe se o corpo dele é mais forte do que o seu. Você sabe que vai dar na medida do possível. Na hora que você dá um sangue pra ele, talvez... Ele precisa de mais, não sei. Você não pode fazer esse metajogo. Mesmo com 20. Mas eu tenho que ser o meu ou eu posso falar pra outras pessoas que não tenham licantropia me ajudar? Aí você com esse 20 sabe que ninguém tem esse sangue mágico a não ser você. A não ser o Zorrei também. Eu vou até o limite, Almo. Beleza, você vai lá. Vou até 1 de vida. Até o limite. Gota por gota. E você vê que ele é nó revive. E ele tá bem coradinho, bonitinho. Mas, nó revive. Alguém tem mais alguma poção? Não, mas eu tenho mana. Eu tenho isso aqui de cura. Eu te curo. Boa sorte. Gato meu mano. Aí, ó. A cura foi vendada, ó. Beleza, na hora que você vai curar ele, você vê que ele não cura. Aí eu vejo que ele não cura. Não cura. Mais alguma coisa. Eu tô quase lá. Mano, eu acho que... Tem mais nada hoje, tipo... Eu não vou deixar ele simplesmente morrer. Eu não vou deixar ele. Não sei se vai ser o suficiente, mas... Bora pra terras de morte. Eu toco nele. Antes, eu toco no... Eu tô vendo isso, né? Eu toco no Hashido. E os outros que têm resistência dele. Vai que, né? Vai que... Eu lembro que eu tirei um, Alan. E eu tô perplexo, velho. Eu tô triste pra caralho. Eu não quero que os caras morrem, velho. Já foi muita morte pra um dia só. Vai dar seu último PV? Eu... Fecho os olhos. Dou aquela respirada fundo. Não faço assim, então. Igual eu tive. Brilho e comem... Já deu um dia. Eu dou a última PV, Alan. Joga aí, por favor, Hamilton. Um D100. Tu tem inspiração, Xerri. Tu tem inspiração. Pode gastar agora. Não! Quem foi que não gastou inspiração? Todo mundo gastou. Bem, eu fui o primeiro que dei inspiração. Então, eu lamento ainda. Beleza. Rêmio. Todo mundo se multa. E vou te atratar com o Rêmio. Rêmio, você acorda. Você tá em algum lugar. Você vê que tá no campo verdejante. Você tá caindo no chão. Com um trigo batendo na sua cara. E você vê o céu azul lindo e maravilhoso. Um trigo. Você se levanta? Trigo. Me levanta. Você vê que tá de roupinha toda bonitinha. Você tá com uma roupa mais linda da sua vida. Que você sempre sonhou. Beleza. Enquanto você se levanta, você vê uma pessoa ali pra você. É. Eu ia fazer uma pequena investigação ao redor, mas já tô vendo alguém aí. Fica olhando a pessoa. Eu não sei se eu mostro a pessoa, senão eu vou fazer metajuda aqui. Então não mostra o cacete. Vai. Beleza. A pessoa olha pra você. Ela tá com um sorriso no rosto. Beleza. Eu fico olhando lá e sorrindo lá. Você quer viver, Rêmio? Claro. Você não quer ser novamente aquela deusa, não é? Não. Você... Vai abandonar o passado? Eu acho que o que eu sou agora é o que eu sou. O que eu fui no passado ficou pra trás. Quem que tá vazando? Tem uma televisão vazando aí, velho. É o meu aqui. Eu vou desligar aqui. É ou baixa ou multa. Pronto. Melhorou? Melhorou. Então, vamos fazer assim. Deixe a dia e ir embora. E eu te dou sua vida como Rêmio. Isso eu posso fazer. Mas você nunca mais terá nada. Você não terá um destino grandioso na sua frente. Não como deveria ser, como uma deusa. Ou com um poder divino. Não entendi. Você será um mortal a partir de agora. Tudo bem. Pra mim, eu sempre vi como mortal essa conversa de deuses. Não via isso como sendo uma realidade muito próxima de mim. Ele é triste. Ele tá triste, você vê. Então, está decidido. Mas antes da gente finalizar a conversa, as apresentações seriam razoáveis, né? E você vê... Que você não vê o rosto dele direito, tá ligado? É como se ele tivesse uma máscara. Certo. Eu me chamo... E ele fala aqui, o nome dele aqui, ó. E ele fala assim, o nome dele aqui. Eu era seu servo. Não era o melhor. Mas foi um dos poucos que sobreviveram. Por conta de você, que era a minha deusa, e ele tira a máscara, e vê uma lágrima. Eu estou vivo. No dia que você surgiu... No dia que você surgiu... E eu... Vive. E ele se ajoelha na sua frente. Obrigado por tudo. Mesmo sabendo que você não é ela, ficou feliz por você deixá-la descansar de toda essa loucura. E você sente nas suas costas algo desgrudando em você, uma energia. E você vê uma energia saindo das suas costas, exatamente desta mulher. E ela dando um sorriso, e subindo aos céus. Beleza. E ela olha pra você. Me desculpe, Remio, por ter deixado sua vida ser tão complicada. Mas irá descomplicar. Só tenho algo a pedir pra você. Não fique com o ódio do Uzo Rei. Não abandone eles, mesmo sendo mortal. Eles precisam de você. E por que eu teria ódio deles? Ele vai dar um sorriso. Não abandone eles. Eles não conseguem controlar seus instintos. Não se preocupe. Essa é a função do Clérigo. Tomar pau pelos outros. Talvez... É a minha função naquele grupo. Se todos tivessem a mente no lugar, eu ia ficar deslocado, não é? Vou deixar um presente com você. As minhas energias finais. Aí ele olha lá pra aquele cara. Ele se... Perplexo. Use suas energias pra que você restabeleça sua força um dia. Você não entendeu, não é? No momento que você abdicou de mim, eu vou deixar de desistir. Eu não vou voltar mais. Porque minha jornada acaba no momento que uma reencarnação decide que ela acaba. O mundo terá que ter um novo deus para que faça o sol brilhar sempre. Eu fiz vários mundos brilhar na minha jornada. Eu espero que um dia... Alguém como eu. E... Na hora que ela ia falar alguma coisa, a energia fica tão fraca e os lábios dela se mexem. E se você tivesse um observador, você saberia o que ela disse. E ela some. O cara bota a máscara. E você vê que na sua frente, dropa uma Vingadora Sagrada. Prá! Você vê que é o cara que ele colocou na sua frente a espada. Pegue. Qual é o tipo de arma que é a Vingadora Sagrada? Só pra eu... Você vê que... É uma bastarda. Que é como se fosse uma espada longa. É... Eu não sei usar isso não, tá, tio? No momento que você se sintonizar com ela, você vai saber usar. Tá bom. Mas primeiro você terá que ter capacidade de tirar daí. Boa sorte. Você sabe que eu sou um clérigo da pai, né? E ele vai saindo ali. Tá me dando uma espada bastarda. Ele bota a máscara de volta. Eu olho pra espada assim, véi. Você terá... Vocês estão pensando que eu sou um paladino? Alguns segundos. Boa sorte. E do nada você vê a terra desmoronando lá embaixo e vindo. Muito rápido. Muito rápido, né? Tu tem dois turnos. Dois turnos. Beleza. Vou tentar tirar a espada lá. Beleza. Você nem pra onde vai. Você vai fazer o que pra tirar a espada daí? Vou pegar nela e vou conversar com ela. Filha. Você podia se transformar em algo... Mais... Menos hostil? Beleza. Gastou um turno. Nada. Tem mais um turno. Usa a cabeça. Você tá me sintonizar com ela? Em um turno? Será que dá? Ela só vai deixar... Em off. Ela só vai sintonizar se você puxar ela. Tá. Então eu vou fazer força pra tirar ela do galá. Mas joga intuição pra ser bondoso. Tu tem, né? CD 20. Vai. Joga aí. Se você tirar um 20 aí. CD 20. Aí eu te digo uma ideia. Maroto é bom. Você sente que se você puxar com força não vai adiantar. Ela quer alguma coisa. Aí com sua intuição. Você nota que talvez seja uma promessa. Ou um juramento. Ah. Deixa eu fazer um meta-jogo aqui. Calma aí. E lembre-se. Não é o seu juramento. É um juramento que pode ser algo que englobe muitas coisas. E talvez o que ela é. Se ela foi dada pra aquele homem. Aquele homem também era um deus. Talvez um deus menor. Ela quer um juramento. Ela não fala comigo nem nada. Não tem intuição nenhuma. Eu vou jurar uma coisa que eu não sei o que é. Exatamente. Tá cega. Ah. Eu juro que eu vou comprar pão. Pois é. Nesse naipe aí. Nesse tipo exatamente isso que eu tava pensando. Eu tava pensando. Fazer um juramento aqui nada a ver. Pronto. E aí? Ah, uma pesada. Dez. Nove. Oito. Ah, eu vou... Eu juro que cumprirei a promessa que eu fiz a ela. No caso, a Dia, né? Foi o que ela acabou de me pedir. Pronto. É isso que eu vou falar. Interpreta aí. Eu falo. Eu juro que cumprirei a promessa que eu acabei de fazer. Não vou ficar... Guardar mágoas dos orei. Nem dos outros. E você escuta mentalmente. Então tá. Serei sua. Até quando eles não precisarem mais de você. E você consegue tirar ela do lugar. E você cai no chão. Porque a terra come. E você começa a despencar. A verdade é que a terra caiu. E eu caí com a espada. É. Agora cair aonde? Quando você cai. Tá ligado quando você tá dormindo na sessão que tá caindo? Acontece muito comigo. É muito bom. E você se levanta tomando um susto ali. E só vê o Hashiro deitado no seu peito ali. Desmaiado. Hashiro. Se você sente isso. Procure um... E Hashiro. Você acabou de perder. Três pontos permanentes de vida. Pode botar. Menos três pontos. Tá bom. Menos mal. Pensei que ia tentar fazer três mortes. E tá desmaiado lá. Beleza. Menos... Menos três. Você vê que nada que você vai fazer o medicina. Você bota o dedo no toba dele. Ele tá só desmaiado. Que isso? Eita, tá quente. E vocês veem isso. O Pirraia voltou a vida ali. Do nada. Eu olho que o Pirraia é a volta da vida. Vocês veem que do nada. Somente a parte do teto que já tava variado cai. E alguma coisa cai do outro lado da salinha. Mas eu olho pra aqui. Quando você olha que caiu. Vem uma espada cravando no chão. Eu dou um sorrisinho. Tá errado de canto. E eu vou pro lado de fora. Eu deixo isso do lado. Eu vou anotar aqui. Espada, larga, vingadora. Bastarda. Bastarda, espada longa. É. Dia foi embora mesmo. Beleza, e aí? Ah, mas fala tudo que eu te falei ali. Era bom, né? Vocês vão interpretar? Vou fazer o quê? Tô todo mundo fulido. Um be-life. O que foi que aconteceu depois que eu fui? E aí? Interpreta aí. Você perguntou pra mim? Eu tô desmaiado. Balança ele. Que ele tá só desacordado. Eu peguei o meu corpo. Ah, eu botei o dedo no talba dele. Ele acordou, né? Que isso, cara? Botei o dedo no talba dele. Só fui fazer o medicinho. Eu ia te mexendo lá pra um lado pro outro. Eu tô acordado. Eu tô pelado, viu? É. Beleza? Não tem problema não. O médico não liga pra essas coisas. Eu acordo ou ela? Ele balançou você. Ele acorda. Amigos, eu não sei o que aconteceu, mas não se preocupem. Eu estou bem. Eu dou um sorriso. Um sorriso quente agora. Dá aquela cara de choro. O rosto todo molhado. A cara inchada. É um sorriso quente. Pelo menos consigo fazer alguma diferença. E vocês notam algo que é instintivo de vocês? Vocês sentem não mais uma energia divina vindo dele? Vocês não notam mais uma energia divina vindo dele? Vocês notavam com a singularidade. Eu fico triste ou feliz por isso? Não sei. Interpreta do jeito que você quiser. Mas é triste pra caralho, tá ligado? Ver que alguém abdicou de sua divindade, velho. É como se o mundo tivesse perdido uma cor, tá ligado? Um brilho. Cara, gente... Meu, olha assim, eu fico lá fora, tá ligado? É meu. Gente, é muita coisa que eu vou cumprir ainda. Vai ser tão diferente. Eu sei. Eu agora sou apenas o Remil. Não preciso vai ficar mostrando meu pinto pra todo mundo. Já não precisava. Aí você escuta uma voz bem abafada. Ainda aparece uma garotinha. Eu olho pra aquela armadura lá de canto. Ela não, tá debaixo da terra. Lá de fora. Bem, eu acho que... Você não tem mais que tá enchendo meu saco, não é? Não, o seu não. Mas eu dei sim. Tono! Você não sabe a merda que você fez. Agora... O dia... Não tem mais o guardião. Vai dar uma merda isso. Bem... Sei disso mesmo. Eu nunca fui o guardião do dia. Você era. Bom... O dia... Eu nunca guardei o dia, então... Era como se não... Porque é um fraco. É, e se você tem razão. Alguma verdade que você contou desde ontem? Eu já falei várias verdades. Vocês que não querem ver. Ele que te ajudou com o sangue, viu? Ele que deu a ideia... A armadura que você tá falando? É isso. Sim. E jogou na cara de todos que... Se ele conseguisse pegar um vampiro, sugaria nosso sangue. Isso deixou na cara o que a gente tinha que fazer. Ele não reclame tanto. Eu pensei que eu tinha voltado porque eu tinha abdicado da minha divindade. Mas foi o sangue que vocês me deram. E eu sinto gostinho de... De sangue da boca. Tu vê o pálido, velho. Tu vê o pálido pra caralho. É... Me desculpem. Eu não sabia que tem causado tanto transtorno a vocês. Ele não é de tudo mal. Ele te ajudou. Pelo menos agradeço, juiz, certo? Não... Não acho que ele fez isso pra me ajudar, tá? Hein, grato de merda. Eu vou fuder seu cu, seu... Eu tenho certeza. Pirraia. Você vai ver. Você vai ver. Eu vou chamar os bichos do dia dessa floresta pra matar vocês de manhã. Vocês vão ver. Tentando manipular algum de vocês pra que vocês cedam. Finalmente dêem a ele o que ele realmente quer. A gente tinha outra ideia. A gente ia transformar em você em um de campo. Aceite. E ele te ajudou. Tá bom. Ele ajudou. Tudo bem. Ah, não. Eu vou olhar pro lado e pro outro. Tem uma roupa ali? Eu digo que eles ajudaram, mas eu sei que foi o fato de eu ter abdicado da minha divindade, não é? Você sabe que... Você ter abdicado da sua divindade foi o fato exatamente que fez você voltar à vida. Porque o Hashiro, ele não ia conseguir concluir o sacrifício de sangue que era necessário. Tem um pouco de gapé. Beleza. Você sabe de escargar a tradição. Se não fosse o seu sangue, eu não teria conseguido voltar. Babo. Né, véi? Eu olho pro lado e pro outro. Eu começo agora... Agora eu percebo que eu tô pelado. Oh, aí começa em tampa. Alguém tem uma calça aí? Não, olha pra... Tá arrastando a espada, tá ligado? Ah, droga. Eu não tenho nem sequer um... É uma bainha que caiu nessa espada. E outro lado, lado de fora, né? Deixa eu ver o tamanho da espada larga. Só pra fazer uma interpretação. Não é larga, é longa, porra. É não. Espada bastarda é uma... É uma espada longa, porra. É longa. Todo mundo até agora tá falando que é longa. É porque a bastarda... Ela... Ela era chamada assim no D&D. Antigamente, tá ligado? No 3.5... Mas a espada bastarda não é 2D6, não? Não. É um D8 barra um D10. Sempre foi, tá ligado? É porque... Desfiro que a bastarda... Ela tinha um nome exótico, mas era a mesma coisa que uma espada longa, tá ligado? Daí, quer saber? Vamos pirar, porra. Beleza, é oitenta centímetros. É oitenta centímetros, é um metro e meio. Ô, Alan. Deixa eu fazer uma pergunta pra você aqui. A gente tá na névoa? Tá, meu life voltou, Alan. Ah, onde que a gente tá, tem névoa? Na floresta, sim. Mas onde que a gente tá, tem névoa? Hum... Não. Eu vou me sintonizar com a espada, né? Ô... Eu olho pro Remel. Beleza. Ele tava com um colar na mão, que eu não tinha colocado até agora. Não importa, Sousa. Acho que como você não tem mais a dignidade... Colar? Fazer muita diferença. É, pode usar. Ah, não lembro de nenhum colar. Isso não adianta de nada, Achei. Quer dizer, o anão detectou o mesmo com isso. E agora aquele cara apareceu o mesmo com isso. Na verdade, eu tava pensando, tem que jogar uma leu fora. Isso é pras pessoas que tão perseguindo a gente do nosso passado. Eu não sei se vai usar, porque o dele era... Veja, o cara me achou. Ah, é verdade. Pode pegar. Tá, esse colar não funciona. Ah, mas essa aqui, viu? Beleza, eu vou guardar aqui na noite. Beleza. Na hora que o Sousa Rei fala isso, quem tem intuição 10 aí, quem não tem déficit de atenção... Eu tenho, eu tenho. Todo mundo percebe, tá ligado, que talvez ele tenha sido encontrado fisicamente, pelo rastro, pelo sangue, tá ligado? Eu falo... Que... Eu falo pra ele... Se aquele cara tava procurando ele, tá ligado, encontrou agora, foi por conta de uma montanha, talvez, desfarelando ali... Você sabe que a gente tá sangrando e uma montanha acabou de sumir do mapa, né? O colar faz... Chamou muita atenção na localidade, que se um cara tivesse perdido 10 quilômetros, ele teria percebido. O que porra é aquela montanha sumida ali, cai no... O colar faz o que ele foi feito pra fazer... A única coisa que a gente chamou muita atenção, fez muito barulho. E eu vou colocar no colar ali, desligado. E eu vou procurar alguma coisa pra fazer, pelo menos na tanguinha, ela. Na casa. E a armadura sabe que vocês estão aí, porque ela... Sempre esteve com vocês. Ela tá seguindo a gente até agora, essa desgraça. Stalker! Vão descansar? Vão ficar aí? Vão fazer o quê? Eu vou tentar fazer a tanguinha, ela. Eu vou me sintonizar. Beleza. Alguém tem uma roupa pra ele, não? Não. Infelizmente, ela, eu não tenho roupas a mais. Beleza. Você joga um... Preste a estação, CD10. É, a espada vingadora, é aquela que é do paladino, né? Você não sabe qual é a arma ainda, viu, Xerri? Na hora que você sintonizar... Ah, mas tu falou isso, velho! É porque... Ah, você falou em off. Em off. Eu falei em on, na verdade. Quer dizer, em off naquela hora, né? Que era uma vingadora sagrada. Só que você não sabe se ela é igual a regra lá, tá ligado? Então, não faça o meta. E não ache que seja, tá ligado? Uma faca de dois guminos, tá ligado? Tudo que o Alan Dark é grandioso... Eu vou tentar me sintonizar com ela por uma hora. Daqui a pouco eu explico. Quando você usar a arma ou se sintonizar, eu falo. Mas quem vai descansar agora? Eu vou descansar, cara. Eu tô acabado também. Falar do lado de fora. Beleza. Lado de fora? Lado de fora? Não, mas eu vou pra dentro depois, cara. Eu tava do lado de fora. Agora, quem vê. Não, você falou eu vou lá pro lado de fora. Você já tava pro lado de dentro. Você tá conversando. Vocês entraram. Falar do lado de fora, eu falei. Você tentou me dar magia, pô. Essa magia não é tão longe não. Ah, tá. Não, mas depois que eu fiz aqui, eu fui lá do fora. Eu falei de novo. Beleza. Tá todo mundo dentro, né? Ninguém tá lá de fora não, né? É... Tô com a galera, né? Me tire minha dúvida. Hum... Eu não posso ser mais curado. Não. Me tire outra dúvida. Eu falo, Remil. Você tem aqueles poderes de Paladino, de saber quando monstros são cobertos? Hum... Sentir demônios, celestiais, espadas? Não. Deixa que eu ajude. Mestre. Me ajude. Eu vou dar um... Uma volta ao redor, vou fazer um teste de sobrevivência pra mim. Diz se tem raça de espada, morto-viva ou de monstro. Ah, tá. Beleza. Tu tem que habilidade pra fazer isso? Que habilidade é essa? É... Eu tenho... Chama... Maldição do caçador. Não sei se. Me dá uma vantagem em teste de sobrevivência pra rastrear demônios, espada... Beleza. Você tá ciente que quando você começar a rastrear eles pra identificar onde é que eles estão, se estão... Se você falhar e eles perceberam em você, você se torna um alvo, né? É, eu só quero ver se... Porque isso aí é de caça. Isso é pra você caçar. Se você rastrear com isso pra ver, digamos, coisas, digamos, garradas... Porque vampiros eles caçam, tá ligado? E eles geralmente tem um habitat. Então, se eles estiverem por aí, é porque eles estão caçando. Então, se você falhar no seu teste de funtividade, você tá fudido. Eles vão te pegar. E você vai atrair mais confusão desnecessária pros seus amigos. Quer testar? Existe uma probabilidade de ter. Eu falo, sou rei. Eu perguntei isso pra saber se ele tinha como saber o que é ver aí. Não era pra ver se tinha monstro. Que monstro deve ter, porque a porra da armadura acabou de dar o spoiler. Você não sabe onde é que vocês estão, né? Bom, de qualquer forma, acho melhor a gente mudar de lugar. Não tem outro lugar aí. Você vai conseguir andar numa névoa com todo mundo do jeito que tá. Alguém tem intuição 15 aí? Rêmio, cê vê que... Eu tenho 17. É, Alma e Rêmio, cês vê que é uma péssima ideia. Você como patrulheiro, Alma, cê já sabe que essa... Essa névoa vai ser a morte de vocês, véi. Eu falo, descansem. Não temos como sair agora na noite, no meio da névoa. Olha o nosso estado. Se pegar uma criatura da noite, cês tão morto, véi. Nenhum de vocês sabe como identificar... Só quando eu tiver má dia... Mas eu preciso descansar. É a melhor estratégia de vocês, cês percebem, é descansar, véi. Descansar, véi. Senão vai dar merda. Fora que vocês estão vendo aqui que tá muito silencioso, o anão já foi embora. Dentre nós quem está melhor, a armadura não. Fica de guarda até agora. No caso, eu diria que sou eu, né? Que eu não morri, né? É o seguinte, eu vou passar uma hora pra sintetizar. Cês podem descansar aí, né? Ah, então... Beleza, cês vão pro cantinho das paredes pra descansar, né? Eu vou onde aconteceu uma explosão, porque tá ramea as coisas mortas. Beleza, tua explosão? Tuas coisas? Eu quero ver como que foi. Como assim? Então explodiu? Você percebe que quando cê chega lá nas suas coisas, cê vê que elas não tão mais lá. Sim, eu quero saber o que aconteceu. Ou foi simplesmente energia emana. Tadinha! Tadinha do caracol! Não, eu tirei ele. Eu narrei que eu tirei ele lá no começo. Não, mas você deve ter guardado ele lá. Não, eu coloquei no chão. E coloquei com comida. Pode voltar no vídeo. Mas ele tá perto de você, então... Não, Alas. Lembra na... Joga, eu tenho 20% de chance desse caracol tá vivo, véi. Não, ele... Tá, aí eu não sei se ele vai estar vivo ou não. Ele não tá mais comigo, não sei se você entendeu. É. Não, não tá. Mas, Alas, quando a gente... Quando eu mostrei o bagulho pra ele... Cê soltou ele, foi? Soltei, com comidinha do lado dele, porra. Ah, soltou ele. Tá bom, então. Eu soltei aquela hora lá que eu não conseguia falar e que eu escrevi no chão ainda. Ah, mas aí tu soltou ele no sol. Não, pô. Eu botei ele na sombra. Não, ele ia ficar gritando de todo jeito. Não, então deixa. Ele tava nas minhas coisas, ele morreu. Não adianta não. A claridade ia fazer ele ficar gritando de todo jeito. Porque ele é uma criatura da escritura total. Ele ia morrer, agonizando. Ah, velho. Eu vou lembrar do caracolzinho. Morreu, caracol, véi. Cê não teve sua aturidade, se fodeu. Ainda bem que cê não tirou a 1, tá? Ia pra dizer que o caracol era teu filho. Ainda bem, né, caracol? Não. Era capaz de ele matar ele de novo, véi. Beleza, cê fez a tanguinha? Cê tirou quanto no teste de prestação? Eu tirei 12, tirei 12. Beleza, cê fez a tanguinha lá. Eu fiz a tanguinha, né? Cês veio só com uma tanguinha, véi. Ô, Alan, eu não vou mentir. Por um momento eu pensei que esse caracol ia ser, tipo, Dolores, pro satânico, cara. Provinho. E o tempo passa e... Remil, sintonizou com a arma. E quando você sintoniza, você vê que ela fala... Não sei se você merece ser meu mestre. Mas eu vou te servir enquanto você ajudar a luz. Como você prometeu. E nesse momento você sente, tá ligado, a arma. E você vê que... Ela não é uma arma comum. Se bem que você nunca conheceu uma Vingadora Sagrada, né? Então... É, nunca conheço. Pode nem fazer o mestre. E você sente que ela é uma arma esplendorosa. Mas uma coisa eu sei. Eu não sei usar uma espada longa. E quando você sintonizou com ela, você aprendeu a usar ela. Como se todos os mestres delas anteriormente viessem na sua cabeça ensinando. Você momentaneamente entrou em transe. E você foi ensinado por mais ou menos uma legião de mais de 300 pessoas. Eles te transformaram num cara especialista nessa arma. Você entendia. Uma experiência que durou muito tempo. Você ficava se preocupado. Não, e meus amigos, o tempo tá passando. Ele fala. Aqui o tempo não existe. E você era ensinado por eles. E nesse momento, você vê que sua espadinha te ensinou. E você... Passou essa foto, Alan, que tu passou aí dela pra minhas... Você pega tudo que tiver... Desta arma aí. Vai anotando a sua ficha. E eu volto já rápido. Dá a remédia da minha mão. Essa arma é boa, viu? E vocês podem enxergar no vídeo aí. Caraca, que link grande do cara. Como é que salva essa coisa sem ser esse link gigantão, hein? Salva só o nome, pô. Sword of Serial. Não, vai salvar a foto, copa. Ah, deixa, eu vou dar um jeito aqui. Ah, você quer salvar essa foto aí, velho. Pô, velho, não consigo salvar a foto, mano. A qualidade que ela não pegou é aí. Que nome, velho. Tá certo. Não, vou dar um jeito aqui, mano. Aí, Xerri, você não gosta de carisma agora? Vai, Xerri, Xerri. Vai, 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 Xerri. Isso dá carisma? É a foto só destreza. A arma dá carisma? Dá. É, dá? A foto só destreza. Então. Salva a imagem, pô. A imagem de burro. Essa vai ser minha nova arma espiritual. Todas as campanhas. Pronto, mandei me dar a foto, me deu, lascou. Agora, agora eu vou guardar a foto. Vai ser porra nenhuma. Arma espiritual e outras campanhas. Aparece que isso aí é tua arma sofre um contra-magia. Deixa, 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 deixa a minha arma, pô. Deixa eu ver na minha arma, você sabe por quê? Eu tô salvando a foto aqui, seu. Tá fudido, se eu usar essa porra aí, o Alan e o Celay vai ficar puto. Todo mundo é essa porra aí, pera aí, meu irmão. Eles odeiam o plágio, velho. Mesmo que o Celay é mimetista, mas eles odeiam o plágio. É, eu não sou mimetista, tá, não. Sabe, mano, pô. Celay, dá sugada aqui. Mata, mano, pô. Mamada, não, mamadinha, não, mamadinha. Malu, cu. Não, pique, não, pique, não, pique. Malu, cu. Ficou chateado. Ah, mano. O cara deixou saindo de nada, velho. Tô brincando, cara. Aí eu vou puxar a mamada do Tumalu. Não, não, mamada. Glubi, glubi, glubi. Glubi, glubi, glubi. O que é isso? Ai, cara. Isso aí é o que o Reboa adora fazer. Glubi, 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 glubi. Oi, Reboa. Uh, mano, tá no delay, mano. Tá no delay, mano. Ai, ai, ai. Ô, Reboa, Reboa. Seja sincera com a galera, Reboa. Tu já pegou algum homem, Reboa? Não, é óbvio. Não, seja sincera. Honestidade. Toma aí. Isso deve vir aqui. Tu já pegou algum homem? Isso deve vir aqui atrás. Ih, pegou. Você pegou uma enganação. Não, ele tá digitando. Aí, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó, ó. Relote, Reboa. Ninguém tem preconceito a um Reboa. Pode dar seu. Pode dar seu. Opa, voltou? Aí, lá, lá. Beijo, ele, ó. Olha, ó. Não, para de usar o Reboa, porra. Não, não tô vendo. Eu só tô falando do papo. Eu vou viver sem ter que ler isso. Preconceituoso de merda. Ah. Que isso? É bom, a gente perguntou assim, se ele fica com o homem. Ele começou a falar pra gente que ele é honesto. E pensou, é tudo preconceituoso de merda. Ah, não é preconceituoso, parada. Preconceituosos. Vai tomar no teu cu. Que é preconceituoso de merda. Pum, babaca do caralho. Eu sou babaca, mas você é preconceituoso. Rêmio, depois de dar aquelas horas, você apagou. Descansando. Beleza. Você nem conseguiu avisar seus amigos. Galera, por favor, assuma a patrulha aí. Tu só dormiu. Não é? Parece ser o nome. Todo mundo foi aí. Casa caiu, mano. Tá bom. Aconteceu como é que eu fiz aí? Beleza, ficamos por? Uhum. Depois que fica por aí, eu vou me levantar. Vou pegar a lança. Eu vou olhar pra todo mundo. Eu vou olhar lá pra fora. Não, você não acordou não. Não? Não, ainda não. Ah, não. Todo mundo pouco que tinha que upar? Hum? E? Todo mundo pouco que tinha que upar? Pro terceiro nível? Sim. Sim. Não, não upei não. Falta, falta meu, meu pack de bomba. Eu vou olhar a ficha de vocês. Quem eu ver soltando coisa que não tem na ficha, vai perder D10 no atiboto. Falta meu pack de bomba. Eu não sei o que eu pegar. Termine de ajeitar as fichas. Que vai ter um combatezinho agora. Beleza. Acho que eu vou pegar o do tombo. E nesse momento, eu vou tocar o foda-se. Vou jogar pra matar vocês. De verdade agora. O único que eu não ajudei aqui foi o druida. Porque o druida é burro pra caralho. Que eu já tinha ajudado pra caralho. Ele desistiu. Mas eu posso fazer uma interpretação? Viga. Quero só interpretar, né? Porque agora eu peguei a forma híbrida, né? Eu tentei interpretar que eu tive a intenção de entender que agora eu consigo controlar a minha micotropia de forma, vamos dizer assim, leve. Simplista. Me tira uma dúvida aqui, moleque. Caralho, calma. Despertando o porra. Desculpa. Você pode fazer isso antes de... Não, você já pode ter interpretado isso antes de dormir, tá? Beleza. Não precisa. Eu caí, caí. Nível 2. Nesse tempo que eu treinei aí... Nível 3, não? Não, mas eu tava... Minha ficha tava nível 12. É porque você não foi, mas você tava nível 3. É, mas eu não foi. Não sabia. A aula falou 40 vezes antes de começar a foto. É. Fiquei nível 2. Tá, mas é porque tu quer, liga. É, o que eu quero saber é o seguinte. Nesse tempo treinando aí com essa espada pra ganhar com eficiência, Se eu posso pegar o nível de paladino, dizer que o treinamento é o meu nível de paladino? Pode, vá. Tá. Nível 2 de clare, 1 de paladino. Vá, vá. Eu acordo totalmente sem item, mas com um amuleto no pescoço. Não. Xerri, só pra te lembrar, tu não ganha proficiência com a armadura pesada não. Eu te dou uma espada ali, viu? O Hashiro. É, o nível de paladino não dá proficiência não, Alan? Não. Quando você pega paladino como multi-classe, As proficiências que você pega são essas aqui, ó. Infelizmente. Eu digo mesmo o que eu posso te dar aqui. Você tem um foco ou o M? E é exatamente as proficiências que você já tem como clare. Humilde. Beleza, beleza. Só pra ter a vida. Dependendo do quanto ele tiver de força, ele nem consegue pegar paladino. É o que eu posso te dar, filho. Lamento. Al, al, alguém tem alguma proficiência, Alan? Tem quantas de força, eu achei. Tem um 10 de força. É, você consegue pegar paladino não. Ah, bem lembrado. Tem força 13. Não, mas tu tem quantos de destreza? Não, mas paladino é força e carisma 13. Eu acho que é força ou... É força e carisma ou destreza. É força e carisma 13, pô. Não dá, não dá. Paladino é força e carisma 13. O paladino é um guerreiro também, pô. Que é The Dead Life. Ah, eu ganhei alguma proficiência. Com armadura ou armas. Por que ganharia? Estou te perguntando porque eu não tenho nada ali. Já te dei tua vida de volta, filho da puta. Eu tava pedindo mais. É porque se o celular for me dar uma espada longa ou espada curta, eu não uso. Então foda-se. Celói, não tem arma não, celular. Fica não, fica forte aí, guarda aí. Não, o cara pega a espada curta dele. Os caras vão ver tudo de tanguinho, ele me dá a rua. É o bárbaro. O bárbaro é o mais fino. Não, força 20, ele tem força 20. Eu tô trincado ali, viu? Tranquinho. Não tem trincado, né? É, a, é... Balbito! Fala, eu posso trocar um traço... Coloca aí minha legião de elites pra comer seu cu. Eu quero trocar um traço da personalidade. Hum. A espada muda um traço da personalidade e o sul caótico que lhe ia tornar leal. Por causa da promessa. Pode. Não, mas você não pode mudar, você é obrigado a mudar, pô. Porque ela é leal e bom. Bom, você não vai estar. E por tu sintonizado com ela, tu continua leal e bom. E tu ganha aquela nova personalidade lá que tu quer jogar. O Zagiel. A não se for ela da Pit. Aí não precisa. Se o Zagiel, se o Zagiel faz o que eu, o, 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 o bagulho que eu ia falar. Joga aí um D8, é melhor, vai. Não vou escolher essa porra não. Eu jogar? Uhum. Então é mais de um D8, né? São quatro D8. Joga, joga todos os D8 aí. Vamos deixar tudo na aleatória. Quatro D8? Uhum. É, é tudo D8 essa personalidade? Não, não, é D6. Ó. Um D8, depois três D6. É. Vou catar a comida, já volto. Um. Trato todos os seres, mesmo os inimigos, com respeito. Eita. Ah, três D6. Ó, será que ele vai respeitar os inimigos lá? Sei lá, eu lembrei, eu não fiz isso de arma, eu peguei a lâmina sombria, já volto. Tá, tu jogou de novo o D8, pô? É, porque era um três, não era um quatro. Três D6, pô. Tá, então jogou o D8 de novo, né? Vai ser de novo, tá, seis. Fico com raiva rapidamente quando vejo crueldade ou injustiça. Essa é a funcionalidade. Eu vou botar aqui pra você, Pups. Tá, tua vida, viu? Tô vendo aqui isso. Tu já bota no N8. Eu quero te ajudar, mas tudo bem. Três. Responsabilidade. É dever dos portos proteger os fracos. Aí vínculo. Fato. Eu morreria... Aí, aqui ó, deu certinho, ó. Eu morreria por aqueles que lutam ao meu lado, independentemente de seus defeitos. E perfeição, cinco. Não permite que nada impeça a minha cruzada para erradicar o mal do mutil universo. O príncipe vai ficar com a gente, não. Não, não tá melhor. O Alan, tem que jogar as propriedades menores dele, pô. Hum? A espada tem propriedades benéficas menores. Tem duas. Você joga 2D10. Calma, calma. Joga aí, joga aí. 2D10, gente. Joga aí, calma. Tira o quê? Enquanto sintonizado, você ganha proficiência e habilidade. E ganha resistência e um tipo de dano à espécie do mestre. Tem persuasão? Tem. Tem intimidação? Não. Bote. Tem... Qual é o outro mesmo? Resistência. Ah. Necrótico. Já tem. Ah, quem? Pela espada, necrótico e radiante. Ah. Então bota aí... Fogo. Que é o mais universal, melhor. Melhor. Vou só modificar na ficha aqui pra gente vai... Pena, velho, que eu não consigo pegar a galera. Fogo bom, velho. Fogo bom, velho. Fogo bom, velho. Fogo. Fogo. Não entendo nessa arma Armadure Arcana no caso não Não Ah não, eu posso ficar Pactbull quando? Pactbull não, é Invocação Mística Todo nível Todo nível? É, sempre quando tu UPA tu pode trocar uma Tá, vou trocar aqui então, vai trocar aquela aqui da Armadure Arcana Senão eu só me estude Agora eu tenho vantagem, intuição, isso é muito bom Tivertivo Cadê que chegou? Tivertivo Ativar Tivar Tivertivo 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 ta нап booth Eu já estou pronto Eu só vou trocar a minha invocação Eu acho que eu estou pronto Rapaz, nunca pensei que eu ia te usar esse frasco tão rápido na vida Eu também não achei não Ainda bem que não ficou comigo Alguém está devendo um cu para a menina de cabelo dos rosas Como é que não dá? Eu quero bater um papo Eu não sou ai X Clear Será ali na minha ficha ai eu anotei o nome não Legal Ivan 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 tedais ai Ivan Seu Savoy Não leva mal a interpretação não viu O personagem learn dinner Eita puta, vai te matar lá na campanha dele. Porque ele é um invocão e eu ia ser preferido. Meu, você mostrou esse balacão com o cara lá porque o ideal é independente. Porque eu achei que tava nem falado. Permissível. Não. Eu troquei minha invocação mística de... Aquilo que dá dano em ajada mística pra armadura arcana, viu? De boa. Que eu agora uso o Edge Weaver. Então sempre vou estar com a armadura arcana. Beleza, mas você tem que anunciar. Se você não anunciar, eu nunca vou cuidar. Posso decretar que todo dia que eu acordo eu uso? Não. Beleza, acordei agora, Alan. Armadura arcana. Não acordei ainda não. Beleza. Então vou deixar que eu uso. Caraca. Maligno, né cara? Né cara? Eu só quero usar a armadura arcana, cara. Calma, véi. Isso é medo. Aham. Eu devia estar feliz, Alan. Isso aí é medo com respeito, pô. Eu arrumei as magias. Eu arrumei tudo. Então é isso. Deixa eu confirmar aqui. Se eu arrumei as minhas magias. Acho que arrumei já. Tem aqui na minha sombra. É isso. Humm. Prontão. Eu peguei a minha sombra paca. Pior que pudesse que não, mas eu... Humm. Pior que pudesse que não, mas o... Lain, Vini. Eu confio em você, Vini. Você é o cara mais forte do time, você pode Eu não, eu não Eu quero ver no dia que um vampirinho Encontrar duas pessoas gloriosas Com esse sanguinho Ah, sanguinho bom A Laura colocava vampiro agora, tá ligado? Se vocês estão ligados com vampiro, é gente boa, né? O do Alan, babaca, né? Eu tô brincando, né? E o seu é gente boa, meu amigo Alan Tu é o demônio na terra Ah, rapaz, vocês tinham que ter conhecido do bem, cara Não, sai Uma vez em si, rapaz Surte maracujá, né? Maracujá, maracujá Beleza, todo mundo pronto aí? Posso ir? Dá-lo, dá-lo Freta aí, tá pronta? Tô, tô Beleza, eu vou dar uma só Vis... vislumbrada Quem não tiver que puxar a planta, eu vou travar Vamos ver Freia Como aí? Pedei, 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 pedei Pedei, pedei, pedei Vou travar a ficha, hum? Ó, tá nível 1 aqui, viu? Tá porra Era pra botar nível 3 na ficha aqui, pra ter organizado Coloquei, glória a Deus Vou tirar um D6 Que isso, velho É porque eu... Agora que eu vi que nível 3, por causa da raça, eu ganho a magia Eu começo a dar dano agora, né? É lá, hein? Ó... Eu tenho um dano agora Infelizmente, eu acho que a regra tem que ficar de uma vez Mas... E eu acho que não vai valer a pena eu dar o dano só lá Porque eu vou ter que sempre fazer um dano de concentração Por enquanto Bom, tá suado Agora sim, tá pronto Será? Tenho certeza Tu tá com magia de terceiro nível, por quê? Por causa da classe? Nível 3 não dá, velho É um corno aí Poxa, eu fui queimando Ó, eu vou te explicar No nível 3, tu tem... Magia de segundo nível ainda No máximo E você tem seu modificador de sabedoria Mas seu nível em magias Ou seja Você tem exatamente 6 magias Não 7 magias Então, reduz isso aí Então... Rebão não tem mais 5 de sabedoria, não? Não, 3 Não Por que você tá curando com mais 5? Rouba Caralho, Rebão Que é um ladrão Calma, calma 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pronto Terceiro nível São 6 magias E magias de segundo nível Vai ficar essas aí, né? Posso dar, né? Calma aí Não, é porque eu tô... Os outros que eu tô vendo aqui pela raça Eu não sei A sua raça Esculpe A sua raça É a marca do manuseio No terceiro nível Você pode atingir Bichos ou monstruosidade Quando fizer amizade animal Ou falar com animais Desde que a posição de inteligência da criatura Seja maior do que 3 Quer dizer, menor do que 3 ou menor Seja 3 ou menor Entendeu? Amizade animal Ou falar com animais Tipo, tu poderia fazer em bichos e monstruosidades Ou seja, agora você tem uma habilidade natural Que você pode fazer amizade animal E agora você pode usar em bicha ou em mon Você pode usar uma vez só essa magia Não, monstruosidades É diferente de monstros Monstrosidade é uma categoria específica Monstros é qualquer um Então, não Criaturas Não, aí eu vou... Tá piorando Beleza? A espada Adzariel Ela é contada com a espada mágica mais zero, né? Adzariel? É Adzariel? É A falha dela Não dá mais 3 para o ataque dentro não Ah Eu acertei Ah Então foi feels bad para você Beleza Mas se estiver reclamando, pode devolver Não dá para mim, eu uso ela bem Beleza, Vinny Oi Pode ajudar Você terminou sua ficha Eu posso ficar puto com você Se tiver alguma coisa errada Vou até dar um confere, velho Mas eu acho que sim Vai, fica puto Vai, vai Vai Tu tem direito a 3 magias e tu tem 4 Por quê? Não Ah, eu tenho 4? É, tu tem 4 magias porque está no terceiro nível Não 4, mas eu tenho direito a 4, ó Então, porque senão atualizou sua própria ficha Pera, eu buguei Ah, eu acho que aquele protetor contra bem e o mal é da raça, né? Perguntei Ah, pronto Ah, pronto Então foi você É só isso, cara Era só isso Eu fico puto Tem que estar a informação certa aí, caralho Pronto, tá aí É só isso E quando eu for contar eu vejo Ah, o que tem mais? Rapaz, isso é um xixi Acabei de comer Já volta aí Beleza Ah, eu ganhei um talismã também Eu não anotei como item ainda Mas eu ganhei por causa do terceiro nível ali Acabei de me dar um talismã Se eu ganhei um talismã, foi Se eu não me engano Não, mas no bagulho dos caras Que eu ganhei um talismã Tirou do cu, foi Seu patrão lhe dá um amuleto Um talismã que pode ajudar o usuário Quando for necessário A necessidade for grande Eu ganhei Beleza Se você estava de madrugada E do nada você bateu dor de barriga E você foi ali no banheiro Cagou e tá aí Beleza Caralho, a culpa não é minha, velho Por que tu não faz que nem o filho da puta aqui, velho Romantiza, tá ligado? Não, não Eu mentalmente fui esclarecido Eu percebi que eu poderia fazer isso Ou tipo, tu num sonho Tu sonhou recebendo esse amuleto de anjo E quando acordou de manhã Estava ali na sua mão Beleza, foi o sonho Mas não, velho Da forma mais tosca e sem graça possível É, ele tá falando em op, caralho Eu vou fazer o que? Foi mal É ridículo, velho Voltei, voltei Só uma dúvida Parou meu de dar cheado de vez no microfone? De vez com cheiro Ah, tá melhor Deve estar bem menos do que antes Bem menos do que antes Bem melhor Elogia Bem melhor Caralho, não é elogia não, pô Elogia e estraga Já ouviu esse dado Tá uma merda Mas nem se tu falar isso aí Foi só falar Foi só falar e já começa a chegar de novo Aí eu vou tentar arrumar Aí dá nisso, ó Aí dá problema Por isso que eu não elogio Próxima vez, Vini Você organiza do jeito que eu tô botando a sua ficha ali Vamos ver como você tá aí Espera, você tá falando do que? É Do meu cu Ai Ai Querida Ah, você tá falando da raça, pegava Beleza, tem lá e-bede aqui no vídeo mesmo Decolou aqui só pra notar Que eu não tava arrumando ainda Ah, você vê agora isso aí é 14 Deixa eu botar aqui Tchau Quando você for retirando suas cargas, você coloca daqui, ó, tá aí em cima ali, imaginhas. Beleza, boa sorte pra vocês, quer dizer, falta conferir os outros, vou ver o alma. Posso dizer que sua ficha tá feita, né? Minha tá. Minha tá feita, né? Minha tá feita, né? Minha tá feita, né? Já. Tá ok? Até o momento sim. Eu acho que eu só vou mudar a cor do meu arquirtipo pra ficar mais destacado ali na descrição. No entanto. Tá ok. Obrigado. Obrigado. Tu tem santuário, heroísmo, ajuda e vínculo protetor por causa de quem mesmo? A espada? É do clérigo da paz, só imagina que o clérigo da paz dá. Dá de graça, né? É. Tá bom. Que boa. Tá bom. Beleza. Vamos só ver a freia aqui rapidinho. Acho que lá ajeitou já as coisas que queria. Deixa eu ver. Ajeitou. Formatado que nem o cu, mas tudo bem. Tá bom. Vamos lá? Vamos brincar? Beleza. Nesse momento... Vocês começam a acordar com barulhos. Estranhos, barulhos estranhos. Beleza, eu pego, começo a pegar minhas coisas ali e me arrumar. Como se fossem coisas andando na floresta fazendo barulho. Como se fossem coisas andando na floresta fazendo barulho. E de repente vocês escutam. Como se estivesse arrastejando pra lá. E escutam. É aqui que tem uns deuses. A armadura foi buscar mesmo, velho. Filha da puta. Eu não faço atenção nela. Eu já uso a armadura arcana ali. Eu já vou pegar as minhas coisas e começo a terminar de me arrumar. E eu vou me transformar. E eu vou jogar a atividade. A minha armadura arcana é negra. Se tiver tempo, eu quero jogar a atividade. Eu também. No turno de vocês, vocês jogam. No turno de vocês, vocês jogam. Deu tempo de fazer a armadura arcana? Vocês tiveram 10 minutinhos pra botar a armadura. Vai ser bondoso. Ah, beleza. Eu boto em 5, que é a média. Quando eu termino de botar, eu não posso fazer nada. É só que você tem que aprender a ser bondoso mesmo. A questão disso, né? De boa. Algum de vocês não tem passiva de sabedoria 11? Eu tenho. Acho que eu sou o menor que tem. Tu tem 11? Tenho 11 certinho. Eu tenho 17. Passiva de sabedoria? O que ele quer falar é percepção. Vai. Viii. 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 Beleza. Zorrei. Situação. Vou fazer a abertura do mapa aqui. E você interpreta, né? Ok. E aí? Beleza. Deixa eu abrir aqui. Tá. Lembre-se de girar o personagem, senão vai bater com a budinha e outros monstros. Ok. Eu vou dar uma olhada a rodar sem giro. Tá. Tem os salutes tão acílio. Tem um bicho idoso aqui. Vai mudar um bicho. Você vai se transformar? Vou usar a ameaçao de bônus. Vou usar a ameaçao de bônus pra em se transformar. Tu vai te transformar? Vai usar o quê? Ou uma? Passa! Vai usar o quê? Pra falar isso. É uma Laussa, caralho. Olha, Laussa quer dinheiro e quem não da é pirandê. Eu vou botar com ela. Eu vou botar com ela dessa conversa. Eu vou botar com ela dessa conversa. O que é isso, galera? Você vê? Esse cara virou um pouquinho de mal. Eu vou transformar ele na minha frente, velho. Depois disso... Eu vou... O problema é que não tem locação bonita. Tá bom. O problema é que ele é cego, né? Esse turno. Sai daqui. Ele disse leve detalhes, essa mancha. O ruim que ele é cego, né? Ele vai lá ver o quê? Vê nada. O ruim que ele é cego. E ele esqueceu disso. Eu tenho percepção 18 pra audição. Mas não adianta. Você faz com desvantagem tudo. Você vai ter que correr atrás das percepções cegas de todo jeito. Então você tá fudido. Se eu fosse guerreiro... Beleza. Você tá sentindo que tem pessoas que você... Ah, não. Tu tem quanta de passiva, de sabedoria? De percepção. Se for audição e... E cheiro é 18. Se não é 13. É. Mas a vantagem é o mesmo. Se não é cego, é de vantagem. É normal. Não, mas é de vantagem pra... Escute. Escute. Sua... Seu... Você só tem vantagem se for cheiro, não é? A audição também. A audição também? É. Deixa eu ver. Cadê? Hummm... Hummm... Quero que desagustados lá na ficha. Porque eu tenho a luz. É. Pronto. É a audição e o olfato. Beleza. E você percebe que existe barulho de plantas. Mas... Como toda floresta é planta... Infelizmente, somente o visual pra você detectar essas criaturas... Então não tem vantagem, porque essas criaturas elas são feitas de verdejante. Então você tá vendo aí, desse lado aí, então deu mais ainda. É, você não percebe não. Mas, beleza, vamos fazer o seguinte, é seu turno, né? É. Você percebe que existem criaturas ao seu redor. Você pode jogar com ataque e desvantagem, mas você sente por aqui, ó. Tem umas criaturas aí. Vai atacar? Vou atacar aí. Então joga com desvantagem. Você vê uma coisa se mexendo ali. Vou pegar o arco ali primeiro, né? Isso aí é ação. Essa é a transformação tua. Essa é um bônus. É. Ele deu 15. Não é 15 não, é 13. Beleza, 13. Acertou? Não, não, peraí, rapidinho. Eu vi o redor. Acertou. Beleza. Joga o dano. Joga o dano. Joga. Eu vi que uma criatura é revelada ali, bate. Tá vivo. Alguma coisa? Beleza. É isso. Fre... Tá mutado, se estiver falando. É verdade. É, eu estava falando um mutado. Gente, tá... Faz meia hora que estão lá. É. Esse que é o foda. Eu venci daqui, pá. Eu andei por três metros. Ah, eu... No caso, foi metro e três metros, porque eu andei pro lado, no diagonal. Foi seis no total. É, aparentemente, foi seis. É, exatamente. Se vocês andarem na guia diagonal... Não, eu tenho. Eita, porra, Zorrei. Eu vou deixar dessa vez, porque você vai... Eu esqueci da regra, mas você fez umas diagonais ali. Você tem movimentação de quantos metros, Zorrei? Eu tenho... Aumenta o deslocamento? Não, né? Não, logo. Aí, nove. Então, você não poderia estar aí, não, tá aí? Vou fazer você vir pra cá, aqui. E aí, você poderia ter atacado ali, pronto. Vai. Freya, você acabou de andar... Três metros, quatro metros e meio aí. Quatro metros e meio aí, certo? Uhum. Então, aí... Cara, eu vou... Agora, eu acho que eu tô com o escudo, né? Só que eu tô sem espada. Eu vou usar... Você tem passiva doze, né? Então, beleza. Passão do bônus, eu vou... Ah... Não, na verdade, a ação. É que é que eu tô... Mano, eu vou usar a lâmina flanejante. Tipo... Eu acho que eu vou botar a finalidade aqui. Picaço. Não. Cara, eu vou usar a lâmina flanejante aí. Isso é passão do bônus. Andei quatro e meio, certo? Caramba, eu vou andar até o final aqui. Andou seis metros aí. Seis metros. Anjo, eu vejo a lâmina. Não tô vendo porra nenhuma. Ação bônus, mano flanejante. Gasta o seu... Você tem que gastar, né? É. É. Bônus action, se não me engano, pra levar. Bônus action. E vou preparar a ação. Se alguém aparecer aqui no meu ringe, eu vou atacar, velho. Beleza. A preparação é isso. Eu não sei o que tá acontecendo. Zé Pedrinha. Zé Pedrinha perdido. Vocês são uns poutos. Vamos ver quanto tempo vocês duram, seus deuses de merda. Hei, meu. Eu não sou mais deus. Vamos lá. Eu vejo o barulho de vindo da onda, hein? Quer dizer, eu vejo não. Eu sou muito. Lá de fora. Lá de fora que você fala, é aqui, né? Na floresta. É, atrás aí. É que eu não posso te dizer, porque você tá dentro da casa, né? Aí você tá com desvantagem aí dentro. Mas lá que você botar ali o lado de fora, você vai ver. Não há de nada, não há de volta não, que vai tomar de merda. Eu quero saber como é que anda aqui, Alain. Ó, se você andar em diagonal, vai pagar três metros. Mas se você andar assim, como se fosse Minecraft, tá ligado? Assim, de ladinho. Você vai ser um e metro e meio, metro e meio. Eu recomendo andar ficar do ladinho, que dá do mesmo. Do que ficar andando na diagonal. Porque eu não queria proibir, tá ligado? Andar na diagonal, tá ligado? Porque tem alguns cantos que vocês vão precisar andar na diagonal pra passar, tá ligado? Aí, ó. Três, dez. É, aí andou três aí. É só andar que nem Minecraft, tá ligado? Andar do ladinho, ladinho. Quadradinho, quadradinho. Aqui dá quanto? Bom, aí você fez uma diagonal, né? Aí, três metros, com mais três metros e um metro e meio. Deu sete e meio. Sete e meio. Isso aqui tá aberto, viu? Vocês estão vendo aí. Isso aí é quebrado, viu? Só pra explicar pra vocês aí, que vocês não entenderam ainda. Tá. Beleza, eu não tô vendo nada, então... É, eu tenho visão verdadeira, viu? Ó, se tiver alguém aqui se escondendo, não dá pra ver. Não, você não vê fortividade, não. Você só vê se foi ilusão ou coisa assim. Você não vê a raio-x, não. Tá, não, velho. Não, velho, sai mesmo. Só tava dizendo, né? Vai aqui. Você não tá vendo ali em cima, não, velho? Não, eu viro aqui e não vejo nada, não, velho. Eu vou ficar quieto pra cima ver, velho. Ah, agora eu tô vendo. Beleza, eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar a ação... A criatura tá de trás de uma árvore, tentando se esconder ali. Tentando, né? Vou utilizar a ação... Pra utilizar... Vínculo encorajador... Ele já tá futivo, o cara lá, esse cara aqui já tá futivo? Não. Então, eu vou utilizar nele e nela. É aquele que dá o dado extra? É. Se gasta a ação, né? É, ação. E ação bônus, eu vou utilizar o escudo da fé. Um boi, velho. Gaste humano. Ação bônus, eu já consegui dar a armadura arca, né? Ó, só pra recapitular, tá ligado? Eles estão no meio do caminho, tá ligado? Eles precisam sair daí pra você fazer... Pra tu sair daí. A não ser que você pague 6 metros só de deslocamento pra sair daí. Ele também. Não, eu não tô no meio do caminho. Quem tá no meio do caminho ali é a Freya. Que empacou tudo. E o Remil. Tudo no cantinho ali, ó. O Remil, na verdade. O Alan, eu já usei minha ação pra dar a armadura arcana com o tempo que ele coloca na armadura dele? Ou tem que dar... Você já gastou, já. Você se preparou ali, botou a armadura arcana. Um metro e meio, um metro e meio, deixa eu ver se eu pergunto alguma coisa aqui. Eu não vejo nada. Eu não consigo ler nada. Ah, eu vou fazer uma fortividade aqui pra falar com uma rapaziada aqui, viu? Dos caras não escutarem. Posso fazer com vontade, já que eu tô fora da visão deles, tô dentro de uma casa? Não, normal. É só pra cochichar. Ah, então vai. Só quem tiver um metro e meio de você vai escutar. É, tipo, esses três pessoas aqui, né? Ele não vai escutar, não. Se for de normal, sem a vantagem, falando baixo, sem cochichar, ele ouça. Dá uma encrochada na freia, entra na área dela e cochicha. Eu faço desse aula. Não. Faz uma encrochada bem encochada, né? Eu vou chegar ali e pá, com vontade. Eu vou fazer normal, então. Eu falo pra eles cochichando. Eu tenho como teleportar a gente pra outro lugar. Mas, eu tenho que saber qual lugar. Primeiramente, pra você jogar a fortividade, você primeiro tem que interpretar e depois jogar. Tá, então eu falei isso. Quer que eu rejogue? É. Tá bom, Alan, eu falo. Eu tenho como dirigir daqui. Transportar a gente pra outro lugar. Tem que saber o lugar. E eu vou jogar a fortividade aqui pra gente lá. 14. O cajado, ele recupera 1d6 mais 4 por dia, é? É. De boa. Cara, aí deu no sorte, viu? Né? Eu falei isso daí, velho. Pode pular o meu turno, não. É que infelizmente eu não tenho mais o que fazer. Só vou olhar pro ladinho, cara. Não tomara. E aí, Almo? Faz o que? Eu falo. Não. Temos que enfrentar isso de frente. E esse é uma boa oportunidade pra nós treinarmos e fortalecermos. Agora eu parei de falar que eu não posso falar mais nada, porque senão vira texto casa-prego. Mas eu não vou falar mais nada. Eu vou agora gastar a ação pra atividade. E boa sorte. E eu posso andar ainda 4,5, né? Vou ver pra cá. Ah, tá, mas eu tenho mais um d4 de XR, viu? Vou jogar aqui só pra A. Deu 18, viu, Almo? Aham. E eu não vejo nada aqui. Deixa eu ver. Tem que pagar 6 metros pra sair ali, viu? Só pra revisar. Deixa eu ver. É, eu vou ficar aqui, né? Não consigo sair. Só vem pra cá. Vou poder ver. Calma aí. Calma aí. Tá, é isso aí. Eu vou ficar aqui no cantinho, na das contas. Verdinhos. Verdinhos grito. Olha lá a rua, que barra. Caralho, eles vão sem iludir. Eu vou ali pegar a água. Eu tô morrendo. Para de beber, Rebom! Caralho! Platinha. Caraca, estão vazando Um pacadão aí, velho Não é? Onde mais seria? Bora fazer isso aqui, correr bom Eu não, eu não Voltei Não, isso só vai te glorificar Vocês querem um tanque, façam tanque vocês, caralho, não sou tanque não Zorrei É ficaria Volte rápido Deixa eu pegar aqui só uma luz Tá bom Eu queria tanto voltar aqui dentro, velho Eu quero, velho Era pra mim, era vantajoso, mas... Eu vou pro meio deles e vou dar esquiva, e vocês façam o nome de vocês aí Se eu atacasse aqui dentro, eu teria vantagem em todos os tapas por essa Pelo lugar que tá com luz fraca ou escuridão, eu tenho vantagem por causa da sombra Oi, Rebão Oi Vamos pra uma festa? Vamos Aqui, ó 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 Mano, eu tô no dilema do caralho, mano Caralho Deixa eu só botar mais um aqui Eu tenho que voltar pra onde eu tava Aqui, ó 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 A sua semana deu negativo Então... É nós Vai, Zorregui! Brilha Brilha E no voo Deixa eu ver Ah, eu vou colocar Eu vejo o camisinha No arco Beleza Sombolo, né É Sãobolo, né É A equação normal eu vou atacar, 1,2,3,2,3 Por desvantagem Na verdade eu não escolho, vai ser 1,2 Eita, uma merda aqui porque o meu mal tá bugando Qual é o teu ajuste? Mais 7 Errou, infelizmente Gasta a flecha MP aqui é? Tu já gastou uma flecha anteriormente E aí volta lá pra mim Vai dar pra trás? Vou pra cá É? É, tá aí Beleza Freia Eu Estava aqui Tu vai gastar 3 metros Amiguinho é terreno difícil Beleza Beleza Eu vou Pra sair aqui Eu gastei os 9 Ah É Tu fez isso aí Tu gastou 9 Exatamente Não Porque assim Tu gastou 6 6 6 6 6 6 É É É Isso mesmo De pessoal Tem gente aqui Aí eu aponto assim Gastação Vai gastação Não Não Eu só falei Foi ação Então Eles não sabem Eles não sabem Eles não sabem Eu só apontei o dedinho E eles devem ter visto Já que Não, não viram não Eles vão nem virar pra vocês direito Tem que achar ação Pra você apontar Eles com atenção O Remi não tá virado pra mim Ah, o Remi já tá vendo O que você tá vendo Ah, verdade Ah, então Com isso Eu falo Porra Eu vou ter que, né Eu vou ter que fazer exatamente O que eu tô Caralho Se for se transformar em alguma coisa Me dá ficha É isso que eu já tô pegando aqui Trabalha com ficha O meu Eu já gastei quanto mesmo? É Seis, né? Uhum Opa, eu tenho que parar de andar Aqui foi andar reto Não, não, não Não, não Seis Seis, sete e meio Nove Isso, andei pra cá Me Transformei nisso aqui Mas é porque Eu devia ter me transformado em outra coisa Mas eu acho que é pelo HP Pra tancar essa porra Você já fez pensando nisso Né, safado? Devia ter me transformado Eu vou com a Lulinha Vou com? Não, não é Lulinha não Como é? Caralho É com o top gigante É a Lulinha Quanto DPV tem isso? É que ela lembra, Lulinha Lembra? É gigante, não? É, é a Lulinha Ah tá não, tá suave O cara não viu o deslocamento dessa porra Né? Beleza, e aí? Tu tá aí? O pior que é... É... Deixa eu tentar a ficha Esqueci Por isso que eu andei, cara Nessa hora eu olho pra aquela cor ali, cara Ela virou uma Lula Isso Vai, pode agir O que que quer fazer? Mas você não tem mais deslocamento, né? Então se fudeu Não, eu não tenho mais deslocamento É... tem não E aí? Eu já não tinha mais Só que o ataque é 3 metros, não? O ataque é 3 metros? É... Ele é grande É... Se eu não me engano É porque... Como é? É... Tentáculos é 4 metros e meio É... Então... Caralho! Eu vou atacar! Ó... Ó... Vá! Caralho! Respeito a minha história, caralho! Bicho bravo! Respeito a minha história! Dois e meia mais... É, não Dois e meia mais... Acerto Dois e meia mais 3 Acertou! Já agudando O bicho é bravo, velho! É... Isso aqui é um druida de verdade! Mentira, né? Não! Você causa 11 de dano E você... Grape o bicho E ele tá grudado com você Agora E eu puxei agora... Amassa eles Pensei assim Não posso falar, né? E mais alguma coisa? Não, né? Não, não tenho mais nada Os reais são bônus Ah! Tem um druida aí! Tá bom! Tem um druida, né? Lembra do D4, tá? É... É... Verdade Lembra do D4 Verdade, verdade A Lulinha não tem dois ataques? Só pra eu lembrar É... Eu acho que... Não 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 Eles faziam dois também Beleza Nesse momento Ele começa a rir Hehehe Eu tava com fome Petisco e Luzmar Tem um microfone bugado Remil, sua vez Parou? Parou Parou Beleza Vou ver o que eu faço aqui Eu já aprendi Já confusou Você vê que tem uma Lulinha ali, velho É a sua amiga ali Amiga ali Beleza, vou dizer eles É... Rendam-se E nós deixamos você ir embora Uma ação livre Uma ação livre, velho Acho que isso ia dar Beleza Clim! 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 Ah, bom Arma espiritual aqui Gachamana Deixa nem eu botar a foto, velho É a primeira mana É, sempre a primeira mana Que cara é essa? Será longe Ops Ó a minha espada, pode ser essa aí? Vai, vai, vai Não Mas essa é a minha espada Que você deu ontem pra ele? É Tá bom Ai ai, deixa eu procurar a minha outra espada aqui Não é nada Eu vou escolher qualquer uma aqui Vai, 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 vai Eu tenho uma aqui Bota essa aí É... Já botei a minha Tá bom Tá bom Como mudasse muita coisa Pronto É... E aí eu vou fazer um ataque Faço ataque Sem vontade Acertou Joga o dano Daninho aí Vai incapacitar Magia não incapacita não Mas que seja É uma espada com a corpo É magia Beleza Oito de dano, tá vivo Tá Com minha ação Eu usei ação bônus Com minha ação Vou movimentar Criatura agarrada tem reação, Alan? Hum... Tem Deixa eu ver o que que eu posso fazer aqui Eu vou dar um... Tof... Pô velho, não quero matar o cara, mano Quer que eu te mostre mais esses bichos aí? Mostra aí, mostra aí Vamos ver se eu tenho que ter misericordia dele, ó Vamos ver se eu tenho que ter misericordia dele, ó Isso é uma planta, né? Eu jogue por você mesmo, eu faço natureza É... Beleza, eu vou... Dá um Tof dead nele, vai Teste de sabedoria Beleza, cê tem quanto? Continua o glorioso 13, né? Beleza, vamos ver ele Ele tem mais um Tomou, jogo dano Pode matar ele Ele tem 7 PV Fui misericordioso com você Recuí Recuí agarrado Ah, me abriu Peraí, 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 peraí Vai ficar aí? Posso? Tá bom Tá no meio do caminho ainda aí Tudo bem Tô no meio do caminho Não, já bichou Já foi Rachiro Deixa eu olhar o que tá acontecendo aqui, ó Vou pegar pro ladinho pra ver se eu vejo uma parede Eu passo aqui, não posso? 1 metro e meio Quer dizer, 3 metros, né? Porque é diagonal Gastou 3 metros Cê vê uma batalha gloriosa Entre uma lulinha Uma espada E um cara feito de Pentáculos de Cipó Ai, eu olho pra mim e vejo que eu não tenho arma Mas você sabe que suas mãos são arma Eu vou dar um tapa nele pra ele Eu vou dar um tapa nele aqui, ó Pra ver se ele deu Bá, normal Pra incapacitar, viu? Joga muito em sonho Ah, já joguei ataque Ah, então Já acertou Joga o dano Morreu Cai com o PV Cê vê que Cê vê que Acabasse de Petificar ele Em um negócio de gelo E ele cai aqui É verdade Detalhe Detalhe Esse Único Detalhe Sendo que a alma e família Já era É, é Eu dou um passo pra trás aqui Eu preciso ter que dar um passo pra cá É Eu acho que eu congelo as pessoas agora Pode clicar, meu turno Eu... Não sei, deixa eu ver É, 4... 3... 4... 5... 3... Acho que eu dei certo Não é 4... 1... 2... Aí, 3... 4 metros e meio Pega e veja alguém É Tá no limite É Tu andou quantos aí? Deixa eu ver 3 metros 6 metros Viu? Não, com 4 e meio Pô Celoy, o que que eu te falei A meia hora atrás A... Que merda, cara Puta que pariu Tá, Alan Posso atacar ainda assim com vontade Preciso sair da funtividade agora Mas eu... Para atacar? Não, já saí da funtividade Ataca normal Não, mas eu não ataco com vontade Porque eu tava na funtividade Eu me movi e ataque aí Ah, pode, vá Beleza, eu ataco essa aqui, ó Ataca aí É isso aqui da... Proteção, dá alguma coisa? Eu teria que vir mais um pra cá, ou não? Se ele dá proteção aí? É, dá cobertura ou não? Dá, ó Então eu vou vir pra cá Vou poder atacar normal Aqui é de lado, né? Não foi diagonal É, agora sim Beleza Beleza, e agora é atacar... Uxi Vou atacar com flash mais um, viu? Beleza Beleza Você tinha quantos flashes mais um ainda? Eu tinha 17 Ah, lá Eu tenho 16 Uma dúvida Deu isso aqui de dentro Porra Porra Tá vivo Beleza, eu andei... Três Seis Sete E eu vou voltar mais um metro e meio pra cá Ah, ela me tirou uma dúvida? Hum... Qual o lado que o sol nasceu? Você não sabe Você não sabe Tipo... Eu... Vou melhorar a pergunta Aqui tem sombra? Por causa da casa, se o sol estiver pra lá de cá Aqui vai ter alguma sombra? Tem que encaixar seu tom pra você perceber isso É que faz uma... Tá, esquece Quando eu faz a habilidade Eu... Deixa eu... Alan, eu vou tirar a inspiração No lugar da inspiração, por enquanto Eu vou botar minhas flechas mágicas, viu? Pra você ver que eu tô controlando elas Não, é o melhor que fazer isso aqui, né? É o melhor que fazer isso aqui, né? Pronto Zorrei Zorrei Tá, beleza Eu vou mirar aí e atirar Mira e atire É com desvantagem? É Mais atire Ai minhas costas Me errou Incrivelmente A gente tem 12 CA Eu vou tentar com essa imagenzinha bonita Gacha a flechinha Vou gastar aqui pra você O Alan, aquele que eu atirei tava com a vida funa É isso, né? E aí? Eu tinha visto, eu achava que tava, né? Vou entrar mais nisso Vai fazer mal com ele? Tá Eu vou entrar Beleza, vou andar em diagonal Vai andar em diagonal aqui, é? Deixa eu ver Ah, escondi, né? Dá pra passar ali, né? Gasta 6 metros pra você passar Beleza, deixa eu só ver Ah, esses escombros aqui no chão? É Ah, pode ignorar Pode passar, ela tá no chão Tá, deixa eu só ver o que vocês fazem aqui no... Diagonal Beleza, eu vou dar 1 aqui meio pro lado aqui 3 metros pra cá 1 aqui meio pra cá 1 aqui meio pra cá Aí assim, né? Freia Freia Freia, muito bolada Tá bolada, tá? Tá bolada, tá bolada Ela vai andar 3 metros que é o que ela anda Não pode Aí tem uma espada Opa, tem uma espada aqui Ah, desculpa Ixi Maria E sem ferro A não ser que você gaste movimentação pra... Não, eu já tenho pouca Aqui de onde eu tô, então vai é 4 e meio certinho, certo? Então eu vou fazer o ataque Vá Joga a dor por favor Tem um cara que tá 4 metros de você Beleza Rachiro, tu não sabe o que que ela fez Mas do nada O tentáculo dela girou pra lá e... Joga o dano Cara, atirou 20 2 de... 4 de... 4 de meia mais 3, vai E tu tá preso, Rachiro Leve aí 15 de dano E você tá preso O tentáculo dela Tipo... Rachiro, quem fez isso com você? E o pior é que ela não controla os tentáculos dela Ai... Meu rosto, cara Tem alguma coisa sugando no meu rosto Sai! Ai, meus olhos Eu posso soltar ele pelo menos? Não Ele que vai ter que se soltar ou se gaste o seu todo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Caralho Eu tenho envolvido esse like, pelo amor de Deus O ICR parou? Mais alguma coisa? Não né Freya? Vai ficar ai? Eu poderia desentendermar pra fazer... Zé Pedrinha rachando o bico Ah... Essa ai é boa Essa ai é boa Eu vou até me aproximar pra ver melhor vocês Ele digitou desculpa, véi Tu pensou não, Remil, relaxe Remil Beleza, eu não to vendo nada Você só escutou o Hashiro gritando Ai meu rosto Tá Eu vou movimentar pra cá Ela ta quase morrendo o Hashiro Ai 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 não pode não Ai não pode não Ai é parede Aqui é parede? É Porque ta bugadinha ai Você tem que passar dele aqui Tá na paredezinha ai Moleque, o cara tirou um depois de dois vinte É Aqui eu acho que consegue Deixa eu ver se consegue Consegue É o famoso do oito e oitenta Vini Aí Três metros ai Três metros ai Uma movimentação? É Três metros ai Foi Tá Eu posso movimentar a espada com ação bônus pra cá Pode É Vou fazer um ataque né Beleza, normal Não, não Joga com vantagem Eita A espada não pode fazer isso não Acho Deixa eu ver Pode não Três metros, três metros Tu pode movimentar a seis metros né Deixa eu ver aqui É, seis metros né O menino quer seis metros com ação bônus Então pode Beleza, pode Fazer um ataque Acertou Joga o dano Tá vivo Alguma coisa Eita, mais cinco não É mais três Corrijei por favor Então Cinco de dano né É Cinco de dano Beleza Super faturado ai Tá É To off dead dele Beleza Sabedoria dele né Ele passa a se tirar De cima de doze Não Joga Tira onze de novo Ele tem nove de pv Se você tirar nove É Retiq Não E o Malco é Pra cá Mais um metro e meio Quatro metros e meio Pra cá Tem mais uma vez a saída Seis metros Que mais Tem mais um Mais um Pode ser assim Vai ficar ai Pronto Pronto Pode passar Pode fazer isso Pode Tá Rachiro É peraí 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 É isso mesmo Vai 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 Rachiro Ah na dúvida Ela consegue me soltar no próximo Eu realmente tenho que gastar assim E tentar passar no CD É Puta Opa Puxa Que isso CD dezesseis Boa sorte Acrobacia ou força Mano aqui ó Vou gastar meus dadinhos aqui ó Pra mim curar ó Beleza Se não eu não fico vivo Beleza Se não eu não fico vivo Ei Tô 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 Ai meus olhos Sai Comer a ação livre eu digo Calma Rachiro Vai dar tudo certo Eu te curo depois Eu já tô bem Só me solta caralho É mas é porque Foi assim Soltei Sai Não sabia Sabia Tu gastou lá só um bônus pra curar né É só um bônus pra curar né Você solta Não Não Olha aquilo ali Você pode andar ainda Não calma aí Eu vou pelo menos tirar a condição Eu quero olhar pros lados Não Não Ah Como eu quero deixar isso soltar Não é um teste de força né Seria resistir Entendeu É porque tu não controla São ventosas que tem nos seus tentáculos Aí você tem que soltar Você tem que fazer a pressão do seu corpo Solta Não Eu tô falando Ele não tinha que fazer Não ia fazer um teste tipo de força Porque tipo por exemplo Se eu não quiser soltar ele ia ter um teste Mas como eu quero soltar teoricamente Sei Não precisa fazer o teste de força Eu achei que ia precisar Beleza Fica aí Ah não posso Eu gastei ação né Então Volto Mas Não Eu andei Hum Um Um Meio Seis Seis metros É eu tenho mais três Vou dar pra atracinho Pra cá Pra cá Pra cá Vai ficar virado pra lá aí mesmo Não Tô virando o rosto Você tá escutando o barulho vindo aqui ó Alguma coisa vindo Não Agora você tá aí você percebeu Eu posso falar que tem Eu não posso falar na direção né Mas eu posso falar que tem bicho pra É Tem um bicho vindo por ali Aí você só não pode apontar Eu posso falar que tem bicho vindo da minha esquerda e da minha frente Pode Aí eles vão ter que gastar intuição pra entender você É pior pra eles Ah Então Eu só falo que eu tô vendo bichos Eles vão ficar pensando Peraí Onde é que é a esquerda dele aqui Ah Bando de tantos Não Mas na vida real é assim também Imagina você no meio do combate Chega um cara Soldado Na sua porta É atrás de você Aí você tipo não tá Exatamente de trás da porta Você fica tipo Cadê Ah tá aqui Você não vai achar automaticamente Digamos se você tivesse uma diagonal Tá ligado Nossa Eu vou falar Que eu não tenho soldado Senão eu falaria As doze horas As três horas Soldado Soldado Para soldado Deixa eu ver como que tá a situação Aqui Tá dormindo Tá dormindo Freia não me dá outra destapa tu Oxi Ai gente eu não tô dormindo Todo mundo tirou a situação Como é que tá ligado É você saber Eu sei Eu sei que sou eu Calma Eu tô olhando a situação aqui Primeiramente Calma É que eu não tô vendo É que eu não tô vendo É eu pensei que todo mundo tá vendo Eu tô calado Beleza Calma Não Isso aqui não é Não funciona nem Só funciona isso Beleza Eu vim pra cala Eu vou Ataque esse cara aqui Ataque? Flash normal Errou Errou Você vai Ele vai Ele vai Ele vai Continua errando Continua errando Eu não tô entendendo nada Eu não tô entendendo nada Não Não é culpa da gente não É Beleza Eu vou de novo É porque se você balançar Esse seu fiozinho de merda Dá essa merda Já falei pra usar o celular, mas não me escuta Ah, tu tem quanto de passiva Tenho 17 Beleza, vamos ver não Vai ficar aí, né Calma, eu tô me ajeitando aqui Calma, viu 3 metros aí Ainda teve 3, ainda tenho 3 metros Eu vou ficar olhando pra cá Porque eu acho que se eu olhar pra lá vai me fuder Beleza, posso pular Calma aí É que eu tô todo bugado aqui Porque eu tava subindo o microfone pra não dar merda 10 9 Pode pular Beleza Verdinho Verdinho ele vem pra cá E nesse momento ele, vocês vêem que Simpós e vinhas Ficam na área dele ali Na habilidade dele E todos vocês ficam restritos Tem que gastar Turma de vocês Para se sair É que eu não tô vendo, Alan Eu tô nessa Rande aí Em todo o tipo Ah, dá uma lida, pô Normalmente não é automático Se sair não Tem certeza que é automático? E a área vira Terreno difícil pra vocês Não, sim Mas é automático, Alan Não tem um teste de resistência? Deixa eu ler pra vocês Deixa eu ler pra vocês Deixa eu ler pra vocês Enredada ao alcance com o sucesso Então, joga aí Melhor vai Joga aí Porque aí você já começa um preso Qualquer coisa Tá, não Eu tô na range, Alan É, 4 metros e meio Tá ligado Então, até o rebota É Não, força CD12 Lembrando Com o tiro é de frente agarrado Com o tiro todos os ataques Tem vontade de contra É o wrist stand Um D4 entra nesse, né Ele entra Joga o seu também, viu, Remil Tá preso Teste de quê? Teste de quê? Força CD12 Tem quanto? Tu diz o CD Não Ah, agora já é Joga então o sortudo Pode jogar Aqui pro canal Não, não, não É bom que você gaste aí Não Beleza, tá preso E... Né 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 Aplausos Eu vou colocar outro hito da mesina na minha perda. Aí eu vou tacar esse bicho. Tu pode fazer dois hito da mesina? Pode. Certeza. É. Não é quebrado não, porque eu tenho que estar segurando as armas. Mas eu posso usar enquanto é que é vida. É, e uma única arma. Aí você vai desfazer a outra, né? Não. Não tem limite de arma não, mas é... É só para que eu estiver carregando. Ou seja, eu consigo no máximo de 17. Não tem limite de arma não. Se eu soltar a arma, aí ela... É porque aqui está bem escrito, pô. Ó. Você ativa um hito carmesim em uma única arma com a energia elemental de um hito conhecido. Ou seja, é uma arma por vez. Você pode fazer duas vezes, mas é uma arma por vez. Eu coloco nas garras e vou atacar aí. Vou atacar aí, por favor. De boa. Desarmado. Você botou no que mesmo? Nas garras. Pode. Tá bom. Pode. Eu vou ser bom. Isso. Fala lá na característica. Eu posso usar nas garras. Ah, na transformação, né? Ó, você pode aplicar seu hito carmesim nos seus ataques desarmados. Beleza. Aí eu vou atacar aí. Ou atacar de vantagem também. Por favor. Infelizmente, sim. Mas aí você ataca normal porque ele não tá te vendo. Ele tá mais preocupado com outros altos que estão contidos ali. Acertou. Pegou. Dá cuidado. Beleza. Eu tô com os cantados. Tá tido. Mais uma coisa? Aí é isso. Criatura de berra de dor ali. Só não berra porque eu tô com dor de cabeça. Senão eu vou ficar com dor de cabeça. E isso é uma coisa pra dano de fogo? Tu tá aplicando dano de fogo nele, né? É, o D4 é dano de fogo. Mas, infelizmente, ele não tem nada da hora. E é o do bicho. Ele não tem realmente nada. Mais alguma coisa. Fica aí, né? Fre. Freia. Freia. Presa. Então, isso que eu ia perguntar. É esse preso, mas dá pra atacar, né? Tá, com desvantagem, mas ataca. Só não tira aquele... Muito cuidado. Só não tira aqueles uns, que a gente fica feliz. Sim. 2, 1, acerta os dois ao mesmo tempo aqui. 2, 1, acerta os dois ao mesmo tempo aqui. Já me cuidando. 2, 2, 3. E você prende ele também. Beleza, mas ele acaba de morrer. E você traz pra ele pra cá, morto. Vagabundo. Aí eu olho pro lado... Ah, você não traz ele não. Eu não tenho deslocamento, certo? Você não traz ele não, porque ele enraizou aqui. Ele criou uma aura que libertou todo mundo. Mas, infelizmente... É terreno difícil ainda aí. Então, pra andar, tem que... Como é? Então, eu não posso andar em diagonal agora? Porque eu tenho 3 deslocamentos. Se eu andar em diagonal, eu só posso andar, tipo, reto agora. O horizonte vai vertical. Se eu andar em diagonal, é 6 metros. Não, diagonal é 3. Vai virar 6, porque é tendo difícil. Então, eu não posso andar em diagonal. E aí, que legal. Deixa assim mesmo, tá bonitinho. Eu venho pra... Opa, não. Eu não posso aqui, cadê? Desculpa. Vou pra cá. E... E que eu tirei de lado lá pra baixo. E é isso. Não tem que fazer não, mano. Ó, se for seguir por essa regra, tu nunca vai conseguir descer. Porque sempre vai ser diagonal, né? Entendeu? Tu vai andar pra frente, feito pra cá, feito caranguejo. É verdade, peraí. Tu não vai conseguir descer, não, entendeu? Que não tem lógica. Não, tem que descer da reto. É só descer reto, peraí. É só sair da área que tá como terreno. Ô, Alan, bota os quadradinhos, Alan. Eu não tô conseguindo perceber os quadradinhos. Eu gosto, velho. Porque pra andar aqui eu tô totalmente empolgado. É, pelo menos até a gente acostumar com essa regra seria bom ter os quadradinhos. Tá aí, ó. Agora, agora fica facilita pra caramba. Beleza, tu gastou 3 metros pra andar pra ir, viu? É, então. Porque você tava com esse aqui, ó. Preso no seu pé aqui. Você tenta a cozinhar. Aí eu andei esse um meio e faço a minha vez, porque eu não tenho o que fazer. É, você se move 3 metros. Zé Pedrinha. Ah, eles tão vencendo. Ele pode disparar, tá? Não, ele atacou. Ah, é verdade. Foi mal, esquece. Deixa eu botar o bicho aqui preso na pedrinha aqui. Beleza. Me joga carisma Zohei e Hashigoro, por favor. Hashigoro? Hashigoro não, cara. Hashiro, a garoto. Eu tô com o problema do celular. Beleza, boa sorte. Quem falhar, vai tomar um... Hashigoro. Quem falhar, vai tomar. Tá avisando. Ó, tiraram bons dados. Ó. Ele olha assim. Ah, não. Ainda não. Aí, viu? Cada quadradinho desse é 3 metros, só lembrando. A primeira coisa que eu vou fazer, Alan, eu vou movimentar a espada aqui, aí você diz como... A espada vai ter que gastar. Ela tem limitação de movimento, Alan? Tem. Tem. Ela entra na regra de... Se tiver alguma coisa impedindo, terreno difícil. Pronto, aqui terminou? É. Tu gastou... Sabe quanto tempo aí? Tu gastou 9 metros aí. 3... Calma, calma, calma. Então, pra cá. Aí, 3 metros. Pra cá. E mais 3 metros. 6 metros agora. Aí, melhorou. Melhorou. E pra cá. Mais 1,5. Fica 7,5. Faltam 1,5. Jú, jú, jú. Ah, eu vou ir pra cá. Beleza. Hashiro. Peraí, pô. Calma, velho. Deixa de ser chato. Vai fazer o que ainda, vai? Pô, faz o tom of dead desse camarada aqui. Ah, de boa. Sabedoria. Passou. Lé da mãe. Você devia ter aceitado que ia passasse o tom. Pô, mas vai que ele falha. É o destino. Mais nada, né? Hashiro. Não estava mesmo. Agora deixa eu olhar pra trás aqui, que eu lembro que eu escutei barulho. Cadê ela? Não apareceu ainda não? Não. Tá vindo lá. Vocês só escutam um... Quebrando as aves lá em algum lugar. E as aves caindo. Caralho. Eu vou fazer isso. Vou andar aqui, ó. Três metros. Peraí, peraí, peraí. Três metros. Alan. Três. Um. Quatro. Seis. Entrei na área. Não, vai dando o mesmo essa porra. É, vai dando o mesmo. Com o bonus deck eu já vou usar a lâmina sombrinha aqui, viu? Beleza. Você puxa. E agora me tire uma dúvida. Hum. Aqui tá com alguma sombrinha. Qualquer que seja, sombrinha. O sol tá vindo de onde? Porque se ele estiver dentro de som... Tipo, mesmo que seja luz fraca. Seja sombra. Que você ataca com vantagem. Exato. Beleza. Aqui pode dizer que tem uma sombra por conta do teto. Beleza. Então, um ataque com vantagem. Mas não conta como penumbra, não, viu? Penumbra... Não conta, então, um ataque normal. Sombra comum não conta como penumbra. O que conta como penumbra é... Quando você tem uma sombra muito grande. E... Sombra, assim, de casinha. Não conta, não. Essa aqui contaria, ó. Aqui lá dentro, tá ligado? Que tem uma sombra mais... Ah, então. Eu queria lutar dentro. Aqui fora é uma sombrinha muito fraca. Que não esconde ninguém, tá ligado? Beleza. Eu ataco normal. Ataque normal. Só não teria um pra não pegar no... O xerri. Acertou. Não. Ele tem resistência de dano psíquico ou frio? Nenhum dos dois. Beleza. Ataca junto. Mas não ataca junto com o dois de oito. Do dois de oito é um golpe. Contra as próprias mãos. Aí você vai jogar só o dano... Não, pô. Entra na espada também. O que? Entra o dano se você tiver com a espada na mão também, pô. Qualquer ataque de feitiço corpo a corpo que você fizer com a mão. Qualquer ataque de arma com a corpo feitiço. E ataca de arma corpo a corpo. É um feitiço e é uma arma. Então beleza. Entra dois de oito então. É verdade. Qualquer feitiço corpo a corpo também que fizer, né? É, pô. Lembrei a trovejante e vai escaldar aí, filho. Max, me deu sorte. Não tem como incapacitar. Ele morreu. É. Deixa eu ver quanto que eu andei. Um e meio. Mais um e meio. Três. Quatro. Cinco. Faz de palometer. Deixa eu mover meu rostinho e você faz de palometer. Arma. Arma. Arma de gato. Arma. 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 Arma de gato. Eu quero olhar aqui pra trás, não poder ver o que é da situação. O Pedrinha tá pra cá. Pra onde? Pra cá, eu não posso falar. Se clicar, é DM que você toma. Exato. Eu falo pra cá, velho. Eu tô olhando pra minha direção. Quer gastar a intuição, Soler? Eu vou gastar a ação, né? Gasto. Essa verde em quatro, se eu atacar lá onde que eu tô, vai ter cobertura ou não? Me fala. Vai. E aqui, e agora? Não. Beleza. Nessa hora eu vou atacar o Kim, eu já posso atacar por enquanto mesmo. Boa sorte. Arma. Vou eliminar a minha galera. É, não tô com sorte nos dados, viu? Lá mesmo. E eu vou gastar aqui, porque eu não gastei a última flecha. Vou ter gastado. Beleza. E eu volto meus quatro e meio pra lá. Deixa eu só ver aqui o negócio. É que eu não vejo ninguém, né? Não vejo ninguém. Você tá vendo alguma coisa? Não tiver mesmo, deixa eu ver. Beleza. Beleza. Primeiramente, você aqui tava preso. Gastou três metros pra vir pra cá. Então, ficaria três metros pra cá. Aí depois mais três metros pra cá, seis. Então você não voltaria pra ir. É, ficaria... Não, eu não voltaria pra cá. Eu ficaria aí. É, ficaria aí. É, porque eu não tinha percebido isso. Não, ficaria aqui, porra. Daria pra ficar aqui. Quer dizer, aí, ó. Ó, três metros. Aí depois mais... É, é verdade. Tá, eu vou ficar aí, vou ficar aí, então. Quatro metros e meio... Ah, não, é ali mesmo. É, aqui mesmo. Não, porra, três metros, porra. É porque tu tava aqui, né? Não, eu tava aqui, ó. Aqui? É, porra, porque aqui eu não pegava mais a cobertura. Ah, foi. Verdade, então é aqui mesmo. É, então o que é que ele faz? Verdinhos... Só sobrou um pra contar a história. E ali, né? Escuta o mestre dele falar. Pegue um, pelo menos. Seja útil, seu bosta. Ah, tá. Agora que eu vi aquela porra, pô. A pedrinha tá lá na casa prego. Que pariu. Que nesse momento. Vai na puta que pariu esse arrombado. Joga o teste de força, por favor, Zorrey. Menino o zoom. Peguei errado, peraí, rápido. Eu tô apaixonado aqui, pô. Encontrei o portfire do meu personagem aqui. Por isso, de caralho. E nesse momento, Zorrey, seu pezinho prendeu ali. E você tá preso. Deixa eu ver se leva a dano. Não leva a dano, não. Eu acho que a gente tá errado ainda. Mas acho que é um pouquinho maior. É 4,5 quadrado. É? Dá pouco ainda. Dá só colocar de ladinho. Dá só 3. Não. É porque eu tô de lado direito. Tá ligado? Se eu botar normal... Dá 4,5. É porque ele tá passando aqui, tá ligado? Tá bom. É um cubo, pô. É um cubo, tá ligado? É um cubo. É porque ele tá no meio ali, tá ligado? Aí fica todo bugadinho. Mas é um cubo, tá ligado? Ficaria de 4,5 metros. É que na minha régua tá dando 3 metros. Mas... Tá falando que é isso daí? É. É porque, infelizmente, tem que desconsiderar um metro e meio que tá aqui no meio, tá ligado? Aí fica todo bugadinho mesmo. Fica todo bugadinho, infelizmente. Eu teria que arranjar esse... Como aura, fica terrível, tá ligado? Mas... Eu não tô querendo ter trabalho, não. Pelo amor. Doc. Eu tô aqui. Platinha. 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 Eu não acho faz tempo. Eu não tô gostando, não. Para com isso. É a risada de pessoas bondosas. É, pô. Zorra aí, sua vez. Aí eu vou... Vou tentar... Para se soltar, agacha só. CD 12. Não, vou tirar a flecha nesse... Beleza. Se tu já ataca com desvantagem mesmo. Mas como ele não tá olhando pra você... Ah, ele tá olhando pra você. Parcialmente. Então tu... Ataca normal. Quer dizer, com desvantagem. Desvantagem. Pegou. Joga um dano. Tá vivo. Vai ficar preso aí. Freia. Freia muito puta. É briga de quem agarra a má agora. Não, não é? Mano, eu ando três métodos, certo? Mas eu ainda tô no terreno difícil, certo? Não. Saiu já o terreno difícil. Não, eu tô perguntando pra não tá fazendo merda. Nem merda. Se você foi qualquer coisa desse que tá no terreno difícil, que é esse, esse... Então eu vou andar aqui mesmo, ó. Um, três. Eu acho que eu vou ter que dar disparada, né? Mas eu não consigo entrar aqui nessa parte aqui que eu zohei pra aqui. É. Só se eu empurrar ele. Não pode. Aí você tem que apresurar esse... É, então. O Leinário no Linha, né? Então eu vou ter que dar disparada. E andar... Ai, caralho, eu não posso andar pra cá, certo? Não. É que custa três metros, por conta também disso aqui, ó. Né? Isso. Então eu vou ter que dar disparada e... Oh, porra. Pro lado, esse um e meio aqui que eu andei. Oh, porra. E o outro e meio pra ficar três. Fica aí, né? Isso. Joga um carisma aí, Freia. É o meu carisma ou o carisma da Luba? O seu carisma. Ah, se é o meu carisma... Eu tirei 14, então você perdeu. Tá bom. É, eu não gostei de você, não. Droinders são terrivelmente chatos. Que tal eu mandar uma coisa boa pra você que é uma Lurinha? Como que eu vou dar de Lula? Olha, se eu fosse mestre, eu ia botar uma bola de fogo. Ai, olha os seis metros de raio aqui. Que lindo, velho. Beleza. Nesse momento o bagulho fica louco. Cuidado. Me joga um D100, por favor. Eu? Sim. Se tu tirar abaixo de 30%, dá merda. Abaixo de 10%, dá muita merda. 48, tá de boa. O Zohi caiu, acho. Como sempre. 48, eu sei lá. Ele tá mutado, não? Não, ele caiu. Não, acho que ele caiu. E nesse momento você vê que surge mais ou menos aqui uma coisinha que você não queria ver. Mas você viu. Aonde? E você vê... Eu posso mover a câmera? Eu posso, tô no meu turno ainda, né? Pode. Não, pode não. Pode não. Não, eu tô no meu turno ainda. É, eu tô no do Zé Pedrinha, velho. Hã? Não, pô. Ele não passou o turno dele. Não sei por que você não viu ainda. Ele não disparou? É, eu disparo aí e... É, passou o meu turno. Ponto. É. Oxi. Tem o que? Tu tem suto de ação? Tu tem suto de ação? Só que eu só perguntei se podia mover a câmera, porque você falou, surge e eu não tava vendo nada. Aí eu falei, ué, só... Alan, dá um zoom nessa cara aqui de puto. Ô, namorou, essa cara de puto. E é porque deram sorte. Isso aqui é o fraco dele. Esse é o meu fraco? Não, esse aqui é o fraco dele. É o fraco do amiguinho ali. Ele... E agora no próximo... Na próxima rodada ele vai entrar. Vem quicando, fio. Falei seu não, rebão. Esse bichão aí é de pedra? É. Porra. Vem que é de pedra? Não, eu só tô perguntando porque é bom ter uma imagem que eu vou fazer pra poder... Acabar com esse filha da puta. Rameel, sua vez. Em ação bônus, eu vou movimentar a espada lá. Ô, rebão, pega o que eu tenho de chute de cavale. 1,5m e 3. Faz uma toca de duro. Olha, é um amor, hein? Ela andou 4,5m agora, viu? 4,5m, eu sei. Zulei, gostei de fazer graça, mano. Cara, eu não tenho nada pra ter pra ele. E aí, tudo bem nesse maluco aí. Tá bom. Ah, não! É, foi triste. Maluco é? Ah, mano. É, só isso. Eu não tenho dúvida. Eu consigo passar pelo... por aqui, ó. Linha reta? Eu errei, ó. Errou o que? Eu quero, amor. Queria, né? Ah, vai, devia ter moldar terra e usar em cima desse bicho. Ô, porra. Funciona, pô. Funciona, né? Não, eu sei que não ia funcionar, porra. Vai, pode fazer ação. O que que é? Eu posso andar aqui reto? Eu consigo? Pode. Vai ter que gastar 3 metros aqui, naquele tá. Porque é seu aliado e o terreno é difícil. Beleza, então aqui é um e meio, quatro e meio, seis, sete e meio, nove, certo? O terrinha vai comer o meu... Uhum. Pera, pera, pera. Eu sou você. Pera, 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 pera. Já fiz ação. Bota não. Ah, tá bom, bora. Bora morrer! Vai grudar? Se ele tiver 3 metros ali, eu passo de ajuste. Beleza. Você ataca com vontade, porque ele tá debaixo de uma árvore que tem uma sombra muito boa. Ai, que delícia. Lâmina, trovejante! Nossa, lá. Ah, lá, 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 lá. Acertou, joga aí. Beleza. Ele leva um... Ele... Trovejante, normal? Ele leva... Vulnerabilidade. É 2... É dobrado. Joga separado. Eu vou... Separado, tipo... Tá, beleza. Separado. Frio. Separado. Frio. Não, separado ele tem resistência. Acho que tem. Ah, tem não, tem não. Psico. Psico... É, também leva, normal. Beleza, ele leva 4 de 8, mais 5, mais 2 do... 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 Caralho! Na verdade, o trovejante só joga um dado e ele multiplica, tá ligado? Ah, não, não. É, não. Tá certo, tá certo. É o dobro dos dados. Toma 40 de dano aí. Não, Alan. Isso é crítico. Quando é dano de vulnerabilidade, é o... O dano e é o dobro, pô. Do dado, do dano, pô. Não é... Não, deixa eu tirar uma dúvida. Pode vir a regra. Lâmina, trovejante. Eu acho que todo meu dano vira trovejante. Deixa eu tirar uma dúvida. Então joga só um D8 aí. Joga um D8 aí, é melhor. Joga um D8. Não vira não, pô. Não é todo mundo que vira trovejante, não, vira. Joga um D8. É só o D8 que vira, pô. É, joga novo. Aí vira... Menos 4. Eu tava feliz com o 8. É, agora se fudeu. Porra, eu tava felizão com aquele 8 ali. E aí, mais alguma coisa? Bora chorar. É. Eu dei 40 dano no maluco. Ah, é a vez dele não, viu? Mas ele tá no round agora. Aí no próximo turno ele joga. Beleza, menos mal. Que até lá dá pra fazer alguma coisa. Foi, né? Beleza, dessa hora eu não vou topar porra nenhuma. Porque eu vi que aquele bagulho é louco. Ação bônus, golpe de defeito. Chego aqui. É, vou atacar aquele pedregulho mesmo. Foda-se. Uma vez. Gacha a mana primeiro, antes de fazer qualquer coisa. Tá, desculpa. Ô, caralho! Tá difícil, hein? Tá difícil, cara. Meu mouse deu uma bugada hard aqui mesmo. Eu já divulguei. Gastar a flecha também aqui. Mais um. Que eu vou gastar a flecha mais um. Não quero saber nem nada. E ataquei esse filho da puta. Não tá atacando com o arco ou não? Tá atacando com a... Boa, Thor. Não tá na pena precoente, pô. E, Alan, eu tenho... Uma habilidade que é conhecida como... Presa do caça... Assassino de Colossus. Quando eu ataco uma criatura que já não tá com a vida máxima, eu adiciono mais um D8, viu? De boa com isso. Aí, como eu estourei o golpe de Zephy, mais um D8 do golpe de Zephy também. De boa. Mas o dano foi triste. É. Ele é pelo lado bom, Salon. Eu maximizei, velho. Alguma coisa? Calma, eu tô indo comentar. Veja pelo lado bom. Não, é lado bom, velho. Se eu tivesse maximizado, ia ser... Uma merda, hein? Senoi, por que você tá correndo isso tudo? Porque eu estourei o golpe de Zephy, pô. Você ganha 9 metros pra... Na hora que você estoura, né? É. Ganha 9 metros... Deixa eu ver uma coisa aqui. Aí eu me movi aqui, ó. Parar. 1 metro e meio, 3 metros. Beleza, tá de boa. Mais 3, 6. Mais... Aí ia dar 12. 13,5. Ainda tem uma movimentaçãozinha, pô. Vem pra cá. É isso aí. Passa o meu turno, viu? Ah, lá, faz um favor, ó. Que eu não sei se você fez, porque eu não olhei. No meu nome, coloca um contadorzinho de 10 barra 8 aí. Quer dizer, 8 barra 10. Eu já peguei dois turnos, né, na sombria. Então, porra. Então, porra. Beleza. A criatura recolhe isso aqui, primeiramente. Deixa eu ver se ela recarregou no turno anterior. Não. Então... Ela vai ficar aí mesmo. O que eu vou fazer, não? É, como é que é o teu marcador? Tu já tá em 2, né? Tu gastaste 2 turnos já, né? Então, coloca o 8 barra 10 pra mim aí. Beleza. Obrigado, meu queridão. Pra eu não esquecer como tá. Doguinho. Platinha. Beleza. Zorrei. Beleza. Eu vou disparar outra flecha nesse aí. No bichão? Bá. No... Desvantagem. Tá bom. Acertou. Entendi. Olha os dados. Tá com um PV. Beleza. Você jogou o seu D4 também? Não, D4 não dá mais não. Tá na carga agora. É. A criatura vai fazer um ataque em mim, mano. Vai ficar aí, né? Freia. Freia. Muito tranquila. Tranquilíssimo. E já nem... Lena. Passa da carota mais. Andei os 3 metros. Doi em cima e vou fazer o ataque. Só não tira 1 ainda nas minhas costas de novo, não. Tu andou 3 metros, por quê? É porque ele anda até 3 metros. É o teu terreno difícil. Ah, não. É porque tu... Tá certo. Tu pode. Tu pode. Não, eu só... Não. Não acredito. Ah, velho. Vai se puder. Eu não acredito. Joga de novo aí, por favor. Por favor. Joga de novo aí. Vai. Errou. Errou. Ah, mas... Rapida porra, velho. É, com ele você ataca com vantagem, porque ele tá de costas. Não. Ah, desculpa, mas tem mais isso aqui, ó. Ai. Não, joga de novo. Mas já acertou ele, né? Não, é 15. É 15. Não, joga de novo. É com vantagem, porque ele tá nas costas. Acertou agora. Ah, velho. Vai subir o dedo, cara. Vai tomar nesse teu burro, velho. Vai tomar nesse teu burro, velho. Vai se puder, vai se puder. Agora, eu não tinha ficado puta a primeira vez, mas é essa que eu fiquei triste. Vai se puder, cara. Quer me puder, dá um beijo, cara. Vai se puder. E tu tá agarrado. Gastei a inspiração, como você podia gastar gol da seu curdo. Graça. Eu tô vendo de novo a ver, tem ela te dando um abraço pro trás, galera. Eu acho que esse é bom, ele quer passar um tentáculo nele. Não, por favor, velho. Ela, ela, me faz um favor. Exato. Faz ela te untar com o rebão pra ela, mas até o rebão, velho. Ela não tá vendo, ela é cega. Desgraça. Zé pedindo a rachando o bico. É, eu gostei dessa lulinha aí. Ele veio pra cá. Mano, eu adorei essa lulinha. Ele vai te atacar com vantagem. Esse que é o pior, irmão. Mas eu não vou ter pena de você dar o lulinha. Oi? Não vou ter pena de você, não. E do nada vocês não queriam que ele fizesse isso. Mas ele vai ter que fazer. Ó. Não, vai ter que ser em tu mesmo. Porque tu é a que parece ter habilidades pra foder a vida dele. Do grandalhão. E nesse momento, tu toma uma pedrada. Talvez. 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 E reza pra pedrada não pegar. Mas eu acho que pega, porque tu tá em lulinha. Vai, tá de costas. É com vantagem, engraçado. É com vantagem. É com vantagem. É com vantagem. É com vantagem. Tá de costas. Filha da puta. Acertou a pedrada, velho. Vai se foder, velho. Mano, eu vou até me desmutar, velho. Que diabos. Ó. O gigantão, ele leva isso aqui. Ó a pedrada que você não viu tomar. Agora eu entendi porque o Zor recaiu. Mas pra azar de você, o gigantão leva pela metade isso aí. Tá bom. Leva 14 de dano. E aí vocês veem a pedrada que vocês vão tomar. Tupock gigantão. Essa porra gigantinha, hein, Pela? Hã? Caralho, velho. Esse bichinho aqui, deu essa pedrada aí. Esse bichinho aqui. Esse aqui. Eu não tô roubando. É, é isso mesmo. É, viu, sabe isso. Droga, esse maldito gigante. Eita porra. Agora que eu vi, ó. É duas pedrada. Vamos mais uma. Ai, dá mais uma lá, pelo amor de Deus, cara. Mais um, mais um. Ah, tu tem quanto, tu tem quanto, tu tem quanto, tu tem quanto, pegou, 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 exatamente isso que eu tava vendo. Beleza. Deu um, 13. Deu um, 13. Tu toma e sai de dano. Ele só erra com um, velho. Ele só erra com um, irmão. Ah, mas deu só, ok. Deu bom, pô. Foi 14 de dano ainda. Deu dano no mínimo, quase. Ah, acertei uma. Vai, 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 tu, review. Ah, parem de economizar, mana. Vê, vamo lá. Quero saber que a gente tá economizando, velho. Bom, não sei, né, velho. Sei lá. Meu irmão, duas pedrinhas dessas em alguém aí. Tá muito fodido, velho. Raio guiador nesse cabo aqui. Não, vai tá guiado ele? Vai, vai. Vai, vai. Ai, velho. Ah, o quê? Aê, paldito. Joga aí. Aê. Beleza, gaste seu sortudo. Pelo menos não foi um, velho. Gastou sua, mano. Todo mundo da Atari tirando um, cara. Gastou sua, mano, xerri. Ué, RPG tá na média, velho. E você é o Atari aqui. Você vê que passa. Zoom. Beleza. A CA dele é 17. Beleza, eu vou vim pra cá aqui, ó. Eu já sei que ele tá ficando puto comigo. Por causa do tamanhozinho dele. Vou pegar você! Não adianta! Eita, momento errado. Merda, velho. É. Vai ficar aí? É, tá bugado. Vai, dá pra ficar aí, vai. Vai ficar aí, né? É. Ah, cheiro. Eu não sei o que eu faço. Se eu ficar o monstro, se eu sair o monstro, porque eu vou levar a dela. Você tá preso. Você tem que se soltar. Ela nem vai me mover com a garra dela, né, velho? Vai atacar com desvantagem. Por que é desvantagem? Porque tá agarrado. E é respiro. Não é agarrado, é contido. É, exato. Todos os ataques contra você tem vantagem. Você fica enrolado, tá vendo? Todos os seus ataques são desvantagem. Nossa, que felicidade, hein, rebão. I like you. Filha da puta. Nem pra ele declarar. Ação bônus. Destransforma. Né, velho? Segunda vez ele não fez isso. Desgraça. Desgraça. Eu ia tomar pedra... Eu ia tomar pedra... Eu ia tomar pedra... Foda-se, eu vou morrer, arrombado. Eu tô com 15 minutos de vida. Relaxa, vai morrer não, bebê. Tenha fé. Tenha fé. O Zorrei estava geral. You have faith. Ele tá cego, mas ele tá vendo tudo. Tenha fé em mim. Tenha fé em mim. Oh! Tenho não, velho. Nossa, nem tive. Eu vou levar o ataque com vantagem por causa de você e vou morrer. Não tem o que eu fazer. Se eu sair, eu vou levar a D.O. Tá, achei. Você tá me enrolando demais. Eu vou contar 10 segundos. Dá uma marmada assim também aqui, ó. Filha da puta. É que, ó... Cadê a pedrinha? Ele tá quanto mais de mim? Cadê a pedrinha, mano? A pedrinha? Ah, achei ele. Muito pequena essa porra, velho. Ah, mano, eu aponto o dedo da pedrinha e sai um raio negro do meu dedo. Faz uma coisa de resistência de constituição aí, velho. Tu faz o quê? Que magia? Dedo da morte. Tu fez dedo da morte. Tu tem? Tenho. Caralho, velho. Tu tem dedo da morte, velho. Vai, ela, vai. CD é 13. É humilde. É constituição? Constituição. Ele só falha com, sei lá... Dois. Ele tem mais cinco só. Eita porra. Esqueci o barro. Roubou, aí, velho. Roubou, roubou. Ele leva metade de dano aqui. Roubou, ladrão, ladrão. Ladrãozinho. Ladrão. Ladrãozinho. Ah, maldito. Ele leva... Ah, porra. 34 de dano. Ah, ai. A propósito, quantas cargas tu tem da... Tu tinha do item? Como é que era a regra? É, eu tenho oito cargas. E esse dedo da morte... E o dedo da morte custa quantos? Gasta... Cinco cargas. Eu não posso mais, velho. De qualquer jeito, eu não posso. Anote. Gaste cinco cargas. Já tá lá. Pode agarrar na minha ficha. Mais alguma coisa? E com bônus action... Deixa eu ver se eu consigo alguma coisa pra chorar aqui. Vamos sofrer, Alu. Pode pular o turno. Nesse momento, eu vou ser bondoso. Coisa que você não me cobrou. Mas eu vou fazer porque eu sou muito bondoso. Ele só passa a tirar a vida. Então aqui, o teste que eu sou em som. Segura essa magia. E isso aqui, som. É magia. Nossa, eu tô muito feliz agora, velho. Ah, não! Agora, porque eu mirei no FIRAINHA, velho. Eu olho pra ele. Ah! Tô mais feliz. Olha, tu faz o meu turno. Eu falo, freia, cara. Ele tira a mão das minhas costas. Ah, o malo. Só vi. Tá me abusando, cara. Ok, Zan. Eu vou te jogar mais. Nesse momento, golpe de Zephi. Deixa eu gastar a mano aqui. Eu vou gastar mais uma flecha e mais um aqui também. E eu vou atacando aquele carinha lá. Conta pra onde não. Beleza, ele tem mais dois de cobertura por causa das armas. Tá. Vou estourar o golpe de Zephi, viu, Alan? De boa. Estoura. Acertou. Acertou. Tá mudando. E daí, se eu fiz de novo. Eu acho que quando ele vai escrever um barra R, ele se mexe. 18 de dano dali, velho. Deixa eu me mover agora. Ai! Essa porra tem qual de vida, velho? Uns 80. A gente é brabo. Ela é pequena. Alan, eu senti que ele tinha resistência ao meu dano. Hum? Ele tinha resistência ao dano necrótico? Eu senti isso? Ou ele só tem muita vida mesmo? Deixa eu só com isso aí. Intuição? Hum... Beleza. Não, não sei não. Tá perdido. Eu sei que ele cortou, mas... Seloy. 10 segundos. 10. Eu tô só calculando o meu momentação, caralho. É que eu não podia... 8. 7. 9 mais pra cá. Beleza. Aqui gastou 12, porque passou aqui. Tá. Gastei... 12... Não. Gastei... Não 12, pô. 10 e meio, caralho. É porque passando aqui custa 3 metros, é verdade Aí agora gastei 12, agora gastei 12, 15 Beleza, chegando aí, tu fica aí, fica aí, para, para, volta só Na hora que tu chegou aqui, tu percebe que uma criatura atacou você E ela estava enredada aqui embaixo, com isso aqui Só na fortividade, nesse tempo todo E você toma esse ataque aqui de furtivo, de furtivo não, de surpresa E você vê, pronto Vamos ver se acerta, acerta 25 Meu Deus do céu, Celoy, só faz um teste de constituição Ah não, não, tu não faz esse teste não É só no teu turno que tu faz Beleza, mas tu tá preso, tu tá preso, tu tá enredado, tu vai ter que fazer o teste no teu turno E tu toma só isso aqui de dano, isso aqui é o dano que ele dá E você tá enredado, 3 de dano Caralho velho, Celoy tem muita sorte Você tinha andando pra caralho, e você vê, cara, uma plantinha maligna aí, tu tá bugado pra mim O que que é isso aqui? Ah, isso aí é uma plantinha viva, que anda, deixa eu baixar uma imagem dela aqui completa Pior que não tem, ó É que tá bugado pra mim, então com um X vermelho, tá ligado Dá pra ver isso aqui? Dá É isso aí Ah, beleza É uma avinha viva, que sai andando pra aí Ela é bem lenta Deixa eu ver o negócio Beleza Eu tô fodido E aí, tá preso, grepado Tô na merda agora Deixa eu ver, deixa eu ver Agora pro qual lado eu olho E eu juro a você, você vai ver no vídeo, esse bichar tava aí Sabendo devagarzinho Que isso aqui não impede, isso aqui não impede a movimentação dele não, porque ele é planta Ah, eu vou escolhendo o passaporto, meu filho, tá onde não, cara, vai, pode Infelizmente, o verdinho O verdinho só tá ali, o verdinho não faz nada, porque o verdinho só tá aprendendo um trouxa Não, não, peraí, 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 eu não joguei a recarga do verdinho, deixa eu ver se ele recarrega Recarregou, então o verdinho faz ação Beleza, o verdinho se solta aqui, você vê que momentaneamente você é liberado aí Mas o recarrega não é no final do turno, não? É, porque eu não joguei, eu não joguei no final Ah, Alan, eu só quero fazer uma pergunta pra você Só uma perguntinha, só uma coisa básica Ele preparou a ação pra atacar quem aparecesse? Sim, ele tava andando 3 metros, 3 metros Ah, tá Só pra ele saber mesmo, porque se não preparar, você não gera até que oportunidade Ele tava preparando a ação 3 metros, cara, 3 metros, ele tava andando aqui fazendo isso Se alguém viesse pra cá, aí ninguém tava vindo Tá bom, tá bom, tá Beleza, eu não vou desfazer a aura, que ele vai refazer de novo Ele chega aqui, ó Ah, olha de novo nele E vocês estão enredados E vocês estão enredados aí, viu? Joga a CD12 Não, tu já tá preso aí Tu fica aí preso aí Eu também, onde que ele tá, Alan, que eu não tô vendo Ah, ele entrou aqui pra cá, ó Ah, ele tá aqui Beleza, joga de novo o Zorrei aí Pra ver se tu tá preso Não Dessa vez, tu não ficou preso, mas isso é eterno difícil Agora, joga você, Rashido Joga com desvantagem que você já tá preso aí Teste de quê? Teste de força É mais simples Beleza Era CD12 Não, 13 Não, opa, opa, vim errado É CD12 Pode ser atletismo também Beleza, eu vou adicionar mais um D4 aqui Por quê? Por causa da minha habilidade Que habilidade? Do talismã Quando eu faço um teste de habilidade, eu posso adicionar esse 1 D4 E eu tenho o igual meu bônus de proficiência Dá de vezes que você usa, né? É, eu tenho duas Eu só posso usar duas vezes porque eu tenho só dois de proficiência Joga aí, pode jogar, você tirou o quanto? Deu 11 e virou 13 Beleza, tu tá solto aí Dessa parte aqui dele Mas dessa aqui não Espero que ela me solte Beleza, chegando aqui, vocês veem que do nada aparece alguma coisa ali do outro lado ali Mas aí é com vocês girando o mapa aí Em torno de vocês, quem girar agora leva a Demir Beleza Plantinha, plantinha abraçada com o amiguinho Eu não queria te dizer isso Não, Celói Mas tu é o cara pior do mundo pra ser pego pra essa porra E nesse momento Você percebe que a plantinha, ela tem uma regra Quem tiver preso com ela Ela automaticamente causa, no começo dos turnos Seis de meia de dano de poison Tu morreu, Celói Nem joga Você joga, mas toma doce de meia Aí Não, é o dobro de dano É doce de meia É doce de meia É doce de meia Não, é seis de meia vezes dois Eu dobro o dano Eu acho que era mais worth colocar Mas é a regra É a regra, pô Beleza, tu toma isso aí Dezessete Trinta e quatro Eu vou tomar o dobro, eu não morro insta Trinta e quatro Eu não morro insta porque eu tenho vinte e cinco de vida máxima Mas eu quero saber uma coisa Tem resistência, ela? Tem não Ah não, eu já caí Eu já caí de qualquer porra Tem não Beleza, eu caí, apaguei Você não tem absorve elementos, não? Não funciona É elemental, pô Isso ou não entra Ah, é verdade Não tinha o que fazer, pô Deixa eu descontar minha vida aqui Ela me solta, pelo menos Ou fica ela enredada aí Não sei Vamos ver Joga a carisma aí Ah, mas eu dei quatro do Sherry, né? A carisma é com habilidade, sei lá Ah, não, não é Porque é regra especial Ela gostou de você Ela gostou do abraço quente, né? Você tá aí Você não devia ter passado Minu Você não devia ter passado Ela gostou de você Ela vai me abraçar Amigo Eu te amo Zorrei Ai, caralho, isso que deu Beleza Ela quer você Parte dela agora Vai surgir uma cena Hentai ali agora E vocês vêem que O amigo alma Tá desfalecendo ali Eu não tô vendo não Mole, mole, mole Os tentáculos estão Enredando nele ali Mestre, vou tacar o verdinho Com a cor, mas não tô olhando Diretamente pra mim Vou ver o normal, tá? Beleza Joga aí Só errou Beleza Ação bônus Vou fazer outro ataque Ação bônus Peraí Ataque com ação bônus? Ataque Por quê? Quando é ataque desarmado Pode O que é que tu fez com teu arco? Tu guardou ele e foi Não, tá na mão Não, eu só preciso Então, tu não tem Tu precisa de uma mão livre Duas mãos livres Pra fazer dois ataques E ataque desarmado Não, é um só Não, não Quando você tem ataque desarmado Você precisa ter umas duas mãos livres Deixa eu ver Onde é que tá aí? Leia lá Na parte de ataque duplo Dois ataques Dois ataques Como é que se chama? É porque você tá vendo O seu ataque de ataques predatórios, né? É porque realmente Não explica aqui, tá ligado? Por isso que essa regra Ela ainda é considerada homebrio Porque tem vários furos nela Mas pra você fazer um ataque Com a outra mão Geralmente quando é ação bom Você tem que cortar o mão livre Tanto é que regra de monge é assim Página 195 O ataque desarmado Dá uma olhada lá Tem muitas regras que se explicam assim É isso que eu tô falando Próxima vez Você não ignora o que eu tô falando não Porque é pior pra você Porque realmente tem isso Você tem que tá com a mão livre Você ataca com uma e ataca com a outra É só você falar que você tem ação livre Não guarda Porque você precisa Você não ataca com a mesma mão não Beleza Mais alguma coisa? Você acertou também não, né? Mas não diz não Não, é porque Exatamente Essas regras Ela deixa implícita Na parte de inscrições de monge Ela diz assim Quando você está desarmado Ao invés de usar arma Você faz um ataque por favor Desarmado Ou seja Não tem arma empunhando Tá ligado? É assim a regra Toda vez que você tem duas armas Você ataca com uma E depois ataca com uma Na outra mão Aí se você não tem Uma indestria A outra não pode ser Uma arma A não ser que seja leve Tem que ser leve Tá ligado? Na outra mão E assim vai É porque é muito mal escrito Vai se resolvendo Mas nada não, né? Freia Me solta Segurando o rachido Olha pra um lado Engaixa só Não, calma Segurando o rachido Olha pra um lado Ah, vai ajudar A gente sair dali O bicho é esperto Gente Eu tô querendo Fazer sabe o que? Cuxar o rachido Ah, eu vou levar dano Pra caralho, moleque Eu quero tacar o rachido Em alguma coisa Essa que é a minha questão Aí Mano Eu quero tacar o rachido aqui Sendo bem sincero É o que eu quero Não quer dizer que eu vou fazer Ah, mano Posso matar o rebão? Vocês estão livres? Obrigado Eu tô livre pra matar o rebão, né? Obrigado Eu como sou muito bonzinho Eu vou colocar o rachido aqui E vou soltar ele Aqui Na verdade Um quadradinho pra cima, né? Isso Engaixa só Não, me coloca onde que eu tava Eu falo Gastou já E... Não tem o que fazer, né? Ou não tem andar Posso andar, né? Escuta que tá viva ainda, né? Tá Vai atacar ele Ou tem ação de atalho? Pode atacar daí Não Não tem não Você gastou Pra desmaranhar ele Se os tentaclosinho Eu só posso andar Já tem renda difícil aí Eu só posso andar o e-mail, né? No caso Não Três meses Aí é o meio É Vai ficar aí, né? Zé Pedrinha Puta com você Vai tomar a pedra Sua vaca Beleza E tu tá olhando pra lá É com vantagem Boa sorte Eu achei mais o Pedrinha Tá aqui ainda Pra um Tá, velho Porque você acha que eu queria Que você no Mix Colocasse pra trás Eu ia dar a cara desse maluco, velho Tá Tu leva isso aqui de dano E você leva Trinta e oito Quer dizer Tu tem trinta e oito de vida, né? Cinquenta e dois E-B-38 Você destransforma E leva cartose na sua vida aqui Tupoque Tupoque Duas pedradas Joga um D4 pra mim, por favor, agora Joga o quê? Um D4 Um D4 Ó Um Dois Três Quatro Boa sorte Um Parou em cima Tá falando da área Tá de boca Porque ele mesmo é troll, né? É, então Ele caiu Você tava fora E pedrinha, ponto Ele Ah, maldito Você tá se escondendo? Eu vou me esconder também, seu bosta Pedaço de merda Seu estrume Dá o alma ali Quem tá se escondendo, não Não, tô falando do xerri ali Eita porra Caralho, ela tá filando, hein? Oxe, tu tá pensando que a armadura tava com pouca raiva, né? Caralho Ele fez o quê? Ela Quem fez o quê? O que que veio? O que que aconteceu aí? Nada Não posso falar Tá bom Eu vou curar o caminho aqui, ó Com baixão de quê? Cura? É Com baixão de cura Beleza Joga aí Quantas cargas? Duas cargas É dois de oito mais três Deixa eu ver se é isso mesmo Se eu tô errado aqui Aliás Usa três cargas Quase foi Engaste três cargas Tu botou mais nove por quê? Porque é mais três Não É não Não O modificador só conta uma vez E o de oito se multiplica Tirar menos seis é isso, mãe É, tira menos seis Dá doze Mais alguma coisa Isso é ação, né? Que é usar o objeto É A espadinha, a espadinha Vai fazer alguma coisa com a espadinha Eu vou movimentar ela, né? Pra bater na plantinha que tá ali Com o seu amiguinho Plantinha? Ah, tu não viu não? Tu não tá vendo a plantinha não É... Não Ela é bondosa mesmo Ela é bondosa mesmo, né? Eu vou pra cá Pra cá Ah, tua plantinha Ah, eu vou ter que Infelizmente tirar a visão Que a... Isso aqui Ela não tem visão, tá ligado? É você que controla, tá ligado? Agora que eu tô entendendo Porque você tava vendo a sua... E... É, exatamente Agora que eu tô entendendo É... Então eu vou movimentar ela Para onde eu posso ver Só tu pode ver ela E comoda ela E eu me lembro Tu tem que tá a dezoito metros dela, né? Deixa eu ver Deixa eu ver... Ah, pode ser... Eu posso criar ela a dezoito metros? Você pode... É, não, precisa não Na hora que você crer Você pode mandar ela pra casa do caralho Pode ficar movendo a casa a seis metros É, tá bom Então, beleza Então eu vou movimentar pra cá Não, vou fazer melhor Não, não vou deixar a tua Você tem que ver ela, tá ligado? Senão você se foda Beleza? Beleza Beleza Vai ficar aí, né? Racheiro Deixa eu dar umas olhadas pra trás Porque eu já vi um bichão ali Que eu não tô muito feliz Você vê que as pedradas doeu na freia A freia por um momento vacilou Deu as coxas pro inimigo Me acertou duas pedradas nela Eu tô mais preocupado Que a pessoa que tá caída E que todo mundo ignorou Ele tá inconsciente Tem que ser balançado Ah, aqui tá A área dessa plantinha aí Como que tá? Mostra A área dessa plantinha Como que tá? Como assim a área dela? Não entendi É porque tem uma área verde E ela tá pra trás Tá certa aquela área? Tá certa essa área aí É porque o bicho morreu aqui Entrelaçando a Enredando por um minuto isso aqui Ah, eu pensei que era Essa plantinha que tava fazendo isso Ah, beleza Essa aí também pode fazer Talvez Ah, lá Deixa eu me movimentar um metro aqui Ah Na parede É... Não, pô Vai, pronto Um metro e meio, né Tá bom É porque aqui eu ainda tô na parede Eu enxagaria essa patrinha Beleza, beleza De boa Vai, Rashid Faz atuação Quatro metros e meio Pera aí Deixa eu contar certinho Essa desgraça Três, quatro, seis, sete Nossa, certinho Ó Três metros Mais um metro e meio Quatro Seis Aí, aí, aí Aqui é pontinha de três metros aqui Pera aí, então Vamos falar que você não me falou Essa porra aí não Vamos lá Onde que é pontinha de três metros? Aqui Beleza, ó É só tu vir pra cá É só tu vir pra cá É, então É o que eu vou fazer É o que eu vou fazer É só aqui, né Alan É, caralho Beleza Três, quatro e meio Um meio, seis S e meio Novo Aí é três metros Pra tu entrar aí Pode não Pra entrar é novo É Caralho Aí tu pode usar a ação Pra acordar o Alma Já daí Ele tá agarrado, Alan Hum Beleza Eu vou gastar a minha ação Pra acordar ele Eu consigo? Agora que eu percebi Caralho Bem lembrado Aqui é como se você Tivesse três metros Dele aqui Mas Eu vou fazer Não, eu tenho mais Um metro e meio Então, pronto Melhor Porque Se vocês estiverem aqui Tá ligado Vai considerar como se tivesse Três metros Tá ligado Eu vou fazer isso Eu posso refazer Fecha direitinho Todas as habilidades Então, esse cara aqui Tá três metros Dez É E esse tá seis Dez Então, basicamente Esse aqui Ele poderia ter atacado É Alan, eu vou gastar A minha ação Pra curar ele Pra curar ele não Pra acordar ele Eu Por isso que eu ia Desconsiderar nesse combate Porque agora que eu tô Reparando isso Tá ligado Alan, então Vai ter que arrumar muita coisa Porque é tirar de longe De agarrar Mas eu prefiro Eu prefiro fazer assim Do que ter que trabalhar Com hexagonal Que é muito trabalhoso As habilidades Diagonal também Isso vai favorecer Quem ataca à distância Quem ataca de curta distância Vai tomar no rabo E quem ataca à distância Vai se dar bem Alan, eu consigo Cuidado ele com a ação? O cara não vai fugir Pra sempre A demora é botar um arqueiro Contra o cara E o cara toma no cu Ah Eu tô dizendo Que tem uma verdade E olha que tem bicho Pra caralho Que ataca de longe Tem bicho Que dá 4x aí Só de Três vezes Mas você vai dizer Que é inegável A vantagem De quem ataca à distância Que tem um atirador Aguçadozinho Não, mas eu tenho Atirador aguçadozinho Boa sorte acertando Não Não pode Aguçado Dobra a distância Depende do que você Bota Ah Isso é De boa Tá ligado Mas eu não digo muito não Porque Eu acordo ele E é isso Beleza Você vai balançar ele Tá bom Eu Na realidade Ele tá agarrado Tá Eu consigo pegar ele Colocar tipo ali Você pode Fazer um teste Pra arrancar ele lá É muito difícil Eu vejo que ele tá Muito emaranhado Lá dentro Não sei É metajogo Você vê que ele tá Emaranhado É uma certa dificuldade Pra você logo Se eu agarrar ele Ele já considera Como acordar Porque ele vai tá Balançando Não Ação especial E eu já tô sendo bondoso Tá mesmo É Eu acho que é melhor Tentar tirar o seu loiro Ele não vai conseguir sair dele não Melhor Realmente Melhor Ele não tem força Pra sair dele Muito melhor Eu Beleza Eu vou Fazer um teste de atletismo Pra tirar ele Beleza Joga aí CD 14 Passou Beleza Peguei ele Meu herói Já acordou ele Porque só o negócio De balançar e puxar Já acordou É então Não acorda não Porque senão Ficaria muito quebrada A regra Ele tem que gastar O turno Balançando ele De verdade Tipo Ô Acorda Acorda Não só puxando Tá ligado É tipo Balançando mesmo Até ele acordar Tá ligado É tipo Uns 5 segundos Balançando Surto de ação Vai tirar o surto de ação Do cu Que nem tirou O talismã Tá ligado no cu Tá com bosta Eu boto ele aqui Então Alan Tá caindo ele Você tá com ele no braço Ou ele deixa no chão Eu vou pedir pro senhor Reacordar Ah mas tu não consegue Bota ele no chão Tá no teu braço E você tá de costas E você tá de costas É o bichão Nossa Eu ia colocar ele no chão Ele vai tá Pra onde você tá vendo Porque você Olha Você não é um alien É que eu queria colocar ele no chão Essa era a questão Alan Mas você não consegue Beleza Deixa eu ver o que eu vou fazer Então Você vira a cabecinha pro lado Que eu deixo aqui assim É pô Eu vim com o que tu te cola É não Você não vai morar ali Deixa eu olhar aqui pra ver Onde que eu vou ficar olhando Deixa eu ver o que é mais perigoso aqui Ai meu cu Vou ficar aqui Olhando pra cá mesmo Pra onde que ele tá mesmo Que filho aí Fazer o que Fazer o que Se eu não olhar pra ele Vou levar pedreiro nas costas Vai doer Ah os dois machucam Meu querido Os dois machucam Ihihih É Tá e aí Vai ficar aí Pode pular Mas Alan Eu protegendo um pouco Osorrei Se eu não me engano Quando eu venho pro D&D Você tem proficiência Com as suas mãos e pés Agora Não tenho certeza Não Tem proficiência Todo mundo Todo mundo tem proficiência Com mão e pé A diferença Da gente pro monge É o dano Que o dano do monge Ele é maior A não ser que você tenha Talento briga em tavernas Não Você bate com força Tá ligado A regra é essa Você bate com força A não ser que você Tenha alguma coisa Que transforme isso Em acuidade Agora Beleza Pode trocar Quando você está Desarmado Ou seja Se você tiver com a daga Não considera desarmado Se tiver com arco Não considera desarmado Ele diz assim É uma condição Quando você está desarmado É isso que eu estou falando É porque Se você analisar o monge O monge Ele não pode ter uma Ele tem Tipo o monge E o talento Que é o briga de bala Esqueci o nome Ele tem que estar com a mão livre Se não tiver Se não tiver Falha automaticamente A gente poderia utilizar Uma besta E fazer o metajogo E fazer o metajogo E o monge poderia atacar sempre com os pés Dá pra fazer o metajogo Mas o monge pode ficar com a arma E atacar com bônus action Não Mas é porque Na regra do Tasha Quando o monge está com a arma Ele pode tornar essa arma O monge Galera 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 Bora É Depois ele discute É Tá bom É o Celaya É isso O Celaya não tem nada O que fazer Só pular Alan Qual é a chance De eu tirar um Acordar Beleza Você tem que tirar Na verdade Tu não pode fazer nada Tu tá inconsciente Beleza Tá Então beleza Eu vou estar dormindo ali Verdinho Verdinho Chega aqui Dá um tapa nesse cara Aqui Pra deixar ser safado Ele movimenta um pouquinho Aqui Sai da sua área Ah não Não sai da área não Faz de quanto Que ele virou Tá ligado Tu não tá dentro da área mesmo Tá de boa então Não tô não Não tô falando isso aqui Não Ela tava né Então deixa Tem que ficar lá mesmo Tava não Faz de quanto Ela tava fora Não pô Tava Quando eu não linha Ela tava nesses quadrados aqui Mas ela entrou Ah foi verdade Beleza Ele dá um tapa em tudo Vamos ver se tu pega Ele tem mais 4 Se ele acertar Ele dá grappler Mais ainda 17 Pega Pega né Tu tem mais um Aí fica Tu tá mutado Tu tá mutado Leva 8 de dano aí Tu tá aí Tá escutando aí Eu encontrei Eu encontrei meu amorzinho Estilo psicopata Peraí Na verdade Quanto que Que tipo de dano aqui É isso É dano De pancada Pancada mágico Ou não Eita Peraí Tô vendo errado Aqui Não Pancada mágico Não Beleza Então eu tomo 4 Você tem resistência Sim Você tem resistência Por causa de que? Por causa da transformação? É Vai começar a aparecer dano mágico Agora O Alan nunca viu isso daí Quando eu tava com o Não Tá de boa Isso aí é fraco Isso aí é questão do tempo Duas pedadas do cara Mesmo aqui Desmonta Beleza E você tá preso Só pra te avisar Você tá mais preso ainda Do que ele te vira Porque você tava solto Antes Na verdade Vai tá preso Doguinho Doguinho Ele vem pra cá Doguinho Olha pro lado Olha pro outro Só não sei onde é que tá Doguinho Doguinho Esperou tanto Paginho Beleza Doguinho Pariu do Doguinho Doguinho Dispara pra cá Ah cachorro Cachorro do Capeta Plantinha Plantinha Ela perdeu o brinquedinho dela Ela não gostou Percebi Ela vai ficar putaça Com a miga Plantinha Chega aqui nas costas E tá aqui Ai plantinha Muito mal Não Plantinha vai ser pior Eu vou ler com vocês Aqui a habilidade dela Que aí a gente vai lendo E interpretando Vias e maralhadores A vindeira assassina Pode animar vindeiras A raiz normal do solo Enquadrado de 15 pés Dentro de 9 pés Delle Essas plantas Formam o solo Daquela área Em terreno difícil Uma criatura Naquela área Quando o efeito Começa A ser um teste De força CD13 Ou ficará contida E raiz malhada Uma criatura Que as plantas Pode fazer uma ação Para fazer um teste De força CD13 Libertando-se Um teste Bensurcedor Efeito termina Após um minuto Ou quando a vindeira Morre Morre Ou usa Entangled Vines Novamente Não compensa Para ela Ela não quer Prender vocês Ela quer matar você Que você é um Cabo safado Nossa senhora Vou jogar um teste De inteligência De inteligência Dela Vamos ver Ela não acha Que você é poderosa Se ela tirar A cima Ela é inteligente Não Eu não sou poderosa Ela Ele vê que você Já salvou Uma vez E pode salvar novamente Ela tem mais 6 Uma plantinha Nível 3 Eu pensei que essa porra Era menos Por causa disso Eu dei a costas 6 de e-mail De dano É muito alto Tá doido Beleza Tu tá preso E tu leva isso aqui De dano Dá só Não Eu tô preso Insta É Não, não, não Ah tá Na hora que ela acerta Você é preso O Monk Se tu escapar O pico no dela Oito de dano E Mino Ah Mino Lembrei o Mino Ok Ele correu pra cá Tô vendo Mino de novo Já Demônio Beleza Eu vou atacar Ele mata esse Verde Pelo amor Taca o Verde Espera aqui Ele tá muito grande Ele é Deixa eu tomar aqui Aí pronto Ele diminuiu Ele tá muito grande Aqui Ele é só grande Taca o Verde Aí Ele me cura Pó Pega Certo Certo Ele morreu Ele morre Ataca com o PV Mas isso aqui fica Que dura mais algum tempinho Mais uns 4 turnos Então é isso Mas você tá solto Você pode se movimentar Você tá solto Você só gasta 3 metros Pra sair daí Quer dizer Cada quadradinho desse Que você ader Não Sai da minha linha Eu vou dar um Um Chacoalha ele aqui Chacoalha ele aqui Chacoalha Já gastou ação Já dá uma maldição de 100 Uma maldição de 100 E no Minotauri Já são longos Aí ele faz o teste de força De 3 Ah não Eu posso pular um negócio No Minotauri No Minotauri tu fez isso Beleza A tua sorte é que o Minotauri não é barro Ele só tem mais 4 Você tem 3 Vamos ver Isso aí Passou Ah Ele pá Rompe as videiras de trevas Que você monta no pé dele Minotauro Mano Alguma coisa Se eu Zorri Pode andar Se quiser Quem é ela Que tu tá falando Ai eu sorri Pô Falou ela Pro costume Pode virar A visão Também Não O cenário tá formado Tá muito belo e bonito Tá bonito Formou Eu gasto 3 metros É Isso Eu vou então Andar mais um pouco Ele vou andar Se aqui vai dar mais 6 metros Ele vai fechar Hummm Ele vai ficar olhando pro espeto Beleza Vai ficar aí Vai olhar pra onde Aí Freia Brilhe Freia Balança ele aqui Vem umas pedradas aí Cuidado Alan Oi Não tá acontecendo Um terrinha O terrinha Que cara de pedra Você não tá olhando pra ele Você tá vendo o doguinho Tá vendo o doguinho Tá do lado do doguinho Ai Não Não tô vendo o doguinho Não Tá olhando pro Velho Eu não vou postar onde que tá Senão eu vou apanhar Mas Procura no mapa Aí que tá pra ir Agora eu vi Eu vou contar até 10 10 9 8 7 Você tá contando minha ação É 6 Mas eu tomo aí Eu tô perdido aqui Andei Tendo 10 pra cá Caralho Não é quanto 5 Não vou ficar aqui não Vou andar 4 Beleza Mas olha ele aqui Se ele der uma faca de gelo aqui Eu vou Mas ele já andou 9 metros Ele não tem espaço Chega aí não Puta que me pariu Vem por dentro Que tava Acorda o caralho Velho Puta que pariu Tá Você rodou demais E agora Você vai fazer o que 5 segundos 5 4 Vixe Pior que ele pode Tá acabando em mim Nossa Eu vou lançar um Espírito curativo Vem aqui Tá bom Vou pegar a chamana Não faz isso Vem aonde Em mim Então ao menos Eu tô sendo curado Joga a minha cura aí Quando eu entro Ele já me cura Não No seu turno Que você começa a ser curado Sempre no seu turno O que tu vai fazer agora? Você tem ação Ah então De ação De ação Eu não sei Eu pensei que ele ia chegar Se transformar no bichão E dar um pau Eu 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 Ei Tu tá Tessa farmado Gacha essa porra Da sua carga aqui Que eu tô vendo Isso aqui Sua roubarinha Ah verdade Não Isso aí Tá certo Cara eu tô perdido Eu não vou dar um Mano Eu não tenho mais Faca de gelo aqui Bem aqui Assim Faca de gelo Aqui 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 Mata o bicho Pode matar o bicho A faca de gelo Eu acho que É quanto? Como é que meio né? Então tudo aqui Assim Você não pode Galera Para de se meter Na estratégia dele Ele não pode Dar mais magia Eu que digo Ah Você quer ter Felicidade né Roubado A minha felicidade É ver ele sofrendo Eu tô no escuro Esse tempo todinho Eu não posso Atacar daqui Eu não tenho que fazer Não tenho que fazer Não tenho que fazer Não tenho que fazer Não vou fazer nada Tem nada Nada pra fazer Realmente Entrar em esquiva É isso que eu vou fazer Esquiva né? Tá bom É como é É Eu vou pegar aí E olhar pro lado certo É o espírito curativo Que bonitinho Só pra deixar ele bonitinho Estou indo pra bem pra cá Esquiva Zé Pedrinha Ah Esse cachorro vagabundo Aqui velho Que isso De quem é esse cachorro Pega doguinho Pega doguinho Pega doguinho Pega E do nada Deixa eu ver Ele dá um Pega um tacap que ele tem ali Então toma Doguinho capeta Caralho Se ele matar o doguinho Fica puxo A probabilidade é grande Dois ataques Do doguinho Eu nem joguei o bagulho Espírito curativo Não Só no meu turno Só no seu turno Beleza Errou um ataque E o outro pegou Mas quando pega De tudo vem Oi Quatro 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 Não 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 E o doguinho porque diabos você não se transformou me cura O garoto é... é killer cara, ele não é tanque, ele é healer. Curar ferimentos em massa. Cara, tem que curar ferimentos em massa? Tem. Mas do que? Caralho. Eu só não sei como. É da espada, é? Não, é do... é do cajado. Ah, vou agachar quantas cargas aí? Cinco. Procura quanto? 3D8 mais o modificador. Nossa, maximiza isso daí, pelo amor de Deus. Eu pensei que um druido ia atacar. Tá bom, tá bom. Cada um recupera que tá na tua linha de visão, né? Todos estão na minha linha de visão. Ô celular, na moral, eu vou te soltar, que aí você acorda batendo a bomba no chão. Vai Freya, cura daí o 17, velho. Eu não sei o que eu vou deixar isso aí não, viu? Ele vai levar um dano. Não, ele vai levar dano da queda. Ele vai bater de cabeça. Ele tá inconsciente, ele vai bater de cabeça. Vou jogar 2D4 dano. Pô, vale a pena, viu? Você que sabe. Você que sabe. Você tirou a espada da onde aqui? Daqui. Dá um ctrl-z. Ih, é um chegadão. Aqui é 3 metros. Aí. Ah não, mas ela já tava aí, né? Então tá de boa. É. Se ela tava aí, custa 1 metro e meio aqui e 1 metro e meio aqui. Ataque o Seloy! Ataque o Seloy! Por favor que ele acorda! Vai! Seloy! Seloy! Não! Ataque o Seloy, porra! Ele acorda! Deixa eu ver se acertou. Acho que acertou. Eu acho. Acertou. Certinho. Já mudou. Tá vindo? Bicho, é foda, cara. E o final se transforma! Quer dizer. Ação livre, né? Se transforme, por favor. Minha querida. Achiro, sua vez. Se eu olhar pra trás. Tirou tudo isso de dano, Alan. É. Ô, ô, ô. Zorrei. Você segura, meu amigo. Tu não pode olhar pra trás não, viu? Próxima vez é metajogo. Se você olhar pra trás. Mas é meu turno. É meu turno. É meu turno. Você vai girar o alma com você. Ele não tá no meu colo, Alan. Não tá dentro do meu alcance. Ele tá no metro e meio que tu tá, velho. É, então, pra mim, ele tá tipo dentro de mim. Ele tá nos seus braços. Nos seus braços. Se você girar seu corpo, gira com ele. Ele vai entrar nessa porra aqui. Se ele entrar aqui, ele vai ficar lá. Olha lá. Eu uso minha ação pra acordar essa desgraça. Beleza. Desgraça acorda. Tu dá um tapa no cu dele. Ainda bem que o Alan fez isso. Porque era a melhor ação que tu podia tomar. Eu ia fazer isso. Eu só queria ver isso, velho. Eu só queria ver. Beleza. Não é minha vida ainda. E eu falo... Tem sentido ele ocupar 3 metros, né? Porque ele não é um gigante. Só quem ocupou isso aqui é um gigante. E eu falo... Faz alguma coisa. E eu falo... Ele tá aqui. Ele tá aqui, ó. Corre! Tá aqui. Alma. Alma de gato. Você não tá entendendo nada. Mas uma coisa é certa. Seu arco não tá na sua mão. Ele dropou no chão e ninguém pegou. Tá aqui. Baixozinho aqui. Esse cara aqui. Na verdade, todos os seus ídios que você tava... É, só tava com o arco. Pra ser justo. É porque sua lança é muito grande, tá ligado? Mas eu não vou ser tão pau no cu, não. Já que o Rashid tem força vinte. Tá de boa. Eu quero saber porque que o Zorrei não curou a merda do life dele. Porque ele não ouviu. Fica por aí, Zorrei. Fica por aí, Zorrei. Pode botar 17, Zorrei. Tá. É, Zé cara. Eu não tenho muito o que fazer, né? E agora o espírito curativo do cabinha tá lá. Ah, já curou... Já não curou. Mas infelizmente... Não tem mais o que curar. Não tem mais o que curar. É, não tem mais o que curar. Vinga pra mim, por favor. É porque eu não contava com essa do druida, velho. Não contava. Eu acho que tá aqui, ó. Eu sou o Riler. Tá, por enquanto eu já pego minha lança. Não, 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 não. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá, eu não vou conseguir pegar essa porra agora, nem a pau. Eu não vou me pegar. Só se você quiser morrer. Eu pego minha lança. De novo. E eu vou... Deixa pra você ter alguma coisa pessoal daqui. Eu falo pra você. Olha pra trás! Não tem como eu chegar lá. Só falei pra olhar. Tem um inimigo na sua frente. E um na sua bunda. Beleza. Ah, malditos! Eu vou pegá-los! Deuses malditos! Vou aprender a me aprender no labirinto! Ai, véi. Ataquei bem com a lança, viu? Beleza. Eu pego a lança. Eu ataco. Quando tem um inimigo, Alan, com... Abaixo da vida máxima, eu adiciono um D8. Como foi o Kiri, tipo, aqui. Adiciono mais um D8 ainda. De boa. Deixa eu ver aqui rapidinho. Tem menos um com um. Pá! Fica só isso aqui mesmo. Boa, mais um dano legal, né? Eita, poxa, velho. Botou pra porra, mano. Pai, do de ficar lançado naquela porra ali. Já tava puto. E nessa hora eu vou me movimentar, viu? Essa porra me mata, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Essa porra gostou de mim, né? Ela veio atrás de mim. Quando você vai pra aí, ela ataca você. Ela tem reação de 6 metros. Ela tem reação de 6 metros? Aham. Aham. Tá, vai. Ataquei. Eu coloquei atrás de mim pra você ir com uma vez. Você tá indo pra perto dela? Errou. Errou. Eu vejo a freio apenas. Pego. E venho pra cá. E nessa hora eu... Vou dar uma olhadinha aqui. E do meu último passo é justo pra cá. E é isso aí, Alan. O que eu faço? De porra. Verdinhos. Mortos. Vou finalmente eletá-los. Doguinho. Doguinho com um life. Eu queria muito ver o que ele ia fazer, velho. Vai dar um ataque de misericórdia. Doguinho dá uma mordidinha nele. Não, manda o doguinho correr, velho. Não, o doguinho veio aí pra salvar os deuses, velho. Eu tô com dó do doguinho, cara. O doguinho acertou pelo menos. Não, acertou não. Plantinho do doguinho. Ah, cachorro inútil! Plantinha, plantinha. Paz e amor. Alan maligno, cara. O cara bota doguinho pra gente sentir dó dele morrendo, cara. Ela olha pra esse aqui. Olha pra esse aqui. Olha pro xodó da vida dela. Ela olha pro xodó da vida dela. Vitaly. Você ficou seis metros dela, Celoy? Ficou! Ficou! Eu tinha mais C.A. que você, filho da mãe. Mas tu tem vulnerabilidade, filha da puta! E ela dá um ataque no xodózinho. Errou! Ela não gosta muito. Quer deitar. Aí o Mino. Ele vem aqui. Andou nove metros. Porra, ele vai ter que disparar. Ah, três metros. Droga! Estou muito longe, filho das puta! Zorrei. Ela é dessa... Não. Fica na plantinha. Vai na plantinha? É. Beleza. Plantinha tá te vendo também. É normal. Quer dizer, desvantagem. Vou pegar o arco ali. Aí eu vou primeiro. Colocar minha... Meu rito nele. Não... Acho que não pode não. Pode. Duas vezes por dia, não? Não. O rito é... Quantas vezes você tiver life? É. Aí eu coloquei ali. E vou tacar pro lentinho. Pera... Pera, acertou. Pera que não foi turno. Pera que não foi 20. Pera, isso aqui do dano... Tô zorrei, tu curou os dezessete, velho. Curou, pô. Ele tava com dezesseis. Dezessete mais dezessete é mais que trinta, pô. Ele acabou de perder dois danos, pô. Porque ele fez muito dano Ela tem alguma coisa pra fogo? Hmmmm... Obrigado por lembrar Joga o dano de fogo aí Jogou? Beleza, ela tem resistência Caralho Caralho Então ela toma 3 danos Esse D8 Tá batendo aí Ah, fogo aí Ah, ela teve novidade Eu jura você Jura você Ela tem resistência a fogo Eu jura você, vai fazendo vídeo Toma 13, Guilherme Tá, o Rito Cabezinho Vamos lá, o Rito Cabezinho só dá esse D8 eixo Que é de fogo, né? Tá bom Não, dá um D4 eixo de fogo É, um D4 eixo, então Tá bom, já voltei, vai Mais uma cunha? Isso aí Frenha 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 é muito puta Ela lembrou Que... Que ela só queria ser feliz E... E... Porque aí ela... Ah, aqui deve colocar o caminho Não tem problema Eu vou... Infelizmente eu vou ter que... Infelizmente não, é... Infelizmente, infelizmente Eu vou fazer isso Vai virar esse bicho aí? É... Beleza, gaste sua carga Felizmente você vai ter que fazer isso Não é infelizmente Gaste sua carga É... Porque eu ia... Eu ia usar a lâmina flamejante nessa porra Mas... Caralho, mano É bom ativou e não usou É muito quebrado É muito quebrado essa planta, velho Falei, vou chegar, vou dar a lâmina flamejante vai tomar... Ih, metagamer, metagamer Não, porra Eu acabei de ver um ataque de fogo, porra Metagamer Metagamer Eu ta quei dano de necrótico de gastar uma intuição pra saber E ela tem que vencer a fogo, ela tem que cuidar de agirma Pode atacar, velho Eu dou dano, viu? Sem certeza Tá, e aí, e aí, e aí, Freya? Você transformou novamente o seu sim... O sim carinhoso Isso, é que eu to sem a propriedade do ursinho O Zohay, olha assim Minha montaria voltou Né? O Zohay ta pegadão A vontade de fazer a piada é grande Mas eu não posso fazer a piada O que que eu ia falar? Não, esquece Fala aí, fala aí, não Agora eu quero saber Eu to sem a propriedade do bicho Ah, desculpe Fala no meu privado celular, que ia ser Fala, fala, fala Eu esqueci Eu não tenho propriedade dos... Rapaz, tu não tem propriedade nem de tua propriedade O personagem tá Que foda Vai, é bom, brilha Beleza, cê entrou aí, né? Beleza, se gastou movimentação aí Ó, se foi... Oh, retira, tiro Beleza, quatro metros e meio Se gastou mais um e meio Seis metros aí Vai atacar ela? Bichão Beleza, ataque normal Porque... Ela tá te vendo A cena desse bicho é pouca Ó... Se... É... Só pra vocês do hotel Eu chamei a visão dela Eita, bicha brava Vai, Rebom Vai, Rebom Tira outro 20, Rebom Tira outro 20 Vai, Rebom Matou 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 Asertou Caralho, asertou? Uhum Agora é 2,6 mais... 4 né? Nossa... Arrume, vai ficar olhando aí. Zé Pedrinha, Zé Pedrinha dá um tapa nele aqui. Poc! Sai daqui cachorro! Erra, 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 erra. Ai cachorrinho, cara. Aí Zé Pedrinha. Ela é maligna. Ah, vou dar uma pedrada no filho da puta desse ainda. Pera aí. Onde estou de ter, sala BBG, o escolhido foi você que está de costa. Pô Alan, na moral, pô. Pô Alan. Chega de ser vazio. Pera aí, pera, pera, pera Alan. Pera, 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 pera. Ainda bem que é com vantagem. Alan, pera, 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 pera. Qual que é a range desse ataque aí, meu queridão? Defeito meta. Caralho, esse mapa é muito difícil. Certinho. Eu não tenho o Seatro pelas daqui, qualquer coisa não, velho. Ele atira 18 metros. Até 36 metros ele atira com desvantagem. Aí. Poc. Só vê o rachido desmontando ali. Nossa, eu vi o rachido... Nossa, coitado dos rachidos. Ah, peguei um trouxa. Eu vi a tua vez. É quanto? É... É... Que legal. Não é nem mágico. Se eu tivesse recorte, você tomava metade. Parece só uma pedra que ele joga. Que aí ele tem força pra caralho. Que ele é um espírito da... Da terra. Eita, caramba. Pera aí, calma. Não pode andar. A espada não pode andar porque esse bicho tá aqui, né? Não é bom. Vamos atacar só. Vou atacar com espada. Mas o bichão não tá olhando, foda. É vantagem. É, o bichão tá olhando sim porque tem pedacinho dela aqui. Eu ia atacar com vantagem, mas eu... 6, pronto, pronto. Não, não pode. Pode, pode sim. Que ela não tá usando essa regra. É... Tu não pode fazer isso não. Ah, tu pode, pode, pode. Porque... 3, 6, tá certinho. Acertou. É 13. Acertou. Acertou. É aqui. O microfone é louco. 11 litros. Tá vindo. Filha da mãe. Vai fazer maluco é. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou andar até aqui, ó. Vou atacar. Tá, com o que? Primeiramente. Com espada. Você vai puxar a espada. Puxa minha espada. Puxa minha espada. Puxa minha espada. Taca. E aí, véi. Um glorioso dano. Acertou. Joga o dano. Pode matar. Puxa, com certeza mata, véi. Essa espada dá um dobro desgraçado. Ai, tu também. Matou. E você corta as vinhas e... Morre ali. E agora? Eu vou. Volta pra cá. Aí, não pode. Já falei. Calma. Pode não? Não. Eu vou até dizer melhorzinho esse mapa aí. Pra essa parte aqui. Tá. Se eu fizer aqui. Eu quero ver você voltar pra aí. Fica na mãe. Pode? Pode. Aí, pode. Tá pronto. Ele ainda vem tacar pedra na cabana. Beleza. Caralho! Que que é isso? Maldito! Onde você arranjou essa arma? Vai dia! Vou tomar a todo custo. Ei, pera aí mano. Como é que ele sabe que a minha arma faz feio? Eu voltei! Cê voltou. Espírito curativo agora. No final do teu turno. Cura com o espírito curativo agora. No final do teu turno. É no final do teu turno, filho da mãe. É no começo. Quando eu levantei, me cura. Ah, filho da mãe! Muito bom druida! Eu sabia! Foi a estratégia! Quanto cê tem de sabedoria? Ei, não de meia não, pô. É um de meia mais sabedoria. Mais a sabedoria. Quanto cê tem sabedoria? Três. Cinco. Ele é por cinco. Aí fica com seis. Estratégia! Você sabia que ele ia cair? Aqui a gente faz tudo pensado, rapaz. Parece que não, mas é tudo pensado. 4 e meia pra levantar. Malditos! Eu falei que eu tenho três, não sei. Saca a pedra na mão pra ver se quica! Beleza, cê gastou quatro metros e meio, só lembrando, viu? Beleza, mais um e meio pra cá. Deixa eu olhar pra cá. Aí não, aí tem uma espada aí, cê não pode. Gacha três metros aí. Vem pra cá. É que qualquer coisa, de qualquer jeito eu vou gastar três metros pra ir pra cá, ó. Então vá fora do canto que não tá a espada. Aqui ainda também é o terreno difícil? E se você vier pra cá, cê tá fudido, que aí vai mais um metro e meio também. Não, aqui ó. Cê faz isso daqui, ó. Piu, piu, piu. É terreno difícil? Tu pode vir logo pra cá que dá três metros. Ó, isso aqui é um cadáver. Cadáveres são de renda difícil, só pra avisar. Os dois é terreno difícil então, Alan, de qualquer jeito. É, é, é. Eu não consigo me mover daqui. Cê pode vir. Tem quatro metros e meio, caralho. É estúpido. Pode vir na diagonal. Beleza, ó. Três metros. Dash, vou ter nove metros então, Alan. Foda-se. Vai gastar. Tá, tá. Gacha. Vou dar dez, vai virar nove. Três, quatro e meio. Seis, sete e meio. Nove. Não adianta fugir. Remil, pera aí, pelo amor de Deus, cara. Tu, tu, tu gastou tua ação toda pra fazer isso. Detalhe, isso aqui não movimenta mais, porque essa aqui tá transformada. Ela não consegue movimentar. Beleza. Vai ficar pra sempre aqui. Fica lá, levava outra pedrada, Alan. Beleza, vai. Faz a sua aí. E eu vou ver se eu tenho... É uau, mano. É você não. Cê já gastou sua ação. Eu tenho bônus action, e aí? Tu vai fazer o que com bônus action? Diz. Ah, mas... Lâmina da Sombra. É o quê? Lâmina da Sombria. Bônus action, cara. Tá, tu pega de volta. Só isso. Pronto. Caralho. Ah, tu apagou, né? Isso, é verdade. Obrigado. É, pô. Eu sou honesto ainda. Fica me dando rage. Ah, é verdade. Eu gasto a mão da tua. Só um desses trouxos. Não é, velho. O Mino tá vindo pra cá, porque eu vi o Mino quando ele tá vindo pra cá, essa desgraça. Beleza. E aí, e aí, e aí. Alma, caralho. Vai traçando logo. Tá mutado. Tava vendo o que eu ia fazer. Calma, Alice. Larga o meu braço, Alice. Alice tá mordendo o meu braço. Olha, Alice. Nesse momento eu vejo que... Eita, eita, eita. Calma aí. Repete tudo. É um fone bom, pelo amor de Deus. Eu vejo que meu arco tá aqui ainda, né? Tá lá. Aquelas porra tão vindo tudo de cima de mim aí. Na verdade, quando a Vinha morreu, ela olhou assim. Tombe, meu querido. Não fique sem o arco. Entendeu? Ah, eu tô feliz, cara. Não, ela socou no seu cu. Tá lá, Alice. Eu sei que isso só continuou, Alan. Já não passou tudo no sustente aí. Não. Eu tô contando. Caralho. Falta dois turnos ainda. Beleza, cara. Deixa eu só ver se essa é a magia aqui. O golpe de Zephi contra o terreiro no edifício, Alan, ou não? Eu acredito que ele não ignora, não. Ai, meu Deus. Olha isso. É. Ele não ignora, não. Ignora, não. Não é esse que ignora. Não é mobilidade, não, caralho. Infelizmente, eu não vou conseguir matar ninguém. Eu tô longe. É... Vou pegar arma e ação simples, né? Será? Eu tô perguntando, Alan. Tem que abaixar pra pegar. Tá, isso que eu queria saber. Eu... Com a ação bônus, eu já vou ativar meu golpe de Zephi. Gacha a mana? Não, não vou ativar ainda, não. Eu só vou dar uma disparada. Eu chego aqui. Pego aqui meu... A minha arco. Peguei? Vamos ver. Pra você pegar o arco aí, gacha quatro metros e meio. Você gacha pra cá. Três metros... Com mais três metros... Seis. Beleza. Beleza. Peguei meu arco ali. Aí, nesse momento, eu pego meu arco. Olho pra aqueles carinha de lá. Eu gastei disparada. Eu não posso fazer mais nada. E é isso aí, por enquanto. Eu tenho o que fazer. Doguinho morto. Ele fez questão de falar doguinho morto, velho. Papá. Deixa eu ver se doguinho tá morto, velho. Caralho, senão se muta e agir de subir profundo. Ele vai muta aí, pelo amor de Deus, velho. O doguinho tá vivo, velho. O doguinho tá vivo, velho. O doguinho ficou vivo. Eu queria que ele tivesse 20, velho. Não é, velho. Só pra... Gastar um do ataque do cara. Mino. Ah... Ele vem pra cá, correndo... Certinho. Cadê ele? Achei. Hum... Hum... Beleza. Resolviu pra dar certo. Ah, Alan, ele mudou de parado. Isso é em você. Ele tem charge. Ah... E você bate nele aqui. Ah, é com vantagem. Tu não tava vendo ele. Tadinho. Boa sorte. Acertou. Ele bateu em quem? No Zohrey. Ah, onde? Zohrey. Pelo menos não é mágico. Você toma uma chifrada. Pelo menos não é mágico. O bom é que não é mágico. Porque se fosse mágico... Tava morto. Você leva e sai de dano pela metade. 11 PV. De vida. E me faz um teste de CD 14, por favor. Teste de quê? Se eu não caí. CD 14 força. Certinho. Certinho. Beleza. Você não caiu. Vai de boa. E... Tem um... Minotauri engajado com você aí. Sua vez. Ele tá olhando pra você. Se o senhor sobe, dá ele pra cá. Vem. Se eu desengajar. Tarei que eu não sei. Tá, mestre. Vou desengajar já. Um metro e meio pra cá. Um metro e meio pra cá. Um metro e meio pra cá. Seis metros pra cá. Deixa eu ver. Tu não consegue entrar aí não viu. Tu tem que ter mais um metro e meio pra entrar aí. Tu não tem. Tu não tem. Tu não tem. Tu tem um metro e meio com mais... Seis metros. Ah, entra. Entra. Fica aí pra cá. Pode entrar. Se monta essa loja. Não tu fala. Tu tá fazendo muito barulho. E tem coisa que tu assumiu. Se eu não. É. Mas agora fica a 9 metros. Certinho aí. Efeito é radical. E aí? Olha pra onde tu tá andando. Olha. Aqui era vida viu. Mas agora você já foi. É. Mas não pega tipo... Não. Tem que ser em cima. É em cima. Tem que ficar em cima. Que começa o seu turno aí. Não posso. Se você passar no turno também é a pega. Não. Hum hum. Eu achei que era tipo... É. Não. Não é em área aqui não. É tipo a quem tiver aqui no turno. Entrar pela primeira vez. Ou passar. Leva o... Ah, cura. Você só precisa passar. Você só precisa passar aí. Aí dá pra fazer o método. O cara fazia a movimentação. Passando pela galera. Tá curando. Beleza. Então volta a ação. Você pode vir pra cá então. Você bondoso. Vai ficar aí. Então você leva uma curinha. Vou jogar aqui o modificador aqui logo. Porque... Reva é meio lerdo. Cura 9 aí. E você vai ficar olhando pra onde? É... Ele não tem 5 de sabedoria. O Revolver tá jogando. Não. Ele não é tanso. Ele tem mais 3 só. Tá vai ficar aí. Vai olhar pra aí. Posso passar seu turno? Posso passar seu turno? Galera. Calma. Tô ficando doido de cabeça. Vai. Posso passar seu turno? Pode. Freia. Freia. Freia muito puta. Mentira. Tá mal. Ahn... No caso eu não tô no engage dele. Não. Engajado com ele não. Ele não tá... Independente. Passa de ajuste. Ficar no carro. Ou andei pra cá. Basicamente. Beleza. Você entrou na área dele agora. Entirei na área dele agora. Certo? Uhum. Ataca com vantagem. E eu tô no espírito curativo, né? Ah! Não. Tu não consegue não. Por que não? Por conta que... Você não pode terminar o turno dentro do aliadão. Porque senão tu empurra o aliado. Vai querer empurrar ele? Só voltar aqui. Ahn... Usou Rei? Ahn... Então vou só... Vim aqui. Deixa eu só ver aqui. Vamos lá. Se ele passar aqui, ele já se cura. E o passezinho de ajuste pra cá. Pode ser? Que pode, né? Beleza. Vai atacar? Vou. E é com vantagem porque ele não tá olhando pra mim, né? Não é bom. Tu levou alguma coisa. Mas em todo caso... Ainda não. Se você entrar aqui, você poderia levar a cura, tá ligado? Mas... Ele tá fundo. Ele tá fundo. Ele tá fundo. Eu só ia fazer isso pra fazer o combate ali porque... Tu não pode terminar o turno no dedo do bicho, tá ligado? Vai ter que ser forçado ou estão a esporrar o bicho. Beleza. Acertou ele. Acertou ele. Aí pegou os dois, certo? Pegou, pegou. Aí vou jogar já o dummy, já. Todos juntos. Tudo bem. Oito mais... Gente, eu não sei. Vou ficar mais um. Fiz o badulho do urso lá. Beleza. E... E é isso. Faço mais nada. Beleza. Se quiser pedrinha. Cês gostam dessa casinha, né? Cês amam essa casinha que eu tô ligado. Se quiser pedrinha tá, é porque o que queria matar todo mundo. Caralho, o maluco vai meter pedra na casa, né? Cês amam. Eu sei que ele tá doido pra matar. Cês amam essa casinha. Cês amam. 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 Eu tenho uma coisa melhor. Eu tenho uma coisa melhor. Beleza, taca com vontade. Ele desapareceu, Alme, esse filho da puta. Ele, tu não sabe. Ele, ele, ele tá fazendo alguma coisa que tu não tá vendo, tá ligado? Daqui a pouco tu vai saber o que é. Tá vivo. Cinco danos. Mais alguma coisa? Claro. É claro. Teste de sabedoria do Minotauro. Tune-o. Eita. Logo do Minotauro. É? Vamos ver se ele é sabido. É, ele é. Mas o Minotauro são sábios, ele tem mais três. Vai te arrumar. Nove passivos, ele passa. Ah, pois é. Eita, parou. Por que tu acha que o Caio lá na minha campanha começou a fusionar Minotauros em vez de Orcas? Beleza. Eu vou botar a carinha aqui, meu velho. Vai ser uma pedrada no cango. Vai. Será? 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 Se eu fosse o mestre, eu faria isso. É, tô multado. Eu olho pro Remy e falo. Pensei que o Remy ia curar. Fica aí, bicho. É. Aí, eu olho pra ele. Eu só tenho isso pra atacar. Fica aí. Terremetro aqui. Vamos ver se ele tá preparado ação. Eita, parou. Tem uma parede. Calma, tem uma parede ainda. Calma. Bota mais um pouquinho pra lá que talvez ele dê. Tô na parede ainda. Tô na parede ainda. Não tô nem vendo isso arrombado. Você andou quatro e meio, tu e meio, viu? Eu sei, eu sei. Infelizmente, eu sei. Cadê ele? Cadê ele, velho? Cadê ele? É que lá ele tinha cobertura. Ele veio pra trás. Vai quebrar de trás esse arrombado. Certeza. Cadê ele, velho? Eu vou dar ali... É... Eldrick Black. No Minotauru? Sim, senhor. Tá bom. Espera aí, deixa eu ver o bagulho da laminação brilhante. Ela volta pra minha mão. Porque eu vejo que ela tem um bagulho... Com ação bônus, ela volta. Ela volta com bônus action? Uhum. Aí, aí. Mas ela arremessa com o seu de destreza. Uhum. É o seu de destreza. É o único detalhe, velho. Minha destreza não tá tão legal, não, cara. O ruim dela é que ela conta como uma arma. Mas o bom é que é com vantagem, pô. Porque tá indo pro outro lado. Não, é. Com vantagem é, tá. Bom. Bora, né? A gente pode deixar assim no atalto se criar, não. Beleza. Tu vai arremessar? Tá. Mata um com ataque. Boa. Joga então. Ela não acaba a magia se eu puxar com bônus action, né? Não. Beleza. Boa sorte, rapaziada. Aí, garoto. Joga. Leva dois de oito, mais dois. Por que mais dois? É destreza. Não entra. Eu não tô arremessando. Não entra. Entra, aula. Entra. Ah, não entra. É um ataque. Não entra. É a porra de uma magia. Pra mim, essa porra funciona como uma espada normal. Mas é tudo bem. Não. Leia a porra da magia. Uma lâmina sobria. Vamos lá. Ela causa dano psíquico. Ela não causa nem dano normal, velho. Beleza. Tirei esse três de tono. Esse dois. Sétano. Tá vivo. Beleza. Deixa eu te dar uma olhadinha aqui pra trás. Pronto. Pode pôr, meu turno. Beleza. Alma de gata. Guardando minha lança com ação simples agora. Eu... Repete tudo. Você vai ser me transformando só que tá bom. Guardando minha lança com ação simples agora. Eu vou pegar e vou atacar o Mino com o meu arco mesmo. Boa sorte. Mato e bronca. Tá. Pera aí. O que? Tá bom. Bá. Beleza. O D4 que o Xeme me deu, ele some quando eu caio, Alan, ou não? Não. Só quando ele some. Tá. Quando ele cai. Desmaiado. Beleza. Você andou... Tu tá ligado que aqui, na hora que você fez isso aqui, você pagou 4 metros e meio, né? O que? Pra cá. 4 metros e meio? Aqui. 4 metros e meio pra cá e depois aqui, 10 metros e meio aqui. Tá. Tu tem 10 metros e meio, se não tiver, você vai ficar aqui. Não, eu tava... Calma aí. Deixa eu voltar onde eu tava. Eu tava aqui. Aí eu vim pra cá. Eu paguei 4 metros e meio. Aí eu vim... Se eu viesse pra cá... Aí... Mais 3 metros, 10 metros. 10 metros e meio. Aí não dá. Não dá, né? Porque aqui, ó... Ah, não. Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. É porque quando você tá vindo pra cá, custa normalmente 3 metros. Então vira 6 metros. E quando tu vem pra cá, vira 9. Então tá certo. Fica bem. Eu vou ficar olhando pra cá, porque eles falaram que talvez ele viesse por trás da casa. De bom. Vai ficar aí, né? Eu vou ficar olhando pra cá pra você levar aí. Que é, gato? Para com isso, esses demoniozinhos. Mino muito puto. Ele olha pra você. Pulsinho. Ele decreta ataque descuidado. E vai em tu mesmo. E dá-lhe só um golpe. E reze pra não tirar 20. Acertou, né? E você toma... E você toma... Até mais. Você toma 14 de dano. Pau! E... Zorrei. Você começa aí, Zorrei. E você leva a última carga do treco. E você leva a ser de cura. E ele some. Depois, eu vou dar uma flechada no Minotauro. De boa. Normal agora. Quer dizer, por desvantagem. Tem que ter... Aí. Joga de novo aí. Um dado aí. Agora, é... Joga normal com esse dado. Porque... Essa aqui tá de costas. Acertou. Joga o dano aí. Agora, a Freya skill da pede. O que que é? Nossa, maximiza esse dano aí, na moral. Na moral. Na moral. Ah. Ser de dano aí, Freya. E aí? Mais alguma coisa? Aí, deixa eu ver. Se você tivesse aqui ou aqui, você tacava de vantagem. Ou pelo menos, sem desvantagem. É, mas isso ali não é pro jogo. Eu não tô vendo. Você sabe onde eu mostro que tá, mas... Tá, eu vou te olhando para o Minotauri, então. Beleza, vai ficar aí, né? É. Freya! Ah, mano. A gente vai fazer o... Básico, né? Faça o básico, brilhe. É, eu vou fazer o básico. Ah, não, desculpa. Ah, eu já acertou os dois. Errou tudo. Errou os dois, né? Ah, não, acertou um. É, três... Ah, não, errou, errou. É, catorze, sério. Tururu! Mais uma coisa, não, né? D4, Freya! Ah, tem um D4zinha, amiguinha. Joga aí. Tem um que tu acerta. O outro, só se tu tirar 4, vai. Joga dois D4 aí. Só vou botar essa habilidade agora. Ninguém lembrava, tem que ficar esquecendo. Dois D4, vai, vai. Ah, bota as duas em mim, cheirinho. Ah, acertou. E errou. Acertou o outro também. Acerta os dois ataques, amiguinha. Acertou, vai. Acertou os dois ataques, vô. Acertou, como eu mentiu. Milagroso, velho. Erri, erri. Não esqueça de continuar colocando em mim, cara. Eu lembro sempre, viu? Dá em mim também, pô. Tá vivo. Não, tu não desce um ataque até agora, miserável. Eu? Eu dei mais de 60 de dano já, velho. Em dois tapos, arrombado. Mas aquele D4 não entra pra tu não. Entra pra... Não dá pra acerto, pô. Não dá pra acerto, pô. Eu dou tapa mili, caralho. Eu acerto. Eu acho que tu não é um bruxo. Eu, velho... Velho, eu achei que ele não viu o que eu tava fazendo, né, velho? Não. Não sei não, velho. Moleque, eu dei, no mínimo... Ele só vê... Ele só vê o amiguinho quando faz merda pra ele ficar xingando. Moleque, em um turno eu dei 40 danos em um tapa, velho. Freya, você vai ficar aí. Não, eu vi, mas eu achei que ele era magia. Galera, por favor. Não discuta isso aí agora. Você vai ficar aí. Posso falar seu turno, né? Tô. Ah, bom. Mas é a pedrinha. Isso é a pedrinha. É uma felicidade que só ele. Ele vem pra cá. Tururu! Tururu! Olá, amiguinho! E ele dá um tapa nesse cara aqui. Dois tapas nesse aqui. É tu que tá curando geral? Não, não, viu? Ele não veio pra trás, não. Ele veio até o lado direito. Você é arrombado. É tu que tá curando geral? Toque, toque. Nossa senhora. Sortudo nesse vídeo aí. Sortudo nesse vídeo aí. Sortudo no vídeo. Vou jogar. Delete logo. Senão eu vou morrer, velho. Na verdade, eu já vou cair, né? Joga o sortudo aí. Pronto, agora vou jogar o dado. E... Iiii! Nossa senhora! Mas não tem que ele acerte, então. É. Não tem que ele acerte. Tá bom. Se você fazer isso, ele queria estar melhor, na real. Não tem. Não tem que ele acerte. Mas já levou o primeiro ataque. Beleza. Você toma isso aqui de dano. Tupac. 21 de dano. Avisa. Ai, minha Deus! TACAP voou! Ai, caralho! Mata pedrinha aqui! Ah, seus filhos das putas! Eu vou comer o cu de vocês! E, desse momento... Deixa eu ver se ele tem alguma coisa pra fazer. Porque eu não usei a ficha dele, velho. Tô na salve bem, velho. Ele não tem nada, né, velho? Ah! Com bônus action! Eu tenho uma coisa aqui! Comando o cabelo. O Correde tem pelo menos uma corda que se mete tecido em seu cabelo. Como um ação bônus, o Correde comanda uma corda dentro de 30 pés dela pra se mover até 30 pés e enredar uma criatura grande ou menor que o Correde possa ver. O alvo deve ter sucesso no teste de resistência de 13 ou ser agarrado pela corda. Até que esta luta termine o alvo e o Correde pode usar uma ação bônus pra liberar o alvo. Também aqui... Uma corda de 30 a 20 e recupera um ponto de vida. Beleza! Joga aí, por favor! CD13, xerrito! Ele quer você! Teste de quê? Destreza! Ele bate um de dói! Ah, passou! Pegou, né? Ah, a destreza dá na mesma coisa! Beleza! Se fosse em força, a destreza dá na mesma coisa, cara! É... Ele tá aí! Ah! Seu filho da puta! Eu ia com o Minotaur, mas já que ele tá aqui, eu vou atacar ele. Vou atacar ele com a espadinha? Tô! E por que tu tá jogando dois dados? Vantagem, pô! Por que? Ah, tu tá jogando com a espada lá atrás, né? Ah! Ah, que quebra! Tá suando aqui, velho! Beleza! Joga aí! Eu sei que é muito difícil, mas tomara que a gente pegue nível 4, cara! Maldito! Remildão! Sai daí! Não deixou nada! Boa sorte, amigos! Sai daí! Você não escapa! Eu vou comer seu cu! Pirralha do capeta! Vai aprender a curar os outros do inferno! Caramba, eu tô com dano, que esse bicho causa um tempo de capeta, não! Ah, licença! Ainda bem, não tem como sair! Ah, sai! Eu vou lhe dar um tapa nas costas! Vou atacar ele! Eu causo um D-meia, mas tá fudido! Ele causou um D-meia, se eu atacar o capeta dele, velho! Beleza, já tô! Tá mudando! Ah, maldito! Pena que seu dano é um dano de uma moça! Essa espada será minha! Sai daí, sai daí! Minha coleção! Ele não é um demônio, não! Não! Mas ele é um férico! Tem alguma vantagem, alguma coisa? Acho que não, né? Se fosse demônio, não! Ah, um barco! Isso aí não é elemental, Alan! Ele é como se fosse elemental, mas ele é férico! É mais férico! É isso aí, velho! Vai ficar aí! Você não vai sair daí, não, que eu tô pedindo! Ah, tu quer que tu saia daqui, é? Quero! Pediu 40 vezes! Sai daí! Tá, eu vou dar um passe de ajuste pra cá! Cadê? Eu tô conseguindo, né? Maltito, Betachoco! Tá! Eu não sei se eu atacava com vantagem, ela não... Porque você falou que aqui não atacava, por causa que ele não tá com luz ainda, então... Aqui... Aqui tem luz! Aqui tem luz! E a espada brilhando! Por acaso, disse que eu queria que ele saísse, agora tá com vantagem! Ah, Betachoco! É! Eu sei fazer isso também! Tu não tá fazendo isso, não é desgraçado? Eu errei, né, Alan? Tu tem mais 7, velho? Tenho! Acertou! Tem 17, já? É, eu tenho... Ele... Tu tem mais 7 por quê? Só pra eu recapitular aqui... 5 de força, 2 de proficiente! Ah, verdade! Tá com força 20! É! Graças a Vecta, né, velho? Isso foi lá no Atravejante, tá, Alan? Depois tu procura uma nova imagem, tu mudou de imagem, não tem mais... Beleza! Eu falo contigo, Betachoco! Foi lá no Atravejante! Estron... É... O Atravejante, ele toma normal? Toma normal! Frio, toma normal? Toma normal! E 5? Tá bem! Beleza! O 5 de dano do meu modificador... Dá como... Entra nesse dano? Entra! Eu tô dando tapa melee? Beleza! 5D8 mais... 5D8 mais 5! Tu tá botando o... 2D8, normal... 4D8, normal... É um atravejante, 2 Psicic e 2 de frio! É, tá certo! É? Tá vivo! Ai, botei errado! Alguém mate esse cara, senão vamos deitar! Oh meu amor! ai caralho filho da puta alan eu tenho e eu vou alan ele ta muito na capa tipo muito 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 na capa ta mas é feio o que você quer usar deixa eu ver se você põe no section isso vei cadê 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 é a ação pode pular eu ia usar o consumo radianos tirar 3 anos radianos vou fazer o que aconteceu se fodeee beleza vamo la deixa eu primeiro começar a andar aqui tem peixe é ai viu meu Deus eu não consegui entrar ali dentro eu nunca tinha visto você fazer isso não sei, tem que tentar é terreno dificil isso aqui todinho é eu não vou conseguir vou atacar minotório mesmo vá Beleza, eu não vou arriscar errar não Eu uso o golpe de zerfiga Cê me manda aqui Gacha mano Aí já pode andar mais 9 metros Eu até quero essa forma Eita danada Eu fico 16 Acertou Ele tá com 7 de vida, vai, brilha Matou E foi E você matou, sem nem pensar nejar Outra vida E nesse momento Eu sei que eu matei, é ruim Mas é pelo bem dos meus aliados E eu já tô cansado Porque a última vez que eu poupei, um cara Ele pudeu com a gente, mandando 15 largados no nosso cu Eu venho até aqui 3 metros aí Tá, eu tinha andado 3 metros Cê pagou 6 aqui, aí mais 3, 9 Não, 4 e meio, não era? É porque tu tá entrando em um terreno difícil É verdade Aí 3, aí 6 9? É De boa? Calma, calma Calma, calma Ele tem o mesmo Eu, como eu estourei aquela parada, né Eu colo aqui Ah, tu colo aí, é Por que tu fez isso? Que bom Aí passo de ajuste pra cá Aí, caralho É isso aí, Alan Vamos ver se o doguinho fica vivo Moleque, o doguinho é resistente, cara Minomoto Zorrei Se eu acertar uma flechada em mim, eu não vi, nem a gente morre É Eu vou tacar o seu pedrinho aí, né Por que eu não vou tirar o? Não, fala isso não, velho, eu sempre venho, cara Desvantagem, não, é normal É normal Sai da frente pra... O Alan, ele é acertável Ele é acertável Joga de novo E ele tacou com desvantagem Era normal Joga de novo E quando você acerta Você nem joga o dano Já tem dois PV Eu falo, não, não, era pra você matá-lo Aí, off, eu falo Ah, desgraçado Celói, tu não tá falando Tu só tá instalando o microfone Beleza Eu... Direito pra ele Existem mais eles? Ou acabou? Só tô vendo esse Também Cadê o doguinho? Eu nem vi esse cara Eu vi o cachorro, o cachorro tá caindo Mó, mó herói É isso Por que vocês tão tampando a saída da caverna? Né? E nesse momento Vamos andar? Ah, são livres? Pode andar Eu vou lá no doguinho Tipo ação livre, ó Eu também vou lá no doguinho, João Pode andar aí Vou ajudar vocês Vocês tão com medinho? Não, tô com medo Eu tô vendo lá o doguinho Eu vou lá direto Eu tô indo lá, pô Eu tô indo lá, pô Eu vou dando o dash Eu vou dando o dash também Deixa eu ver se eu acho aí A espada some, né? É o nono turno dela O meu? Como que tá o doguinho, ó O meu acabou de começar, pô Quem tem medicina aí? Eu tenho medicina Ei, dá uma olhada nele aqui, Rêmio É aí que ele tá Ele tá aqui, rapaz Quem ganhou aí? Palmeiras ganhou o título aí O pessoal tá Anotem aí o XP 940 pra cada um Beleza, a gente tava com 900 Fica 1840 Bota o storage XP Bota combate na floresta Esse 940 aí Alguém sabe aí Não Não, é 2700 Ah, 940 A gente pegou mais da medicina E aí, alguém vai chegar no doguinho O doguinho percebe que Ele tá vivo Respirando Muito fraco Ferido Cheio de ferida Eu consigo curar ele Ela Eu tenho 3 pontos de cura aqui Eu curo ele Eu consigo curar ele Tu tem ponto de cura de que, véi? Raça Ah De raça Tem ponto de cura de raça? Mão curadora Ah, pode ser então Vai, cura aí Eu coloco a mão nele E começa a luzinha Da mão de cura Vai acabar por aqui Vai, vai acabar por aqui? Vai É que eu quero saber Porque depois vou ter que ter Não, 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 não Mas jogar aqui um jogo Com o amigo meu Lembra como aqui Que era pra 7 horas Já trazer aqui? Que bom Beleza É Curou ele E vocês vão fazer o que? Só pra eu saber Eu vou se transformar Tudo mais Eu falo pra ele E vocês escutam barulhos vindo Vários outros bichos E monxos gritando Temos que sair daqui rápido Calma Me fala um lugar que eu conheço Vamos pra casa do Francis Peraí Eu ouvi o barulho antes de se transformar Então não vou se transformar não Eu olho pra ele Vocês querem ir pra casa do Francis? Eu tenho como levar Aquela pessoa que mandou a gente ir pra primeira missão Tudo bem Porque não tem Não é Não é 100% de certeza Que a gente vai cair literalmente lá Leve pra gente pra você 100% de certeza então Nossa O único lugar que eu vou fazer isso É o único lugar que eu não quero ir agora Não posso Pra algum lugar escondido lá próximo Que você conhece? Eu vou te levar pra um lado E eu vou teleportar pra aquele lado Que eu vi o Arash a primeira vez Aquele perto da sua casa Aquele perto da sua casa Muito obrigado Vini Pra me mandar pra um lago Seria bom Joga um teste de inteligência aí Vini Inteligência? Beleza Seria bom lutear o corpo do meu negócio Tu tem mais um, mais dois Deixa eu ver Mais zero Beleza Não é muita esperteza Trazer o combate de volta Pra sua casa não É então Eu queria levar pro Francis Mas a casa do Francis é perto E muito menos pra casa do Francis Que ele já disse Que vocês vão ter que se virar Se vocês voltarem Do jeito que ele é Vai tratar vocês que nem lixo E vai botar pra fudê Pensa numa cidade animal Pra onde vocês querem ir? Pensa numa cidade que você já teve Aí lá a gente se vira Ó, a gente viu uma cidade ali Depois das montanhas Mas tem que ser conhecido Num lugar E fora que tu vai ter que Chegar pra tua família e dizer É, eu não quero ir pra lá Eu não quero ir pra lá Tá, eu aponto pra ele Você consegue transportar pra aquela cidade? Eu aponto pra lá Eu tô olhando a cidade, Ana Consegue ver a cidade Mas teleportar pra lá Você só tá vendo lá Você não sabe pra onde você vai teleportar Você precisa de, em todo caso Teleportar em um lugar que você já andou antes A não ser que você veja o alto de uma torre E que ele quer portar pra lá Aí vocês vão levar dano pra queda Machido, você conhece alguma cidade Além da sua? Da sua de origem? Não, você não tá falando isso Não Você tá um urso Você tá grudinho Não, eu tô de silêncio Verdade Peraí, deixa eu olhar Magia teletransporte aqui Então, rapaziada E você tá muito longe Você não andou pro mapa aqui Você tá lá ainda Eu? Eu tô Ah, eu rebão Ah, eu Ah, não Ah, tá É que eu tomando Vou subir no ursinho E correr pra cidade Ah, eu não preciso literalmente ter passado E não caberia a todos vocês não É, pô O único bagulho que a gente tem que fazer é teleporte É outras pessoas Quer teleportar lá pra frente da cidade Dá pra teleportar Mas você nunca Você nunca foi lá Mas tem uma chance É, tem uma chance Você tá vendo de longe Você tá vendo de longe Mas tá tão feio E é um lugar onde você não segue de longe E é um lugar onde você não segue de frente Joga 3 de teste de dano Pera, 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 pera Se for naquela cidade Qual que seria a familiaridade que eu tenho com ela? Descrição? Zero Porque você nunca foi lá Visto uma vez É, seria Beleza, seria visto uma vez Não, não é a mesma coisa Porque se fosse descrição falsa A gente não cairia nela Beleza, eu vou tentar levar Eu vou falar Pode ser aquela cidade que a gente viu Antes disso eu vou usar a minha ação bônus Pra me curar Que eu tô vendo que vai dar merda Cura todo mundo, velho Cura todo mundo Ah sim, eu vou ter a cura do Furiko Cadê aquele bálsamo, filha da puta? E de repente Algumas criaturas já estão começando a chegar próximo de vocês Ah, eu vou usar o bagulho aqui, velho Eu vou rolar o decim aqui, rapaziada Boa sorte pra gente Nossa, mano Esse vinho é muito burro Ele não conhece nenhuma cidade, gente E vocês veem Que o bagulho tá ficando louco Foi bom, rapaziada Foi fora do alvo Mas fora do alvo Tipo, é o segundo melhor, rapaziada Tá do ladinho Beleza Me joga um D10 aí, por favor Eu levei todo mundo E o Daguinho Viva E você teleporta E no próximo episódio Saberemos onde a trupe teleportou Beleza Obrigado a todos que participaram Espero que tenham gostado E tchau, tchau Tchau Tchau, tchau